Bem-vindo a PrimalCraft! Aqui a gente vai ter a verdadeira experiência de uma vida na idade da pedra do Minecraft, com vários animais selvagens, sendo alguns deles pacíficos e outros nem tanto. Enfim, eu não vou dar muito spoiler dessa aventura, porque nem eu sei como ela vai ser ainda, mas a gente descobre isso junto. E, bom, como vocês viram no trailer agora há pouco, vai ser uma série interessante, né? Começando aqui na nossa sobrevivência primitiva, a Vugo PrimalCraft, que, aliás, queria fazer um elogio à minha mozão que fez essa skin da hora pra mim, ó. Ficou boa, né? Enfim, vamos começar aqui a nossa sobrevivência primitiva. Como aqui não tem nenhuma daquelas máquinas de duplicar minério, não é tão fácil conseguir diamantes ou recursos do Minecraft, a gente vai ralar um pouco. E, bom, a primeira coisa que a gente vai ver que vai dar errado é na hora que pega madeira. Se a gente quebra madeira, como vocês viram aqui, a gente leva dano, não dá pra pegar elas. Porém, essas bananas eu acho que dá, né? Dá? Ah! Aí, beleza, já temos nove bananas. E com isso a gente vai ter nossas comidas inicial. É bom porque, bom, isso é bom porque como aqui é um lugar primitivo, vai ter vários animais que eu não vou conseguir nem chegar perto de derrotar. Então, ter o que comer no início vai ajudar bastante. Ó, uma borboleta. Enfim, como aqui não tem nada que vai ser muito útil pra gente, vamos já partir pra aquele lado da floresta. Caraca, olha que legal nadando, ó. Sai as águas na tela. E a borboleta, suave? E, bom, a primeira coisa que a gente pode fazer em nossa sobrevivência primitiva não é pegar madeira, é fazer uma ferramenta de flint. Olha que legal. E a nossa primeira ferramenta que nós vamos fazer é a flint ratate. Acho que assim que fala, flint ratate. Pra fazer ela, é bem legal. A gente vai começar quebrando folhas. E, ó, dropou o primeiro aqui. Ih, não, dropou o Ceph, Ceph, mas não quer não. Aqui, ó, dropou o nosso primeiro graveto. E, querendo ou não, é os galhos da árvore, né? A gente tá pegando os galhos da árvore. Olha, pronto. Já temos 11 gravetos, já tá ótimo. E, bom, como vocês podem perceber, isso, querendo ou não, é uma sobrevivência mais primitiva do Minecraft. Não é à toa que se vocês olharem ali embaixo, a gente sente sede. E se você olhar um pouco ele pra esquerda, tem um coração. E ele é o nosso coração mesmo. Então, a gente sente frio e calor. E isso significa que tem estações do ano aqui nesse mapa. Então, basicamente, aqui pode chegar um inverno no qual, se a gente não tiver as roupas de couro de animal, a gente vai morrer de frio. Ou, se a gente chegar perto de um fogo, a gente vai morrer de calor. Enfim, ó. Agora que nós já temos graveto... Olha esse elefante! Agora que nós já temos graveto, vamos começar a quebrar os matinhos aqui do chão e ver o que a gente consegue. Beleza. Conseguimos bastante Plant Fiber e outro tipo de Plant Fiber. Os dois são a mesma coisa, só que são de outros mods. Bom, eu quero esse padrão aqui. E com ele, eu vou pegar os três Plant Fiber, vou fazer esse formato aqui e vou pegar um Plant Twine. Com ele, eu vou colocar ele aqui com um graveto aqui e a gente vai fazer a nossa Flint Ratat. Porém, falta o Flint, né? Então, vamos tentar pegar um pouco de Flint aqui, mas olha que legal o Javali. Espera aí, vamos chegar na calma que vai querer atar com a gente. É Javali isso aqui? Olha que bonitinho! Será que dá para domesticar ele? Eu queria muito ter alguns animais de estimação nessa série aqui. E olha a caverna, gente. Tem algum minério aqui? Não sei, mas ela está queimando umas gotas aqui, ó. Caraca, muito legal. Ó, gente, o que é isso aqui? É uma xixila. Caraca, mano. Onde que eu ia imaginar no mundo que tem uma xixila? E ela está dormindo. Olha que legal, né? Isso aqui é um raço. Isso aqui eu não quero não, sai. Olha que legal os animais, gente. Enfim, vamos sair daqui porque ali, não sei se vocês estão vendo, gente, mas ali tem um urso e o urso ataca a gente. Eu não tenho como derrotar um urso, então vamos pegar nossos... A gente começa a ver as nossas ferramentas, né? Aliás, dá para tomar água aqui assim? Dá. Ó, tomamos água do rio, mas eu acho que essa água ela não está limpa e tal, então não é muito bom ficar tomando ela. Enfim, aqui, olha. Estamos quebrando nosso cascalho, né? Ele vai dropar? Ele está dropando o Pile of Gravel. Beleza, quebrei vários aqui. Temos 24 Pile of Gravel. Com elas, eu venho aqui e faço vários blocos de cascalho e eu divido eles aqui, olha, em dois e assim a gente vai conseguir Silex, que é nada mais, nada menos que o nosso flint. E agora a gente vai começar a fazer a nossa primeira ferramenta. Com ela, a gente vem aqui no nosso flint, pega ele e começa a bater na pedra. Ele fica batendo o flint na pedra sem parar. Ó, virou, virou. Opa, opa, foi. Conseguimos um flint point, mas só deu um. Bom, significa que não deu certo, a gente vai precisar fazer outro. Tá, já está ficando de noite e a gente não tem nada. Gente, é o seguinte, do mesmo jeito que a sobrevivência aqui é primitiva, os mobs também são primitivos. Então é melhor a gente começar a pegar esse gravel logo e fazer uma das primeiras ferramentas. Então a gente não vai passar dessa primeira noite aqui nem ferrando. Tá, vamos lá, faz os gravel aqui. Faz os Silex aqui, né? E começa a bater aqui na pedra. Foi, foi. Conseguimos três flakes de flint. Boa. Com o flake de flint, um plant twine, a gente consegue fazer a nossa primeira ferramenta, que é o flint ratat. Com ele, a gente pode quebrar madeira e se defender de mobs. E pra ser sincero, agora é o meu maior medo, porque, tipo, tá de noite. Olha, olha, o javale atacando. Não, não. Vem cá, eu vou bater no javale. Para. Não. Droga. Sai, sai. Calma. Boa, conseguimos, conseguimos. Conseguimos as vísceras dele e a costela dele. Caraca, gente. Bom, vamos vindo pra cá, porque eu quero pegar outro tipo de madeira pra fazer nossas coisas. Vou pegar essa árvore aqui. Quando a gente vai pegar nossa árvore, eu vou contar pra vocês o que eu quero fazer hoje. Hoje o meu objetivo é a gente conseguir fazer a nossa primeira cama, uma fornalha e quem sabe uma pequena base, só pra gente ter onde morar. Bom, vamos comer essa maçã aqui, né? Recuperando sua fome. Tomar um pouquinho de água aqui do rio. Eita, gente! Pegamos água podre. Tamo com o quê? Pegamos sede. Nossa. Caraca, eu tô falando a gente tem que conseguir alguma fonte de água potável. Enfim, vamos sair daqui logo. Olha o esqueleto. Não, não, não. Corre, corre. Droga, me acertou. Calma, calma. Corre. Não! Come a banana. Tá, beleza. Tá bom, gente. Seguinte, eu subi nessa montanha aqui e eu acho que eu achei um lugar bom que dá pra gente morar. Ó, se eu olhar bem ali, ó, parece uma caverna. E, bom, eu acho que é um lugar ótimo pra gente começar a nossa vida. E também é bom por causa que ali do lado, ó, eu tô vendo uma vila de nativo. Eu quero explorar lá, mas não agora. Eu não sei se esses nativos vão ser pacíficos ou não, então, por agora, eu quero manter a distância. Ó, tem algum monstro diferente ali também. É um creeper. Ó, cobra! Não, sai, cobra. Beleza, se hidratamos. Ó, sai, sai, sai. Bom, aqui tem muito mob, então, eu acho que eu vou morrer se eu enfrentar qualquer coisa agora. Ficar longe de tudo. Olha o bichinho ali voando, gente. O que é aquilo? Bom, a lua já tá começando a sair da tela. Significa que tá começando a ficar de dia, ó. Já tá até mudando a cor pra esse lado. Tá, isso é bom. Bom, vamos pegar essa árvore aqui, então. Essa raiz aqui demora bem mais, então, eu acho que eu vou deixar ela por enquanto. Enfim, vamos pegar essa árvore aqui e vamos começar a vir pra cá. Eu quero achar algum lugar que a gente possa fazer nossa primeira casa. Olha o boi selvagem, gente, ó. Ele tá dormindo. Legal. Gente, que legal. Ó, eu consegui uma barata. Gente, tem um furão aqui. Eu quero domesticar esse furão. Como que consegue ele? Dá pra eu pegar ele no colo? Se alguém souber, comenta como que eu consigo esse furão aqui. Eu quero muito ele. Enfim, eu acho que ele não vai pra muito longe, então tá de boas. Vamos subir aqui, que aqui foi o único que a gente marcou pra fazer a nossa casa, né, gente? Viu essa montanha aqui, a gente ficou bonita. Beleza, eu achei aqui muito bonito. É bem diferente, olha. Tem o furão lá embaixo que eu quero domesticar. Pra lá tem galinha. Aqui tem outra galinha. Tem uma colmeia. Tomara que as abelhas dão ataque, né? Também tem os boi. Caraca, eu gostei daqui, eu gostei daqui. Eu quero morar aqui. Opa, que isso? As abelhas atacam. Tá bom, a gente vai ter que dar um jeito nessa colmeia aqui depois, mas não agora. Beleza, essa caverna é a que eu quero pra minha casa. Só que... Não, não, não. Eu tenho que espantar aquele creeper e aquele esqueleto. Tá vindo? Tá. Pronto. Agora que o creeper tá ali, só tem um esqueleto. Tá bom, gente. Tava vendo aqui, pra gravitar ou um porrete ou uma lança. E, gente, eu acho que dá pra usar a lança. Cadê? Ó, a gente já tem as coisas pra fazer ela. Beleza. Com a lança, eu acho que vai ser bem mais fácil atacar o esqueleto. Sai! Não, eu errei! É, eu acho que eu devia ter apostado no porrete. Meu Deus, corre. Não, não, não. A gente vai morrer. A gente vai morrer. Eu vou comer um inseto. A gente não tem mais o que comer, gente. Bom, enquanto a gente não consegue cuidar da nossa saúde e nem pegar a nossa casa, vamos dar o início aos nossos materiais básicos. Porque daí a gente, pelo menos, pode ir pra casa um pouco mais forte, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é uma crafting table. E pra fazer ela, não é só pegar a madeira e refinar e colocar aqui. Até porque nem dá pra refinar a madeira. Tipo, é muito primitivo mesmo aqui. Pra refinar a madeira, é um pouco mais complicado. Porém, pra fazer a crafting table, dá pra gente colocar uma madeira aqui e a nossa flint ratate. E com ela, a gente vai cortar uma parte da crafting table, que vai sobrar até aqui, ó. Ó que legal. Sobrou essa parte aqui da madeira que a gente arrancou ela e com isso a gente fez a nossa crafting table. Ó que legal. Bom, a gente precisa de algumas coisas básicas, como a nossa cama que eu comentei, que pra fazer ela eu vou precisar de muito mato seco, que a gente vai precisar de um drying rack, que vai precisar de serrote, vai precisar de madeira, vai precisar de muitas coisas, galera. Bom, vamos começar com a primeira coisa. Pra fazer tábua de carvalho, parece que dá pra fazer com graveto. Dá pra fazer com graveto. Tá bom. Vamos pegar um pouco mais de graveto, então a gente precisa de três tábuas pra fazer a nossa cama. Temos as três madeiras aqui que a gente vai precisar. Agora, a gente tem que fazer o nosso tete. Que pra fazer o tete, pra quem não sabe, o tete é basicamente uma palha seca, né? Pra fazer ela, a gente vai precisar de um plant fiber que a gente já tem ou tem como fazer e um drying tete. Que pra fazer ela, a gente precisa de um fresh tete, que basicamente é rush stain ou grama. E rush stain é nada mais, nada menos que esse mato aqui, ó. Esse mato seco aqui, ó. Então a gente vai ter que pegar um montão desse mato seco. Pronto, peguei bastante. Gente, vamos ter que fazer um plant twine aqui também, né? Vamos colocar ele aqui e vamos rodear. Vai funcionar? Não. Ah, verdade, não é assim. Eu tenho que pegar os matos secos, fazer bastante fresh tete. Deu pra fazer dois só? Ah, não, tem que fazer assim, olha. Pronto, fizemos 20. Bota esses 20 aqui, olha. Um plant twine. E com ele, a gente vai conseguir o wet tete, que é palha molhada. Nada mais, nada menos que palha molhada. Então, em vez da gente pegar a palha molhada, vamos secar ela primeiro, né? Pra secar ela, a gente pega essa palha que a gente já tem e coloca num drying rack. Pra fazer o drying rack é um pouquinho mais complicado. Vamos precisar de uma flint hand sal. Tem como fazer ela? Tem, boa. Pegar a nossa flint hand sal aqui, né? E vamos cortar um graveto no meio. Cortando o graveto, a gente vai ter dois wood pins. Agora, a gente tem que cortar madeira. Vai ter que cortar várias vezes, ó. Vai pegar a... Vai cortar a madeira no meio pra virar laje. Vai cortar a laje no meio pra virar wood team. E vai cortar ele de novo pra virar o axlet. Temos quatro axlet agora. Vamos também pegar um pouco de graveto aqui, olha. Vamos fazer mais madeiras. E com isso, a gente consegue fazer o nosso drying rack. Bom, já tá ficando de noite. Já passou um bom tempo. Vamos ver se aquele esqueleto saiu de perto da nossa casa pra gente poder ficar nela. Aí, galera. E quem tá gostando do vídeo aí e quer apoiar a nova série, não esquece. Deixa o gostei aí no vídeo. E quem tá na estreia, eu quero ver vocês mandando um coração agora no chat ao vivo se vocês estão gostando, hein? Enfim, ó. Estamos aqui na nossa caverna. Pra nossa sorte, ela tá vazia. Não tem nenhum bicho aqui. Então, bom. Vamos colocar o nosso drying rack aqui porque aqui, olha, é a luz do sol. Nesse caso, não que agora é noite, né? Mas... Vocês entenderam. Vamos colocar aqui, olha, quatro, que é o máximo que dá do nosso fresh testing. E agora, a gente espera que com isso eles vão derreter. E olha o nosso furão. Ele veio pra casa aqui já. A gente tem que prender doméstico ele urgente. Bom, deixa eu ver se consigo fazer mais um drying rack pra acelerar esse processo. Bom, tô pegando aqui os itens. Eu acho que vai dar. Ah, vai dar. Pronto. Bom, esse processo aqui ele vai demorar um pouco. Enquanto isso, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou atrás de fazer a nossa primeira picareta. Vai faltar a fleca de flint, então eu vou ter que pegar cascalho. E com isso, a gente vai poder pegar pedra pra fazer uma fornalha. Bom, eu vou ficar comendo carne crua nesse meio tempo aqui. Por mais que eu ache que não seja a melhor coisa se fazer, porém, é o que dá pra gente fazer. E eu vou descer lá no lago de novo e vamos atrás de flint. É bom que lá a gente pode tomar água também, né? Mas o que eu queria mesmo agora era conseguir achar alguma árvore de comida. Também dá pra tentar matar esses bois selvagens aqui, mas ele vai dar carne crua, então não vai adiantar de muita coisa. Ó, tem um laguinho aqui, olha. Tem bastante flint. Vou tentar pegar. Tomara que aquele esqueleto ali não veja a gente. Ah, ele viu. Ele viu. Corre. Caraca, gente. Eu vou ter que deixar de lado aquele flint. Meu Deus do céu. Gente, como eu não tenho mais nada o que comer e eu tô morrendo, eu acho que eu vou ter que matar algum animal. Bom, aqui tem uns peixes. Vamos tentar atacar eles porque eles são os bichos mais fracos daqui, eu acho. Pegamos o primeiro peixe aqui já. Desculpa, peixinho. Ai. Boa. Ó, pegamos o osso do peixe também. Gente, quase quei numa caverna. Meu Deus, eu tava aqui matando os peixinhos e tem uma caverna aqui. Olha isso. Não, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Beleza, pegamos bastante cascara aqui. Agora é só a gente ir lá na nossa caverna e começar a bater eles na pedra. Pra nossa sorte, ele tá começando a ficar de dia também. Bom, vamos ficar batendo aqui nossos flint, né? E quase todos deu flake de flint. Só um que não. Bom, dá pra fazer nossa picareta agora. Dá. Nossa, ainda bem, gente. Bom, eu não vou pegar pedra aqui da nossa base, né? Porque ainda não sei como que eu vou usar ela. Vamos pegar pedra de outro canto. Nossa, eu preciso de água urgente. Tá, aqui tem. Será que a água daqui é potável? Aqui parece uma caverna mais limpa. Não, não é. Mas vamos aproveitar que a gente já tá aqui e vamos pegar um pouco dessas pedras, vai. Tomara que não desabe tudo aqui. E galera, vocês estão vendo o trabalhão que deu pra gente conseguir chegar ao nível de pegar pedra, mano? Isso aqui é a verdadeira sobrevivência primitiva. Eu acho que é uma ideia muito legal, então eu espero que vocês apoiem essa série aqui no canal porque pra mim tá sendo uma coisa bem divertida. Vale lembrar também que o criador desse modpack é o meu amigo Carlinhos e o link de download do modpack vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Tá bom, já peguei algumas pedras. Eu acho que não tem mais muita coisa pra gente pegar aqui fora. Eu queria achar carvão, mas eu não sei se a gente vai ter sorte. A gente tá achando peritior aqui. Eu pensei que era ouro, mas não é não. Ó, aqui tem uma caverna. Será que eu acho carvão que isso? Ó, aqui tem outra caverna. Vamos ver se ela aqui tem uns carvões mais fáceis. Ó, já tem minério de ferro. Eu consigo quebrar minério de ferro aqui? Ó, eu consigo, mas se eu não me engano não dá pra esquentar esse minério de ferro ainda. Não tenho certeza sobre. Bom, não tem nenhum carvão aqui. Eu só queria carvão. Gente, caraca! Ai, ainda não derreteu. Meu Deus do céu. Bom, vindo aqui em casa eu fiz algumas coisas legais. Eu fiz uma fogueira. A gente vai ter iluminação. E vamos fazer uma fornalha também. Bom, por agora eu vou colocar a fornalha aqui, mas eu tenho que tomar muito cuidado com ela. Meu Deus, eu queria acendir ela. Pelo fato da fornalha gerar calor. Ó, ó, ó. Isso que acontece quando a gente chega perto. E a fogueira, ela faz a mesma coisa, porém ela ilumina. Mas a gente nem tem como acender a nossa fogueira ainda. Então vamos ficar de boa com ela aqui. E olha, só porque eu falei secou aqui os primeiros quatro. Que ótimo, gente. Ó, secou mais um aqui. Bom, eu acho que já já vai secar o resto aqui também. Quer saber o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou tentar matar algum animal. Não, seria melhor ter um porrete, né? Tá bom. Eu acho que eu vou fazer esse porrete aqui, o Flint Workblade. Pra fazer ele, eu vou precisar de mais um Plant Twily. Eu vou ter que pegar o nosso Flake de Flint e vou ter que bater ele pra gente conseguir Flake de Flint Point. E eu acho que a gente tem tudo agora. Deixa eu ver. Não, vai faltar um graveto e dois Flakes de Flint. Vamos lá embaixo pegar. E ó, já secou aqui. Tá, beleza. Vamos descer aqui então, ó. Vamos tomar um pouco de água. Tá precisando. E bom, aqui tem vários animais. Eu tava pensando em matar eles, mas eu não sei se vale a pena. Bom, eu vou pegar um pouco mais de cascalho. Bom, esse animal aqui eu vou matar porque eu sei que ele mata os outros animais. Borta aqui. Droga, eu não consigo mais correr, gente. Bom, consegui matar ele aqui. Dropou couro, comida, dropou tudo que a gente precisa. Vamos ter que comer uma das carnes dele crua. Aí, só pra gente conseguir andar mesmo. Pegar um pouco de Flint aqui, né? Beleza, conseguimos fazer 14 Gravels, que vai dar pra fazer 7 Flints. Tá mais do que ótimo. Vamos pra casa, gente. Eu acho que a nossa fogueira a gente ainda não vai conseguir acender hoje. Porém, o resto vai dar pra fazer. Quer ver, gente? Vamos colocar aqui, ó, nossas carnes pra esquentar. Dá pra colocar essa madeira aqui? Dá. Vamos colocar essa daqui também. Vamos colocar essa madeira aqui também e essa daqui. Vai, pronto. Acho que tá bom. Agora, aqui nessa parte, a gente vai vir pegar o nosso tete, né? Pegar um Plant Twine e vai rodear com esse Dry Tete. Não é Plant Twine? Plant Fiber, nossa. Quebramos as gramas aqui, ó. Pegamos um Plant Fiber. Vamos colocar ele aqui no meio e com isso a gente vai ter quatro tete. Vamos pegar os tetes, passar aqui embaixo. Bom, eu vi aqui, ó, se eu pegar o mocerrote e colocar madeira bruta, ele vai virar quatro tábuas de carvalho. Vamos pegar as tábuas, vamos passar aqui, olha, com nossos tetes e a gente vai ter a nossa cama de palha seca finalmente. Bom, eu vou colocar ela aqui pra gente dormir de boa por enquanto. Vamos marcar nove pontos de spawn e daí quando for de noite a gente pode dormir. Já que na nossa fogueira a gente finalmente esquentou comida. Nossa, é a primeira vez em mais de 40 minutos de jogo que a gente já tá gravando aqui que a gente come comida de verdade. Agora também falta a gente mexer com a água potável. Enfim, tem muita coisa pra fazer ainda. A gente nem é capaz de acender uma fogueira. Então significa que a nossa jornada só tá começando e a gente tem muita coisa pra fazer nos próximos episódios. Mais um dia vivo, tamo bem. No último episódio pra cá eu deixei alguns matos secos aqui secando, porém nada deles evoluiu ainda e eu tava pensando em uma coisa que seria muito bom a gente fazer. Que eu quero, eu nem sei se dá pra fazer na realidade, né? Vamos ter que tentar aqui. É que eu queria fazer um baú pra guardar nossos itens. Ah, dá sim, dá sim. E olha, é tudo diferente a textura do baú. Só tomara que ele não queime por estar perto da fornalha, né? Tem mais algumas coisas que eu queria fazer hoje e uma delas é fazer a nossa casa na caverna aqui finalmente. Mas antes eu vou precisar de várias coisas. A primeira que eu tava pensando é a seguinte. Se vocês olharem, a gente não tem ferramenta de combate porque a gente atacou a nossa lança pra lá outro dia. Eu acho que não dá pra recuperar ela. Vamos dar uma mandada. Mas eu duvido que a nossa lança ainda esteja aqui. É, realmente, pra cá é bem diferente. Eu não caguei pra esse lado aqui. Ó, ali tem uma cobra. Eu não vou procurar minha lança lá, então... É, eu acho que a gente pode sobreviver sem a nossa lança mesmo. Enfim, eu nem quero ficar andando muito aqui porque se eu ficar com fome eu literalmente eu não vou ter o que comer. Aliás, olha que gato fofo. Oi, gatinho. Ai, olha só. Acabou de secar quatro matos. Vamos pegar eles aqui já e vamos guardar e colocar mais pra secar. Pronto. Beleza. O primeiro item que eu queria tentar fazer hoje era uma pá de flint. Eu acho que eu tenho as coisas aqui pra fazer, hein? Deixa eu tentar fazer aqui uma pá de flint. Vamos ver. Vai faltar um flake de flint, né? Se bem que eu tenho bastante flint aqui no inventário dá pra eu bater até dropar um. Aí, foi. Boa. Temos a nossa primeira pá. Eu queria fazer também outra lança, gente. Por causa que eu me senti inseguro não tendo mais lança. Bom, deixa eu fazer aqui dois twines. Colocar um graveto aqui e um flake de flint point, né? Boa. Temos outra lança. O motivo de eu estar querendo fazer uma pá é que hoje eu queria tentar pegar um pouco de areia pra tentar fazer vidro e assim a gente fazer potinho. E com os potes a gente vai pegar água e vamos esquentar ela porque toda vez que eu tô tomando água eu tô ficando com sede porque a gente tá tomando água suja do rio. E se a gente esquentar a água ela vai tirar todas as impurezas e assim vai se tornar uma água boa pra se tomar. Não é, boi? Olha só. Eu tomei uma gota de água e já tá toda podre o negócio. Enfim. Vamos ver se capar agora as areias vai dropar certinho. Dropou duas areias e ó, dropou sílex também. Que bom. Bom, vamos quebrar um pouco aqui. Ó, gente. Eu achei uma aranha aqui. Pera aí. Dá pra comer ela? Ah, deu veneno. Não, já passou. Já passou. Pera aí. Então cavando aqui dá pra conseguir comida. Bom, eu sei que eu tô conseguindo muito flint. Isso é bom. Ó, dropou um besouro, um escorpião, dropou outra aranha. Ah, isso é bom. Será que com cascalho ele vem o cascalho inteiro também? Ele vem o cascalho inteiro em vez de vir aqueles negocinhos. Nossa, isso é muito bom, gente. Vamos aproveitar que a gente tá com sorte. Não tem nenhum mob atacando a gente. A gente tá conseguindo tudo que a gente quer aqui. Sai, aranha. Aranha não, é cobra. Vamos tentar aproveitar e achar carvão. Eu tava muito interessado em conseguir carvão hoje. Caraca, gente. Olha, tem um tubarão aqui, ó. Nossa, tomara que ele não tente tacar a gente aqui. Nossa, ele tem umas frutas. Eu queria aquelas frutas. Será que dá pra andar rapidão sem o tubarão pegar a gente? Eu vou tentar. Calma. Não, 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 não. Beleza, deu tudo certo. Ele não atacou a gente, mas agora ele tá de olho aqui, ó. Eu vou tacar a minha lança nele. Não, não vou não, não vou não. Gente, se vocês quiserem que eu tente tacar um tubarão, comenta aqui no vídeo. Beleza, tem uma árvore aqui e ela é uma madeira da jungle, né? Mas o que é isso daqui? Tá muito alto, eu não consigo alcançar. Mais pra cá, tem uma floresta. Será que aqui vai ter algumas coisas pra gente comer? Eu tava interessado em achar mais algumas árvores de banana, igual a gente achou da última vez. Bom, eu não tô vendo nenhum tipo de comida aqui. Porém, isso daqui é uma caverna, então... Vamos ver se a gente acha algum carvão antes que o sol se ponha, que nós temos que voltar pra casa logo. Essa caverna é muito estranha. Tem umas pedras aqui, tá bom? Eu tenho que tomar cuidado que eu não tenho nada pra iluminar. Eu não tenho nada. Não tem nada aqui. Vamos sair antes que dê problema. O engraçado é que bastante vezes que eu tô andando aqui nesse deserto. Eu escuto barulho de cobra, mas eu não acho nenhuma. Eu não sei se a cobra consegue entrar na areia ou se ela é da cor da areia. Tá, gente, eu achei umas coisas aqui atrás, mas antes vamos tomar um pouco de água, né? Pronto. E vamos ver o que eu achei aqui, olha. Eu achei pedra, eu achei minério de cobre. Eu acho que a gente não consegue fazer nada com ele ainda. Eu nem tenho o porquê pegar. Porém, aqui é um lugar que pode ter carvão. Ó, tem... E tem diamante também. Só que o diamante eu sei que a gente não consegue pegar. Pera aí, será que eu vou conseguir esse pulo aqui? Ih, foi. Ó, se eu quebrar o diamante aqui, eu tenho certeza que ele não vai dropar. Diamante tá muito distante da gente, a gente tá muito primitivo ainda. Bom, mas aqueles carvões eu consigo pegar, eu acho. O problema é que, como vocês estão vendo, já tá de noite, aqui é uma montanha nevada. A gente tem que tomar cuidado que, ó, conforme eu vou me mexendo, vocês vão percebendo que vai sair da minha boca umas partículas branca, né? Isso aqui é neve. E do mesmo jeito que a gente sente calor, a gente pode sentir frio, então tem que tomar cuidado. Mas tá tudo bem, a gente já conseguiu achar uns carvões pelo menos, a gente tava procurando desde o último episódio. Agora a gente pode ficar mais de boas. Tá, eu acho que cinco carvões já vai dar. Até porque ele tá de noite, eu quero ir embora. Ó, não sei se vocês conseguem escutar, mas tá um barulho de ventania aqui. Gente, não sei se vocês conseguem ver, mas bem aqui no canto da tela tem alguma coisa estranha. Eu não sei o que que é, mas eu não quero ver porque tem uma zareia ali perto. Quer saber? Vamos pra casa logo, vai. Isso aqui não tá mais seguro, não. Não, 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 que isso? Não, corre. Não. Não. Que isso? A vila dos nativos atacou a gente do nada. Eu preciso de alguma coisa pra poder comer e recuperar minha vida urgente. Olha ali, ó, pegando fogo. Caraca, gente. Morremos por um creeper do nada. Vamos aproveitar e vamos dormir pra recuperar nossos itens. Droga, eu não queria morrer, gente, porque eu não sei se eu conversei com vocês sobre isso, mas o Monty Pack tá com uma configuração que se eu morrer três vezes, o mundo acaba. Eu não renasço mais. E é por isso que morrer é uma coisa tão ruim e eu tava evitando ao máximo. Isso significa que a gente só tem duas vidas agora. Bom, vamos aproveitar que a gente já tá aqui agora e vamos pegar um pouco de argila que a gente vai precisar de argila ainda hoje também. Tá, vamos pra casa antes que a gente arrume mais problemas. E eu vi vocês comentando no vídeo que esses toquinhos de árvore que eu não consigo quebrar porque eles demoram muito parece que tem chance de nascer uma árvore nova. Então vamos ver se vai nascer com o tempo. Bom, vamos aproveitar que chegamos em casa. Vamos esquentar essas carnes aqui. Deixa eu colocar esse graveto aqui. Ah, eu tenho carvão, né? Eu posso usar um carvão. Boa. E também vamos esquentar um pouco de areia pra fazer os nossos vidros. O único problema é que como eu sei que essa é uma fornalha primitiva eu não sei se vai demorar mais pra esquentar as coisas. Bom, o nosso escorpião é uma coisa não dá pra esquentar pelo jeito. Ó, eu vou colocar quatro areias eu acho que já vai ser suficiente. Porém, olha o tempo que vai demorar pra esquentar. Eu vou deixar mais um carvão aqui por precaução. Enquanto isso vamos aproveitar as nossas argilas e vamos tentar fazer uma tesoura. Ó, funcionou. Agora a gente vai precisar esquentar essa tesoura porém a nossa fornalha tá sendo usada agora, né? Então eu vou ter que esperar. Nossa, tá demorando, né? Gente, eu acho que nosso carvão vai acabar acabando. Eu tenho um plano pra gente conseguir fazer mais carvão. O que a gente vai precisar agora então é pegar bastante madeira. Se eu não me engano tem um jeito da gente fazer carvão vegetal de forma primitiva aqui no modpack. E com ele a gente vai conseguir literalmente ter mais carvão usando madeira. A gente pegou quase 20 madeiras. Eu acho que vai ser mais do que o suficiente. Vamos pra casa. Tá, já estamos em casa aqui e eu tava dando uma pesquisada pra gente conseguir fazer o nosso carvão vegetal é mais ou menos assim, olha. A gente vai pegar uma madeira e vai clicar com o direito com a ratate nele. Ok, tá vendo aqui é um pouco mais complicado. A gente vai ter que vir aqui fazer uma flint work blade porém a gente não tem os recursos pra fazer ela, né? Tá. Vamos ter que fazer um pouquinho mais de flint flake bater nossos flint aqui, né? Beleza. Consegui. Deixa eu ver se vai dar pra fazer agora. Vai faltar um flake de flint point que nós temos aqui. Vai faltar um plate twine que daí é só a gente quebrar os matos. Que por sinal eu lembro de ter quebrado. Eles se espalharam de novo. Enfim. Fizemos aqui a nossa flint work blade e olha que legal agora. Bota uma madeira no chão shift click nela. Pronto. Tiramos a casca dela. Agora tirando a casca dela a gente vem com a ratate clica com o direito até ela virar split walk log. A gente vai ter que fazer isso algumas vezes. Pronto. Tiramos a casca delas todas. Conseguimos um pouco de walk bark que serve como combustível. Então vamos colocar eles aqui por enquanto. E também conseguimos bastante split walk log. O split walk log a gente divide ele aqui certinho por nove e consegue fazer walk log stacks. e como a gente tem bastante aqui vamos fazer só mais um pra encaixar certinho a conta. Nossa eu peguei de primeira né vocês viram? Pronto. Agora a gente vem aqui crafita uma tocha e tem que ser rápido porque as tochas apagam pra quem não sabe. E vamos cavar uma área aqui ó. Vamos colocar uma duas e três madeiras. Boa. Agora a gente vai acender as três. vamos tampar elas e vamos deixar algum indicador pra gente saber que tem que voltar aqui. Pareceu uma tocha aqui. E daqui um tempo quando parar de sair fumaça daqui a gente volta e pega as nossas madeiras virando carvão vegetal. Opa não fez um barulho acho que já pode ir. Essa daqui ainda não. Vamos esperar aqui porque a gente tem que esperar a madeira virar carvão vegetal logo porque senão ele vai virar só poeira. O problema é que tá demorando e eu tô com sede. Enfim gente aproveitando aqui que estamos esperando o carvão esquentar ó. Não esquece deixa gostei no vídeo aí vamos tentar bater 5 mil gosteis e comenta aí se vocês estão gostando da série tá bom? Ah gente tá demorando muito eu acho que vou dormir vou tentar ver quando eu acordar eu acho que não vai dar problema. Ué? O galo deu bom dia pra gente? Nada ainda? Tá bom. Enquanto isso deixa eu ver como que tá o nosso vidro a gente conseguiu dois vidros né? Putz isso é bom. Com o vidro a gente faz glass chunk não entendo muito bem o porquê e com a glass chunks a gente consegue fazer o nosso frasco de vidro. Vamos descer e pegar duas águas pra fazer água potável lá. Au, au, au olha aqui perto de casa tem uma fonte de água. Beleza. Vamos. E agora na teoria é só a gente vir aqui com o nosso carbone vegetal e esquentar as nossas garrafas d'água e com isso a gente vai ter água potável. Ó, uma já foi agora tá esquentando a outra opa, opa, calma muito calor, muito calor calma. E uma última coisa que a gente vai precisar fazer ainda hoje vai ser esquentar um minério de ferro. Nós vai ter que fazer essa loucura aqui por mais que vai ser um desperdício do caramba nós vai ter que esquentar. E bom, esse fair grade coal que a gente fez aqui ele não tem muita utilidade. Então vamos usar ele pra esquentar combustível mesmo. Enfim, ó o nosso ferro tá terminando de esquentar já na realidade tá na metade, né? Vamos tomar nosso primeiro gole de água potável? Caraca. É bem legal não ficar com sede quando pega alguma coisa. Aqui não foi ainda, gente. Por que será que tá demorando tanto? Ó, o nosso ferro já tá quase esquentando, hein? Será que vai? E foi! Beleza. Caraca, nossa. Gente, sentou uma barra de ferro e deu uma única pepita de ferro. Meu Deus do céu isso é horrível. Não, mas tá tudo bem. Vamos esquentar nossa tesoura aqui que a gente vai precisar dela também. Eu já imaginava que provavelmente ia dar uma pepita mas eu tenho um plano pra essa pepita de ferro que é o seguinte a gente bota um graveto aqui uma pepita aqui beleza. Gente, eu queria fazer um teaser mas o teaser ele não usa ponta de ferro ele usa bloco mas pelo menos a gente consegue fazer o teaser de pedra que serve pra outra coisa mas também vai ajudar a gente. Pronto, pegamos a nossa tesoura aqui e bom, como vocês perceberam eu tô fazendo os preparativos pra fazer a minha casa e vai ser bem aqui mesmo vai ser uma casa na caverna e só falta um único item pra gente conseguir fazer a nossa casa que é nada mais nada menos do que três lãs então daqui a gente tem comida e água agora é só a gente ir atrás de uma ovelha terminou aqui, será? Boa, terminou gente demorou, mas foi, hein? Bom, eu não tenho terra aqui pra tampar então por enquanto eu vou deixar a cascalha aqui tá bom, agora a única coisa que a gente tem que fazer é sair andando atrás de ovelhas além de ficar pegando esses white fleas que a gente tá pegando aquelas cabra eu acho que é cabra a gente vai ter que pegar também bastante cana de açúcar então vamos aproveitar que estamos aqui já caraca, eu tô passando atrás da vila dos nativos, gente vamos nadar por aqui que é mais rápido do que ir andando gente, tô fazendo as contas aqui eu preciso de mais uma cana de açúcar e eu vou precisar de mais três desse white fleas aqui beleza, galera tamo aqui já passou um certo tempo é, eu voltei pra casa vocês não vão até comendo os canas aqui porque eu plantei as nossas canas dormi e oi, oi, vem cá vem cá, dropa duas por favor doze, boa vamos pra casa vamos ver se nossas canas crescer e se elas tiver crescido a gente já vai ter o suficiente pra fazer as nossas leis vai ser muito bom e gente, eu vi aqui bugou e sumiu um dos nossos potinhos de água a gente vai ter que dar algum jeito pra conseguir fazer mais potes de água agora bom, vamos esquentar esse daqui por enquanto já vai ser bom e ó, foi aqui que eu plantei as nossas canas vamos ver se cresceu cresceu, né ah, cresceu, cresceu boa vamos comer uma barata, gente vamos comer uma barata nossa, olha que legal vou comendo tudo que dá veneno que eu lembro escorpião, dá o que? nada e besouro besouro dá veneno bom, mas tá recuperando a vida, né o que importa uma água nós esquenta aqui, ó que nós tem uma aí, boa agora o que a gente faz é pegar nossas canas aqui assim, olha vamos fazer quatro vezes esse wicker aqui faz ele virar três blocos de wicker e passa o nosso white fleece aqui, olha boa, conseguimos três lãs com essas lãs eu venho aqui faço madeira que eu venho aqui, ó faço graveto passo pra cá passo as lãs aqui e com isso a gente tem um pincel bom, esse pincel funciona mais ou menos assim é bem legal ó, vamos supor que eu queira pintar esse bloco aqui pode ser 16x16 se eu quiser fazer um um sorriso, vai pronto funciona mais ou menos assim porém, eu queria fazer uns desenhos mais tipo, era das cavernas na nossa casa acho que vai ficar bem legal opa ai meu deus seguinte vamos vir aqui vamos fazer mais uma tocha dessa vez não vou apagar ela e olha que legal na teoria era pra acender nossa fogueira mas não tá indo porque eu não sei porém o que a gente vai fazer agora é literalmente entrar numa timelapse fazendo a nossa casa enfim vai ser legal espero que vocês gostem vamos lá beleza gente tamo aqui em outro dia já demora muito principalmente a fornalha meu deus do céu isso é muito primitivo mesmo seguinte já saiu o primeiro episódio de primocraft e eu gostaria de agradecer porque a gente conseguiu bater a meta de 5 mil likes caraca tô muito feliz muito obrigado a todo mundo assistindo tá gostando da série e bom se tiver o vídeo saindo na estreia nesse exato momento eu gostaria de agradecer ao Kyson e Sanka são as duas pessoas que viraram membros durante a estreia então muito obrigado pelo apoio e se você tá vendo a estreia no exato momento quero ver o celular J500K e um coraçãozinho pra apoiar que a série tá dando certo caraca que satisfação né enfim antes da gente continuar nessa construção que tá quase no final eu vim aqui com vocês pra fazer as coisas junto agora por causa que aquela parte que era a parte mais lerda tinha que ser por timelapse agora esse resto aqui já dá pra fazer sempre vamos pegar água aqui né vamos esquentar essa água pra gente ter água potável pra tomar né aproveitando gente fiz um mini caminho aqui ainda não tenho certeza sobre mas é bem limitado esse negócio de caminho aqui então foi difícil fazer mas foi esses daqui coloquei nossos drawing hacks aqui ó nossos vararzinhos aqui né aqui ó bem no canto bonito cara eu tô gostando do resultado aqui tá ficando bem legal pra quem não tá ligado esses me blocos foi tudo feito com tizel e tanto que aqui tá com defeito eu vou pegar mais pedra depois só que agora não enfim e por agora vamos colocar aqui ó essas três águas pra esquentar eu tenho pouquíssimos carvão agora tá começando a acabar nossas coisas tanto que eu tô usando até madeira aqui pra vocês verem enfim vamos esquentar essas águas depois essas comidas pra gente ter o que comer só vou pegar essa primeira água aqui que eu já tô com sede né aí boa tá bom o próximo passo da nossa caverna que tá chegando nos últimos já estamos quase terminando a nossa casa tipo ó a forma inicial dela é claro né é proteger a nossa cama e a forma que eu tava vendo de proteger é bem legal eu vou precisar de uma madeira vamos vir na crosscraft em tempo aqui né pega a madeira no serrote coloca ela aqui eu vou fazer mais uma na real também bota ela aqui e bota no serrote de novo vai dar laje pega todas as lajes e divide de novo vai dar walkwood team slab é uma slab finíssima pega tudo faz em walkslash pega walkslash divide por 4 e vai dar walkwayto é ele que nós quer mesmo gente e com ele a gente vai ter os paredes do nosso quarto aliás eu descobri um item chamado fireball pra craftar ele é bem fácil é dois gravetos e um plant twine olha que legal que ele faz gente se eu seguro aqui ó taca fogo e é bom que tipo eu lembro se essa tocha que tá apagada ó apaguei a tocha apaguei a tocha eu venho aqui ó aí foi ele acende as tochas novamente isso é muito bom porque eu descobri que se a gente entrar na água as tochas apagam então caraca isso é útil enfim agora é só a gente fazer nossa casa então vai vir até aqui com 3 de altura eu preciso colocar os blocos aqui mas a fornalha não vai desligar só pra colocar os blocos sabe tá uma coisa engraçada na nossa casa é que a gente não pode usar fornalha enquanto for dormir isso é bem legal mas em algum caso se eu precisar eu coloco as fornalha aqui mas é que agora ficou tão bonito aqui e bom pros tetos eu fiz errado era pra colocar o aquislat aqui então vamos tirar essas madeiras e vamos colocar esse aqua weight aqui é gente às vezes nós erra vou ter que fazer mais o aquislat agora pronto aqui ó com esse aquislat agora vai funcionar aí foi ó gente não acabou ainda nossa casa calma que não acabou ainda tem mais coisa ok temos um problema quando a minha fogueira quebrou eu não lembro se eu peguei ela ou se ela só sumiu mas vou ter que fazer outra fogueira madeira e cabostone né cabostone eu tenho aqui madeira eu vou ter que pegar aliás gente tem mais uma coisa que eu descobri porém eu acho que eu não vou utilizar sinceramente eu acho que é uma coisa que não é primitiva vou mostrar pra vocês se eu vier aqui na árvore e segurar o aspas quando eu quebro a árvore ele dropa a árvore toda sinceramente eu acho que isso não é uma coisa justa então eu não vou usar isso bom agora acabei de usar né foi pra mostrar eu acho que é uma coisa que foge um pouco do bagulho primitivo então eu vou evitar gente aproveitando que esse vídeo tá sendo em modo estreia eu gostaria de aproveitar e pedir pra todo mundo comenta algum nome que vocês acham que a gente pode dar pra aquele furão que a gente encontrou no mapa ou pra outro não sei eu queria muito ter um furão que eu achei ele muito bonitinho porém eu ainda não pensei em nenhum nome pra ele então comenta em algum nome aqui vai dar bom antes de utilizar nossa fogueira eu tenho que ver onde eu vou colocar ela na primeira versão que eu fiz nessa casa aqui eu havia colocado ela bem aqui e ficou bonito mas eu acho que colocando ela aqui fica muito perto da cama então eu acho que eu vou colocar nossa fogueira aqui então antes disso vamos criar um 16 por 16 aqui ó vamos só baixar um pouquinho a capacidade vamos fazer um montão de risco aqui olha vocês vão entender vocês vão entender ó se você passar um montão de risco aqui ó vai parecer que tá tudo queimado o chão né então a gente vai botar a fogueira aqui ó agora a gente vem aqui de novo com o bagulho cinza e vamos passar um pouco desse lado assim ó tipo assim ó cara esse mod aqui da gente poder pintar o chão assim é uma coisa mais legal que eu achei nesse Minecraft primitivo aqui ó gente ó não ficou a melhor obra de artes do universo mas eu acho que tipo ele passa um pouco das cinzas aqui da nossa fogueira por falar em fogueira eu tava pesquisando aqui galera e o único jeito de acender a fogueira é com isqueiro porém o isqueiro ele não se faz com barra de ferro ele se faz com pepita eu não sei se o isqueiro é uma ferramenta primitiva ou não então eu vou literalmente só utilizar ele pra acender a fogueira pro resto eu vou usar o nosso Fireball porque o Fireball ele não pega aqui infelizmente mas eu vou usar só pra fogueira nada mais porque senão acho não sei eu acho que seria mais legal enfim agora os últimos detalhes né vou passar uns vermelhito aqui como se fosse um sangue mais primitivo né é como se tivesse acontecido alguma coisa aqui sabe tipo sei lá não sei primitivo primitivo tá ficando de noite nossa casa já tá bem iluminada hein caraca eu joguei fora minhas tochas que apagou ah não eu coloquei aqui dentro dessa parede não é verdade só tem mais duas pinturas que eu quero fazer nessas paredes aqui porém elas demoram um pouquinho então bom vamos dormir vou botar pra dormir aqui vou fazer e ainda mostro pra vocês porque eu tenho a cópia dela no mapa criativo só que não dá pra eu fazer ela copiar e colar tem que desenhar pontinho por pontinho e demora um pouco pera aí então gente rapidão caralho não consigo dormir não pera aí tem que esquentar essa água aqui senão não vai dar pra dormir ai água não esquenta enquanto tem outra aqui né putz perdi mó tempão com isso bom pelo menos agora vai ser rápido né ai foi vou tirar esse carvão daqui né pra não gastar e assim que ele apagar eu vou conseguir dormir correto ai apagou vamos tentar é agora foi beleza galera ó tamo aqui em mais um dia de primalcraft e hoje eu quero fazer uma coisa diferente bom nos últimos dois vídeos como vocês podem perceber a gente gastou todo o nosso tempo e recurso pra achar um lugar pra gente morar e basicamente fazer uma casa pra gente e bom temos uma casa uma casa bem boa por sinal eu gosto muito dela e por sinal eu até fiquei de fazer mais uma pintura na parede aqui hoje mas acabou o nosso pincel né então a gente vai ter que pegar mais lã mas uma outra hora pro vídeo de hoje eu estou com a seguinte ideia e se a gente domasse um leão selvagem é é no último vídeo eu não sei se saiu pra vocês mas em alguns momentos eu estava procurando pedra por aí porque eu não peguei pedra só naquele lugar eu não quero estragar pra cá eu fui andando eu não lembro se foi pra cá ou pra cá eu acho que foi pra cá mas como aqui tudo é savana é a mesma coisa eu encontrei uma savana e eu encontrei um leão então eu pensei dá pra domesticar? e daí eu parei 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 pesquisei estudei eu descobri que com o medalhão do mó creator se a gente achar um bebê leão a gente consegue o problema é tem que dar um tipo de carne pra ele e eu estava pensando assim o que é mais fácil eu fazer mais armas e tentar matar os bichos daqui os bois selvagens as coisas que vão me matar ou arrumar peixe que peixe é fácil aí pesquisando também eu descobri que a gente tem uma ferramenta primitiva pra gente conseguir pegar peixe então ela é a primeira coisa que a gente vai fazer hoje e pra ser sincero eu acho que vai ser bem legal tá beleza ó eu estava dando uma olhada aqui a gente tem três águas e tem uma comida vamos botar essas águas pra esquentar vamos fazer essa comida aqui e vamos comer uma barata vamos comer uma barata aqui eu estava pensando aqui sinceramente eu quero muito uma fonte de comida e daí levando em conta que a gente vai fazer esse negócio da forma de peixe imagina que legal se todo dia do minecraft que a gente vai lá tem um peixe ou dois tipo já vai ajudar muito a nossa sobrevivência toda hora eu escuto esse elefante a gente vai ali em cima ver se tem elefante a gente vai ali em cima ver se tem elefante eu preciso fazer um pouco mais de carvão vegetal depois carvão vegetal é um carvão muito bom só que o problema é que ele gasta tempo pra fazer eu tenho que ficar de olho nele toda hora se não pode dar problema pronto fizemos aqui nossas águas comida agora vamos lá em cima ver se a gente vai conseguir achar um elefante ou algo do tipo aliás antes de ir lá vamos ver se a gente consegue fazer nossa armadilha de peixe já ó vamos fazer aqui ó a walkfish trap pra fazer ela eu tenho que fazer quatro slats eu tenho como fazer isso né tá temos quatro slats vamos fazer então mais vai fazer duas walkfish trap eu acho que tem que pegar o plantfiber e fazer twine bom fiz oito vamos ver se vai funcionar ah foi 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 boa se eu clicar com o direto shift com o botão direito eu pego a nossa a nossa armadilha de peixe ela é influenciada pela área volta dela então vamos colocar uma em cada lugar diferente já que a gente tem duas às vezes ela pega outro tipo de item e ela pega de um a seis itens por isca então ué tá bom pra fazer shum eu preciso de uma aqui mesmo work blade que eu já tenho e algum tipo de carne ok eu acho que se eu matar algum animal eu vou ter isso tá bom vamos lá o que é aquela planta ali ó gente ó uma planta azul daqui a pouco eu vou lá daqui a pouco eu vou lá achei o animal perfeito pra gente pegar a carne pra fazer a nossa isca eita volta pra água volta pra água tá muito rápido fora d'água eita bom conseguimos conseguimos tá mas cadê a lança aqui achei eita olha o que que é isso aqui gente limestone diorito tá tchau 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 não 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 eu não volto ali nem ferrando enfim a gente continua ainda na procura de algum animal pra conseguir comida e ali tem uma galinha eu acho que vai ser bom mas antes deixa eu quebrar aqui esses formigueiros que se eu não me engano toda vez que quebrar formigueiros dropam os insetos é isso aqui ó dropam os insetos boa então vamos vamos pegar um pouco aqui ele que todo inseto aqui vai ajudar a gente que a gente tá morrendo de fome e comer inseto vai ajudar a gente porque os insetos geralmente não dá veneno e olha que legal gente com esse termite clay que a gente pegou aqui dos formigueiros dá pra fazer argila ou tijolo que isso que isso a galinha tá me atacando nem ferrando a gente ia matar ela né mas é bom bom saber caraca gente uma galinha me atacou cadê nossa faca tá aqui não mas tem a nossa work blade vou colocar a nossa work blade aqui olha e vamos colocar a carne do frango deu três iscas eu tenho mais alguma coisa que deu pra usar de isca aqui ou não tá não tenho porém eu já tenho três isca então já vai ser bom vamos colocar a primeira hum deixa eu ver vou colocar aqui nesse lago porque eu sempre tô nele eu acho que vai ser bom tá bom essa trepa aqui em específico ela precisa de mais água então vamos colocá-la lá não na real eu sou um lugar perfeito pra colocar só que gente olha só já tá ficando de noite eu acho que é melhor a gente passar em casa antes de dormir eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vem aqui em cima da montanha de casa né ou não eu não sei eu acho que a gente ainda não veio aqui ó tá mais perto do som ó tem galinha tem cabra aqui tem tudo pera aí dá pra fazer isso aqui boa boa se ela ganha mais pelo a gente vem e pega depois na real será que dá pra pegar pelo da lema também dela não dá ela não dá tá bom eu tô um pouco preocupado gente porque é o seguinte tem lema tem galinha tem um boi brigando com uma lema ali pelo que parece tem até um urso mas não tem elefante aqui é coisa que eu mais escuto aqui é barulho de elefante eu só não entendo mesmo enfim olhando tudo ó ali tem uma caverna que a gente pode dar uma olhada mas ó bem ali pertinho de casa tem um rio eu acho que vale mais a pena do que colocar no oceano ali então vamos ali colocar a nossa armadilha de peixe vai dar bom vai dar bom e ó se você tá gostando do vídeo e tiver na estreia manda o lajota 500k aí e se você tá só no vídeo aqui e não tá na estreia deixa o gostei e comenta lajota 500k beleza tamo aqui no rio é eu não sei se pode ter bicho aqui pra me atacar então vamos tentar ser rápido vamos colocar aqui colocar duas isca nessa vamos colocar uma mais pra cá e outra isca aqui beleza e daí como que eu vejo mesmo se tem item bom não tá falando nada por enquanto acho que essa parte aqui já foi feita agora vamos partir pro nosso medalhão pro medalhão eu vou precisar de dois couros né e bom querendo ou não vocês sabem o melhor jeito de conseguir couro vamos pra batalha vamos pra guerra gente mas eu queria que esses peixes aqui dropasse couro porque eles são facinhos de matar mas agora esse aqui tem que ter coragem não esquecer primitivo gabugas bagulho e tudo agora a gente tem que ir pra frente esse aqui é um porco espinho cara eu acho que um porco espinho é foi o que eu pensei só mais uma só mais uma pronto ele dropou alguma coisa nada não mas tudo bem aqui tem umas vacas e essas vacas aqui tem chance de dropar couro porque bom é minecraft né vaca dropa couro volta aqui pronto matamos dropou aqui cowpelt o que que é isso aqui tá se eu pegar esse cowpelt e colocar com a minha faca parece que eu consigo um tipo de couro agora a questão é saber se a gente pode usar esse tipo de couro aqui animal pra poder fazer nosso medalhão ó tem uma cabra aqui também de novo vou pegar mais couro e olha que legal gente é a primeira vez que eu vejo porco nossa que legal eu vou levar o porco calma calma volta aqui porquinho foi o que ele dropou pigpelt dá pra colocar a faca aqui também dá eu acho que esse animal ride é o couro do mod então eu acho que vai funcionar assim gente e ó gente achei trigo tem batata aqui gente eu acho que já estamos muito longe de casa se morrer vai dar problema então seguinte toma uma água aqui água podre mesmo e vambora aqui vamos ver se já pegou alguma coisa nada aqui e opa pegamos aqui dois frog spawn esse frog spawn serve pra quê pra nada mas tá de boa vamos pra casa aqui e amanhã a gente vê se nossa isca já pegou alguma coisa agora deixa eu aproveitar que estamos aqui já cadê minha tesoura aqui ó aqui ó pronto quebra a planta amarela daí coloca ela aqui e vai dar um corante dente de leão amarelo boa com esse corante amarelo olha que legal a gente já tem um dos itens pra fazer o nosso medalhão na real calma aí eu acho que pera 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 eu acho que já dá pra fazer é beleza então já temos o nosso medalhão agora só falta duas coisas que são bem importantes um é peixe pra atrair o leão e o mais importante o leão o leão é bem importante também mas vamos fazer uma mimi antes o engraçado né que com toda a exploração aqui eu fiquei cheio de carne peguei até cenoura todos os bagulho bem quando eu tô cheio de insetos eu não preciso de comida né bem legal né porém água eu ainda não tenho em excesso então vamos pegar um pouco de água eu não tenho como purificar a água né acabou nossos carbons então vamos tomar mais água podre mesmo e vamos dar uma olhada lá na nossa isca de peixe e ver se ela rendeu alguma coisa aí se já tiver rendido pelo menos uns três peixes a gente vai lá pega mais uns três daquele rio e depois a gente parte em jornada até o local que eu acredito que tem os leões pegou nada pegou um peixe boa ó tem uns peixes azul aqui vamos eles também tem nossa fracassou fracassou agora vai se eu errasse dessa distância também né aqui ó tomou a banda e mira não 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 sai esqueleto meu deus gente quanto peixe vai dar pra pegar um leão com certeza tem tá peguei bastante até oi coelhinho fofo não é um coelho é um rex doi ah pra mim é um coelho é um coelho bom não foi pela nossa isca de peixe mas no final a gente acabou tendo bastante peixe né galera então agora vamos só se preparar rapidão vamos pegar uma árvore e vamos se preparar pra gente fazer uma jornada até um local que possa ter leão porque eu não tenho garantia de onde vai ter os leões vou usar essas oito madeiras pra esquentar água né deixa eu pegar umas águas aqui aproveitando né nossa eu devia ter tomado aquelas águas podres gente olha como que minha sede tá pronto esquentamos aqui as três águas né agora vamos ter que tomar mais água podre na real vou só esvaziar o inventário e daí a gente vai em busca do leão galera nossa eu tô com medo eu tô com medo tá temos sete bacalhau seis salmão vamos levar umas carnes cruas também vai que ele pega temos um medalhão é gente acho que é isso acho que é isso galera acho que é isso então cadê o sol tá no meio dia então é o seguinte eu vou tomar um pouco de água do rio aqui debaixo na real vou até tomar água fresca que vai esquentar né não tenho por que não e aí quando começar a ficar de noite eu vou lá durmo e a gente tem o dia inteiro pra explorar acho que vai ser a melhor ideia de todas e aí é o seguinte tô pronto esquentei a água não tô me locomovendo tô parado e eu tava pensando eu sei que eu já vi leão eu tenho certeza mas não era pra lá e eu tô achando que era pra trás daquela montanha ou pra cá mas eu vou pra trás daquela montanha primeiro enfim eu ainda não dormi nós vai dormir agora e depois nós vai tá aqui eu queria que vocês vissem o pôr do sol comigo gente desculpa eu queria que vocês vissem comigo deixa eu botar aqui no F1 aqui ó bonito pôr do sol primitivo vai vocês vão ver comigo sem câmera em editor de verdade mesmo na moral o pôr do sol nesse modpack é a coisa mais linda do universo mano gente vocês não tem noção a minha skin normal ela é de nuvem e tudo mais porque eu amo o céu nuvens nossa demais sério enfim eu deixei minhas madeiras torrando aqui né porque eu sou meio bobo né perdi a madeira mas vamos mimir vai eu sou primitivo ainda tenho um cérebro de desenvolvimento entendeu por isso que ainda não consigo lembrar de apagar minha fornalha ok bom dia estamos vivos estamos no outro dia aqui bom vamos sem perder tempo temos comida temos água temos tudo vamos em direção àquela montanha vamos subir lá vamos olhar a montanha toda vamos achar nosso leão e vamos domesticar ele eu sou homem da caverna sou primitivo mas eu sou objetivo só de eu pegar nossa lança aqui ó vamos de lança o gabuga e bora vai ó o creeper sai creeper feio tem uma barata me seguindo tá vendo esse barulho ok estamos em cima da montanha aqui né e bom por enquanto eu não tô vendo nada vamos ficar bem atento porque querendo ou não pra domesticar tem que ser um leão bebê tem duas possibilidades uma o leão já pode até ter crescido daí ele vai ter que desistir desse plano opa vem cá calma aí que você é útil vem cá vem cá e a outra é dele nem tá mais aqui então vamos olhar tudo com calma né não coelhinho ó quanto coelho aqui meu deus ó ali tem um javali ó tem alguma coisa de pedra ali mas o que que eu não sei vamos dar uma andada por esse canto agora e vamos passar olhando por tudo daí se não a gente volta pra lá nossa eu podia jurar que esse negócio aqui ó preto era um mob meu deus fiquei com muito medo eu falei que que é aquilo meu deus do céu ué pegamos um coelho pantufa vai ser o nome a gente pegou um coelho legal pantufa enfim pantufa sei que você é nova na família você não tá ligado dos bagulhos mas nós tendo uma missão periculosa uma missão primitiva que é tirar tirar a lã das ovelhas aqui das capas mentira né não nós tendo atrás de um leão selvagem pantufa sei que parece uma coisa meio estranha pra se falar mas é o que nós temos que fazer agora eu quero domesticar um leão pra poder atacar os bichos pra poder me proteger também porque eu acho o leão fofo né ó gente pelo que eu tô vendo aqui nessa montanha não tá o nosso leão e se a gente não achar ele na próxima montanha que é aquela ali eu vou procurar naquela floresta enfim já estamos começando a ficar com sede vamos comer um besouro e vamos tomar água daqui aliás aproveita aí gente e comenta aí vocês querem ou não que eu faça um vídeo tentando matar um tubarão tipo mas matar tipo não ficar tipo de longe tá com o arco e flecha tipo chegar nele e meter porrada do bagulho vem cá pantufa vem cá louca pantufa tava aqui andando de boa no lago cheio de tubarão de cobra aquática marítima louca louca problema é que pra eu tomar água eu tenho que soltar ela né pronto tá vamos tentar atravessar o lago aqui rapidão com ela não tem se eu nadar com a pantufa vamos ver olha ela vem comigo ela vem comigo mas eu não sei se ela tem respiração então vamos assim olha as cobras olha as cobras ah não parece ah não vai corre mesmo meu deus olha a minha vida mano a cobra quase matou a gente dois tapas bom não sei como mas no final a gente saiu vivo meu coração tá batendo rápido pra você se noção gente gente do céu perdi a pantufa por um segundo e foi um sufoco recuperar ela meu deus que bicho louco gente que bicho louco a pantufa gente é o bicho mais louco do universo não ela tá até ficando de noite meu deus do céu e tem outra cobra ali deixa pra depois eu pego enfim gente tamo aqui do outro lado da montanha a única coisa que eu consigo ver aqui ó é um boi selvagem uma lhama cabra eu não tô vendo nenhum leão deu errado nessa missão vai ter que procurar outro lugar não gente ó ó o leão e tem um neném ainda tem um neném calma 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 não vou morrer ai meu deus vamos dormir vamos voltar pra lá correndo vai perda uma segunda vida a gente perda uma segunda vida já tá bom o leão tá ali agora o negócio é a gente tem que matar ele e pegar nossos itens bom ele tá distrito contra o animal acho que vai dar pra pegar meus itens ou na real talvez dê para domésticar o filho dele já aproveitando né a pantufa tá aqui beleza calma vamos pegar a pantufa tá bom tá bom calma toma água vamos lá todos os peixes aqui e essas carnes aqui tem meu osso aqui senhor leão toma aqui uma carne toma aqui outra carne você pega o peixe aqui toma aqui toma aqui não não pega aqui ó ele comeu beleza come já dá beleza 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 temos um leão ai eu não sei que não me pôr nele calma calma ó nós tem a pantufa que é nosso coelho né vai ser jubinha ele porque eu acho que ele vai ser um leão que vai ter uma juba da hora beleza nasceu jubinha como que eu faço pra saber se ele é menino ou menina ó o medalhão dele tá bom antes que o pai dele apareça e me mate de novo eu tenho que achar a pantufa de novo eu vinha pesquisar até umas coisas de leão aqui mas não tem nada muito tipo intuitivo pra eu saber como mudar as coisas ó mas só o leão ali bravo bom vamos achar a pantufa e vamos embora daqui calma como que o coelho pode correr tanto ó o jubinha tá aqui quieto eu vou entrar e sair vai que ela tá aqui invisível de novo tá bom reentrei aqui tomara que o jubinha fique desse jeito senão eu vou ter que ficar reentrando no mapa né pantufa ó o fruta tá gente seguinte eu vou o que que é isso tem um peixe pássaro eu vou pegar aqui o jubinha eu vou levar ele pra casa correndo assim ó vou pegar ele no colo e bora correndo depois que eu chegar em casa eu guardo o jubinha em segurança coloco ele em segurança aí eu volto a procurar a pantufa porque a pantufa ela é louca ela não para de correr então ela de qualquer jeito já vai ser mais difícil de encontrar então é melhor ter que encontrar um do que ter que encontrar dois né gente ô meu deus eu esqueci eu esqueci do ativo não 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 meu deus calma não sai quase acho que ele não ataca muito a gente caraca meu deus gente imagina eu levo um raio ali do do nativo e daí o raio dá dano no jubinha não não ia ser bom não bom tô começando a morrer de sede aqui ainda bem que eu tenho água deixa eu só colocar ele aqui em segurança aí jubinha bem vindo em casa fica aí amigo eu consigo fazer cerca eu acho que vou ter que usar o tisel né como agora a gente tá muito no início eu não tenho muito bem aonde pôr o jubinha eu vou fazer uma um mini cercadinho aqui pra ele e daí conforme a gente melhorar a nossa situação eu vou lá e aumento tipo assim olha eu venho aqui com o tisel pego uma madeira aqui eu formo ela em quatro madeiras e agora eu coloco ela assim olha tá consegui agora tem que fazer uma saída né como que eu vou ser daqui pronto eu fiquei com um montão de ponto de madeira aqui mas eu vou jogar fora não tenho porque guardar eles né agora eu vou pegar nosso filho jubinha vem cá jubinha pro lado do creeper jubinha meu deus do céu pronto você tá com fome toma aí pronto gente colocamos jubinha aqui num lar saudável conforme o tempo a gente estiver aumentando aqui vamos tentar colocar umas comidas pra ele umas coisas legais mas agora eu preciso dormir pra ir urgente atrás da pantufa então carma aí gente seguinte vamos atrás da pantufa ó já deu uma arrumada no inventário os bols estão cheios eu guardei o que deu mas agora nós vai vai pra guerra nós vai pra guerra atrás da pantufa já trouxe aqui nossos frascos de água também pra gente poder tomar água quando voltar que vai que a gente tem que andar muito e foi por esse mesmo motivo que eles dois do inventário vai que a gente tem que enfrentar algum móvel ou alguma coisa do tipo gente o meu maior medo é o seguinte ou a pantufa ter morrido pros nativos que eu acho que eles não atacam ela ou ela ter morrido pro leão que tava lá e é por isso que eu quero vir logo aqui procurar pantufa opa opa barulhos é um rato eu saí de perto pra falar nisso ah não gente quero a pantufa foi você né mardito foi você né mardito devolve a pantufa ó o leão tá ali ainda sabe o que eu acho gente se a pantufa não tá aqui eu tenho uma última esperança outra hora que eu tava vindo pra cá não sei se tava gravando ou se o editor colocou no vídeo ou não mas a pantufa sumiu de mim e ela tava no meio do lago eu vou ver se ela ou voltou pro meio do lago ou se ela voltou lá pro lugar de spawn dela tipo é a minha última esperança se não eu não sei o que fazer sinceramente aquilo ali é pantufa? não uma galinha tá não tá de boa opa oi oi você é pantufa? não você é um boi achamos saiu isso caramba pantufa eu vou te fazer uma casa no lago eu vou te fazer uma casa no lago tá precisando só quer ficar aqui oi pantufa tudo bom? saudade como que tá aí no lago? sua nova casa né pelo jeito ela gosta mais do lago do que de mim pelo jeito toda hora a pantufa some pra cá por falar nisso será que ela come aquela cenoura que a gente tem em casa? vamos dar uma cenoura pra pantufa gente quero mostrar a pantufa pro Jubinha o Jubinha tem que ver ela imagina o Jubinha já cresceu nesse tempo Jubinha olha a pantufa tua irmã ó falta em família falta em família aqui ó ah vai segurando que da hora eu quero que o Jubinha cresça logo peraí vou dar mais um peixe pra ele pega o Jubinha eu tenho que pegar mais peixe pro Jubinha toda hora agora eu quero que o Jubinha cresça logo gente porque eu quero ver se tem como a gente fazer coisas junto com ele tipo sei lá caçar ou algum tipo que ia ser muito legal né fala galera beleza eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Primocraft ó a lança ó a lança eita não é que foi mesmo? uma série linda maravilhosa que pra minha felicidade vocês tão amando tanto quanto eu no canal isso é bom demais gente tô muito feliz fazendo os vídeos gente antes de qualquer coisa sim hoje nós vamos enfrentar o chefe dos nativos e pra quem não tá ligado quem é o chefe dos nativos eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês ou pra quem não sabe o chefe dos nativos ó começou é nada mais nada menos que o cara que tá na torno daquela vila ali nos atacando enfim vai ser uma coisa difícil mas eu boto fé que a gente vai conseguir mas antes de continuar com o vídeo eu gostaria de lembrar a seguinte coisa esse vídeo está saindo em modo estreia significa o que? se você tá aqui na hora que tá saindo o vídeo que é todo dia às onze e meia você tá vendo ar vivo com todo mundo então é o seguinte isso não é uma live é um vídeo e vocês tão vendo todo mundo junto então pra provar que tá todo mundo unido agora vai o seguinte desce todo mundo aqui no vídeo e deixa o gostei em três dois um deixa o gostei eu vou deixar porque eu sempre tô nas estrelas assistindo junto com vocês enfim falei 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 e já ficou de noite enfim do último episódio pra esse aconteceu algumas coisas um eu tive que fazer uma mini jaula aqui com diesel pra pantufa que gente a pantufa é louca ela não para ela não para se deixar se eu deixar a pantufa dois segundos quieta daqui ela vai pra lá a pantufa não para então eu fiz essa casinha aqui pra ela depois posso fazer uma casinha maior só pras horas que a gente tipo não poder ficar com ela perto em alguma hora que for perigoso daí eu queria deixar ela por aqui outra coisa é que o nosso leão o jubinha já cresceu olha o tamanho do jubinha gente ó o jubinha tá gigante você ficou muito lindo tá bom fio ficou lindo ficou lindo gente quem gosta do jubinha comenta com o coração agora aí no vídeo enfim por mais que agora eu queira fazer uma casinha pro jubinha e pra pantufa temos outras coisas pra fazer que hoje o bagulho vai ser louco como a gente vai ter que derrotar o chefão dos nativos a gente tem que se preparar porque a gente tá extremamente fraco e como vocês podem perceber uma coisa que a gente sempre tá tendo problema é a própria água do jogo então ó vamos começar aqui já esquentando um pouco de água dá pra colocar esse aqui do diesel? não dá né deixa esquentando as nossas águas aqui né vamos dar um peixe pro jubinha também jubinha e como vocês podem ver toda hora eu tenho que pegar esses três frascos de água encher voltar esquentar e isso não tá dando certo então hoje vamos dar uma pequena evoluída na nossa vida eu tava dando uma olhada aqui um item que pode ser bom é esse oak barrel com ele a gente pode colocar ele é um barril né então a gente pode colocar água purificada nele a gente pode só chegar e tomar então ó vamos ver se a gente consegue fazer ele que eu não usei a gente tem todos os recursos que precisa na real é só laje né então nós vai ter de laje nós entende a só lajota se eu não entender de laje tá difícil bom vamos colocar um barril aqui e outro aqui ó aqui ficou legal dá pra colocar água aqui assim ó deu que legal mas né não vamos fazer assim que nem ferramo que vai demorar muito tava pesquisando também gente eu acho que a gente tem uns itens aqui aqui ó com as nossas bolas de argila a gente pode vir aqui ó na crafting table pode fazer um balde se a gente pegar esse balde aqui de argila vamos fazer até mais um pegar esses dois baldes botar aqui ó botar madeira pra esquentar os baldes ele vai virar um balde de argila endurecida e isso é bom pode anotar que isso é bom e pronto com esses dois baldes a gente vai pegar água vamos ver se dá pra esquentar água aqui senão a gente só põe ela no barril aqui e vai purificando mas vamos descer lá pra testar eu sei que tipo tamo no começo do ano então no terceiro mês só que gente primalcraft está sendo a série que eu tô tendo mais felicidade de gravar nesse ano eu tô muito feliz gravando isso é muito legal vocês não tem noção enfim aqui ó pegamos dois bar da água né vamos subir ali ó e vamos ver se vai dar pra colocar certinho eles minha primeira tentativa é você colocar ele aqui vai funcionar uh vai dá pra colocar outro não outro não dá ó ele é um balde de argila endurecida com água e ué não assim não assim não é bom caraca gente ele perdeu a água aí não é bom então você vai ter que fazer um barril pra colocar a água do rio e o outro pra colocar a água purificada aqui ó mais dois baldes aqui e ó tamo enchendo aqui nossa e a água purificada é bem mais bonita né pronto acho que deu bom outra coisa que nós vamos ter que fazer também deixa eu ver se tem até aqui nesse baú é não tem a gente vai ter que descer ali ó na mata e vamos ter que pegar a árvore bom outra coisa que tá faltando na nossa vida também é madeira pra fazer baú pra guardar nossos itens tipo eu sei que a gente tem pouco item mas só o fato de não conseguir guardar eles já atrapalha muito e também aproveitando que agora a gente tem como conseguir mais água e tipo vamos supor se eu quiser eu posso encher um barril de água eu vou precisar de combustível pra esquentar ele aliás o que que é isso daqui eu vi vocês comentando no vídeo mas eu não sabia o que que era tem palha tem madeira os baú é uma casa olha tem umas ferramentas aqui de madeira eu vou levar as ferramentas mas que eu já tenha de flint eu vou levar bom ele tem umas mudas de umas árvores que a gente não plantou aqui ainda vamos plantar também pra ter mais variedade de árvore olha o tamanho daquele formigueiro gente e de resto só tem uns livros aqui que não sei o que que é não acho que é uns livros que ensinam como usar esse mod aqui enfim gente seguinte eu vou pegar esse baú aqui olha eu vou levar os baús pra gente economizar as madeiras que a gente vai ter que gastar pegando o baú acho que vai ser uma ideia boa e vamos quebra essa casa também né ó tem mais madeira aqui embaixo imagina tem um baú secreto aqui mas acho que não vai ter não caraca o tempo passou tão rápido que a gente nem percebeu que já tá de noite gente ó um aminguante isso aqui seguinte vamos passar aqui no rio vamos mexer nossos baldes da água e vamos pra casa dormir já e desaparecer algum bicho querendo tacar nós é só a gente soltar o jubinho o jubinho protege a gente ó o primeiro mardito ali ai não eu errei e agora? não calma aí gente calma aí não quero morrer não tá os esqueletos tão ali eu posso dar a volta por aqui tá aquele ali não viu a gente tá ele foi pra longe bora pra casa vamos dormir vamos dormir vamos dormir que ele queima com sol boa conseguimos agora pega minha lança aqui ó jubinha se vê que eles são de graça vai te botar pra matar eles vai jubinha é o jubinha não matou ele mas ele ajudou pelo menos ele ele distraiu e ó derrubou o capacete ah vai segurando roubamos o capacete de esqueleto né jubinha ó o jubinha ajudou assim ó pra quem duvidou dele ó não jubinha jubinha meu deus do céu gente cadê o jubinha meu deus calma calma eu tenho peixe jubinha calma desculpa meu deus gente o jubinha ficou preso no bloco você toma uma água aqui pra acalmar gente calma aí meu deus enfim como eu tava falando pra vocês daqui a gente precisa arrumar mais coisas aqui na nossa casa uma delas eu vou colocar um baú aqui um aqui e um outro aqui só pra gente ter espaço pra guardar os itens que a gente usou aqui nas nossas coisas e continuando aqui o que a gente vai precisar agora é nada mais nada menos do que uma fonte de carvão pra gente ter um montão de carvão pra gente poder fazer um montão de água purificada bom pelo menos eu tenho bastante madeira né o negócio agora é eu vim aqui nessas madeiras e vamos fazer todas elas virar aquelas tábuas lá de fazer carvão peraí aqui ó vamos fazer aqui ó 25 madeiras eu acho que vai dar o suficiente caraca deu bastante aí ó e o bloco nem gastou fome nem sede nossa praticamente tá deu 10 madeiras beleza tem a nossa aqui pra pegar dirt e tem o nosso fireball pra poder acender no pior dos casos a gente acende uma tocha tem alguma outra tocha aqui ou não bom o nosso fireball vai dar conta né que isso ah tá é o é a colmeia que susto na real vamos ali mesmo a gente botou as madeiras porque ele já vai tá sem grama né nossa gente ia dar bem devagar nessa madeira aqui oh meu Deus deu errado isso daqui eu acho que o certo é fazer com tocha mesmo gente agora é só esperar parar de sair partícula aqui e a gente vai ter os carvões e sempre tem um ou outro que demora mais não sei se vocês já perceberam também mas caraca a gente tem 59 carvões gente isso foi muito bom bom eu tô com o sentimento que esses dois aqui vai demorar então eu vou subir e mimir é ainda tá sendo a massa dos dois então agora nós comemos a nossa barata aqui a gente espera né caraca hein demorou demorou mas foi gente demorou mas foi até aproveitei aqui e arrumei meu inventário e gente pra comemorar que a gente tá com mais de um pack de carvão eu vou nada mais nada menos que dá uma time lapse bonita pra vocês eu enchendo aqui de água aqui já tá quase cheio na real eu vou encher aqui com vocês e depois eu vou fazer uma time lapse esquentando todas as águas e enchendo aqui também porém aqui eu vou encher com vocês porque a time lapse se buga quando vai pra longe ah e gente tava pensando aqui também uma coisa que seria bom pra gente poder enfrentar o chefe dos nativos seria um arco e flecha porque assim eu acho que as flechas não devem ser tão cara de fazer ó uma flecha dá pra fazer com flake de flint point que é fácil de fazer com graveto que também é fácil e com uma pena querendo ou não é uma coisa fácil e cada um craft desse dá quatro flechas então tipo ah eu acho que tipo se não umas 30 flechas já dá pra matar o chefe dos nativos né o único problema é que eu tenho que tomar muito cuidado pra não morrer eu não lembro se a gente tem uma vida ainda ou se a gente tem duas ou se a gente tá na última eu não lembro quando eu morri eu já esqueci eu tenho que jogar como se fosse literalmente a minha última vida porque pode ser que eu morra aqui no jogo e acabe eu não lembre ó encheu 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 então gente sejam bem vindos a uma time lapse enchendo água e depois a gente vai fazer os últimos preparativos pra enfrentar o chefe dos nativos pronto agora que a gente resolveu um dos nossos maiores problemas que era a falta de água que por sinal agora tem muita água ainda bem né vamos atrás de mais um formigueiro e vamos quebrar esse formigueiro assim a gente vai ter um montão de inseto e a gente vai ter comida novamente que tá acabando mas antes vamos fazer outra pá e outra flint ratat porque tá acabando essa daqui também vamos ter que fazer twine né de novo flint e twine boa a flint e ratat foi agora a pá não sei se vai ter as coisas vai faltar um graveto tá bom um graveto nós conseguimos aqui ó vai ser um graveto nem vai precisar boa agora temos uma pá reserva um flint e ratat reserva e eu queria fazer umas lanças também mas é flake de flint point né e dois twines tá 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 pera pera temos 15 twines e agora dá pra fazer quantas fazer mais graveto né tá pelo jeito não pode ser o twine daquele mod tem que ser o twine do outro então a gente vai ter que pegar esse flint fiber e fazer aqui ó um montão de twine do mod padrão porém ainda não vai servir esse flake de flint tem que ser o flake de flint point eu pego o flake de flint e bato então eu pego esse flake de flint aqui e foi beleza vamos conseguir fazer aqui com isso uma, duas fizemos quatro lanças ah eu acho que quatro lanças tá bom agora é só a gente descer então e quebrar os formigueiros e tá de noite calma aí vamos daqui a pouquinho né gente eu acho que quebrar o formigueiro é uma tarefa um tanto quanto fácil eu acho que vai levar a pantufa acho que não vai dar problema não vamos pantufa vamos dar vamos dar pro jujuba primeiro bom dia jubinha vamos estar jubinha eu chamei ele de jujuba sem querer vocês viram ó aqui tem um formigueiro mas eu não vou quebrar o formigueiro do lado de casa não ele é bonito vamos mais pra cá daí a gente pega com o formigueiro de lá vamos até ver se os nossos negócios de pesca pescou alguma coisa gente calma aí aqui pescou um peixe apagou só acho que eu tinha no inventário e aqui não pegou nada bom a pantufa continua com a gente então tudo certo e ó já temos um formigueiro aqui vamos já quebrar esse mesmo ó insetaiada vindo ah gente e vocês estavam falando nos comentários do vídeo que isso daqui não é um isqueiro é uma pederneira ele tem diferença é sim uma coisa primitiva então eu posso usar vocês estavam falando então ok eu vou usar mais vezes então a pederneira que eu não sabia mesmo gente caraca vocês são mó inteligente mas aí quem sabia que era uma pederneira da idade da pedra e não um isqueiro comenta aí agora fala 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 assim ó eu sabia fala eu sabia porque eu não sabia nossa deu pouco inseto gente acho que eu vou quebrar mais um beleza quebramos e ó agora deu mais então com um pack 35 eu acho que já vai ser o suficiente vamos pra casa na real só vou aproveitar aqui ó pegar duas caninhas de açúcar né de boassa vamos aqui já guardar né a jujuba pra evitar problemas pra guardar a jujuba gente a gente aperta shift jujuba não é pantufa eu errei o nome dela lá ficou triste foi embora pera não não vou relogar sempre buga vou relogar ok eu reloguei e ela não tá aqui ok tá pelo menos a gente não veio de longe dá pra eu refazer meu caminho até aqui de boas achei ela meu deus gente eu sei que vocês estão vendo tudo lagado mas é que eu não sei o porquê quando tem aquele imóvel ali ó aquele baby who tudo que tá sempre que eu olho pra ele laga tudo vocês viram eu saí da tela dele ó já deslagou de novo virei pra ele então o negócio é vamos embora e não vamos virar pra ele daí tá de boa só que dessa vez vamos lá vamos com a pantufa na nossa cabeça assim quando eu sei certeza que ela tá em casa pronto filha tá tudo bem agora agora ela agora ela assumiu por bug deixa eu relogar de novo aí ó agora vem aqui ó shift click nela ela faz esse barulhinho mas ela não tomou dano não tá gente então vem aqui ó e shift click aqui pronto caraca valeu muito a pena fazer esse bagulho de água gente aliás é jubinha trouxe um peste pro cê fio tá eu fico triste de prender eles só que eles somem se eu não prender e eu quero que eles fiquem comigo se alguém tiver alguma ideia boa do que fazer comenta aí no vídeo pra mim por favor enfim temos comida temos água agora vamos lá quebrar um pouco de argila pra gente poder fazer as flechas pro nosso arco aliás antes de eu ir lá pegar os negócios deixa eu até mostrar uma coisa pra vocês o arco que eu quero fazer é o e é o não é o do primal core é o do kitsu forge craft que é o mod mais de arma e pra fazer os dois é literalmente a mesma coisa eu preciso de três e é o stick e um stick cordage o stick cordage dá pra fazer com com esse negócio que a gente arranca dos bodes eu acho que a gente talvez tem até o suficiente pra fazer quer ver não vai faltar um ainda vai faltar um vai faltar mais uma linha mas a gente pega lá os itens no caminho e também e é o stick que pra fazer e é o stick a gente tem que achar e é o log e daí a gente corta a árvore o problema é achar se é e é o log enfim vamos ter que dar uma exploradinha aqui no mapa e é por isso que a gente pegou tanta comida e também eu fiz alguns vidros enquanto fazia timelapse aqui porque com isso eu posso vir aqui tudo fazer mais potes e com isso ter mais água agora sim vamos atrás da nossa e é o log na real eu acho que eu até sei onde pode ter é pra trás dessa montanha aqui lá naquela árvore que a gente iniciou a série naquela ilha lá lembram? quem lembra aí comenta aí pra eu saber ah gente eu guardei o negócio que arranca aqui o couro deles não tá de boa ó depois eu vou ter que ir lá em casa e pegar os negócios e voltar aqui arrancar o pelo deles mas deixa pra depois agora a gente vai ali naquela floresta ver se tem a árvore que a gente quer essa árvore aqui é toda estranha será que é ela? iron wood log vamos pegar porque não o que dá pra fazer com iron wood fazer foqueira dá pra fazer um arco de iron wood dá pra fazer uma flecha com um inseto que deu cegueira gente tá pensando aqui que dia que eu peguei a madeira de iron wood dá pra eu ver se eu achar ideal fazer um arco de cada e testar vai que tem alguma diferença isso aqui é de fruta né não eu quero a madeira de iel mesmo tomar uma água aqui já né na real agora eu vou tomar água do rio tá aqui só tem madeira da selva gente olha tem uma vila ali se você quiser gente eu posso ir na vila no próximo vídeo hein mano comentem aí caraca que da hora olha o creeper ali tá bom gente seguinte tá de noite já tô com medo de algum bicho atacar a gente vou continuar procurando essa árvore só mais um pouco se eu ver que não vai dar mano eu vou embora ó gente outro leão tem um leão macho e um leão fêmea ali eu não vou chegar ali perto nem pegando olha tem um guaxinim que fofo que que é esse negócio aqui gente olha umas estruturas aqui caraca essa árvore tá sendo muito mais difícil de achar do que eu imaginava tá vamos parar um pouco aqui nossa exploração e vamos pegar um pouco de cascalho aqui gente só que com muito cuidado porque se qualquer coisa aparecer nós temos que correr daqui pausa pra olhar pausa pra olhar é muito importante a gente tá olhando toda hora galera porque tá na nossa última vida se eu não me engano então se eu morrer vai dar ruim até porque eu nem sei onde eu tô então voltar pra cá pra pegar os itens vai ser um inferno tá pegamos bastante já e bom sinceramente eu não tô achando nada eu vou voltar pra casa enfim a parte boa é que sai esqueleto a parte boa é que eu sei que se seguir esse rio aqui ele vai dar a volta na montanha e vai dar no outro rio que é perto de casa eu espero tomara mas sem esqueleto por favor que meu deus do céu né tá ó aqui é o rio das armadilhas eu acho é aqui é o rio das armadilhas então ali é nossa casa tá 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 chama aqui é onde a gente pegou pedra da primeira vez beleza deu bom chegamos vivo em casa meu deus tá beleza galera seguinte tá chegando a hora da gente ir resolver nossas coisas só falta eu ir lá pegá-la dos bichos e depois disso eu já vou tá pronto pra ir atacar o chefe dos nativos pra ser sincero eu ainda nem sei o que esperar do chefe dos nativos e muito menos daqueles nativinhos que tem perto dele né então eu tô com um pouco de medo não vou mentir que eu tô extremamente feliz que o esqueleto dropou esse capacete de cor aqui eu acho que ele pode ajudar a gente muito nessa batalha enfim a única coisa que eu espero é que dê tudo certo estamos aqui em casa vamos fazer o nosso ironwood ball vai faltar os gravetos de ironwood né óbvio né e agora só fazer o arco foi boa próximo passo é fazer flecha e pra fazer flecha é de flake de flint point ou de flint point então vamos pegar nossos flint aqui e vamos bater todos pra ver se vai dropar bastante boa deu 17 flake de flint vai dar pra fazer quantas flechas com isso se bem que pra fazer as flechas de pena né tá não é esse tipo de flint é o próximo beleza foi conseguimos fazer 13 flechas e eu vou tentar pegar um pouco mais de pena mas antes eu gostaria de testar o nosso arco bom vamos dar uma volta por aqui e ver se a gente acha uma galinha a gente pode testar nela mesmo o arco já seria bom testar numa galinha porque se a gente derrotar ela a gente já vai conseguir mais pena pra fazer mais flechas caraca gente olha isso é um rinoceronte bom obviamente não vou chegar perto dele mas eu queria mostrar pra vocês que é a primeira vez que eu vejo eu nem sabia que tinha que da hora e ó tem mais aqui tem vários e tem mais uma daquelas casas lá mas agora que eu sei que não tem nada nelas eu nem vou ir ó gente ali tem um piro piro é pavão não sei a diferença mas ele tem umas pena atrás será que ele dropa quanto de dano deu 6 esse arco é bom gente mas não dropou item não é não dropou quer dizer dropou item mas não o que a gente queria né ó gente ele tem um cavalo também caso a gente queira um cavalo no futuro bom saber só que galinha não tô vendo nenhuma é gente que parece o fim da ilha e mesmo assim não vejo nenhuma acho que a gente devia voltar pra casa mesmo galera já viram aquele termo que as vezes que a gente procura tá acima dos nossos olhos então eu lembrei que em cima de casa tem galinha vamos ao arco tem dropou pena ah agora dropou peraí quanto de vida você tem você tem mais que 6 né eu vou tentar matar essa lema o problema é ah eu quero matar uma lema mas tô com medo de todas me atacar bom eu vou atacar ela que qualquer coisa ocorra ah eu tô me atacando eu tô me atacando era esse meu medo bom mas deu 9 de dano deu mais que 6 isso é bom ela tá vindo aqui ela quer acabar a briga mas então feiosa vem tá em choque né beleza então aqui ó lá já tá das cavernas fia peita nós enfim gente brincadeiras à parte basicamente já temos tudo que a gente precisa pra enfrentar ele então bom agora é arrumar os itens dormir e ir pra batalha gente é que vai ser uma das nossas últimas noites da batalha pensei aqui e vou fazer uma fogueira bonita pra gente passar bem a nossa última noite aqui bom por enquanto também vou guardar as ferramentas que a gente não vai usar e bom eu tô evitando cozinhar carne já que nós temos os insetos mas hoje é uma noite especial vamos fazer uma carninha aqui vamos acender a nossa fogueira e essa vai ser a nossa última refeição antes da batalha contra o chefe dos nativos bom vamos comer aqui nossa carninha né tomar nossa água fazer a nossa última flecha aqui rapidão que amanhã é o dia da guerra tá antes da batalha vim aqui em cima de novo achamos mais uma galinha desculpa senhora galinha sai senhor urso tem dois animais bravos com a gente ali mas conseguimos duas penas isso é bom vamos partir pra lá ó mais uma galinha ali vamos ter que matar agora eu ah não 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 gente calma eu preferi ter o chefe do nativo não vocês tem que comer o seu chefe do nativo saia meu deus a bicha era atrás de mim olha eles vindo bom parte boa o que é que eles não alcançam eu eu acho olha o camaleão que legal tá demos uma volta aqui em tudo os bichos não atacaram a gente vamos ali ver se a gente acha mais alguma galinha porque qualquer galinha cada uma pena gente é quatro flechas então bom vale a pena né a galinha que tava aqui pelo jeito eu acho que hoje a mateu ela correu aqui é só só os boi selvagem acho que aqui não tem nada pra mim enfim agora temos 21 flechas e querendo ou não qualquer flecha vai ajudar nessa batalha tá bom galera é o seguinte literalmente não tem mais o que enrolar a gente só tem que ir lá e derrotar o chefe dos nativos não vou mentir tô bem tenso vou ter até que é um mod de gravação aqui pra você poder ver uma perspectiva melhor caso dê tudo certo enfim bora lá eu vou até parar um pouco aqui antes que é o seguinte eu tava vendo aquele saio que o chefe dos nativos dá e eu tenho uma teoria mas eu não sei se ela é real se ela é verdadeira até porque eu imaginei ela aqui então não tem como testar e minha teoria é que se eu botar bloco em cima de mim aquele raio dele não pega mas se vai funcionar não sei enfim ó o trono do chefe dos nativos é bem aquele ali se vocês perceberem olhando daqui ó não tem nenhum jeito de acertar ele pelas costas então o jeito mais fácil vai ser dando a volta acertando ele pela frente ó ele já começou a atacar ó galera ó ele tá ali ó ó ele tá falando alguma coisa eu acho que eu vou embaixo daquela árvore ali tá daqui a gente não consegue ver ele e se eu consigo entrar naquela casa ali dos nativos será que dá? gente eu vou tentar entrar naquela casa ah eu vou tá vamos corre corre pronto que isso tá aqui o raio dele não tá atacando a gente vamos abrir aqui gente ali tá o chefe dos nativos ele tá tentando jogar o raio na gente mas pra nossa sorte não tá funcionando vamos atacar as lanças nele acertei vamos atacar todas as lanças pra depois a gente atacar as flechas que isso? meu deus que sorte que não acertou a gente aqui por favor não me mata por favor não me mata tá foi derrotamos derrotamos gente a gente derrotou o chefe dos nativos que sorte que a gente teve uma estratégia muito boa meu deus olha os nativinhos vindo buscar vingança ó dropou a máscara do nativo caraca gente olha que da hora o trono do chefão e ó dropou a máscara dele e ó gente que legal a gente tem agora uma máscara dos nativos e a máscara nos dá velocidade ó que legal então se a gente quiser a gente pode ficar usando agora a máscara do nativo e a gente sempre vai ser bem mais rápidos sem falar que tem outra máscara que dá resistência e por aí vai cada máscara dá algum efeito mas vamos lá cada velocidade por enquanto e ó tem uma máscara que deixa a gente minerar mais rápido caraca foi uma batalha tão intensa que já tá quase anoitecendo no jogo mas galera na vida sempre vamos ter obstáculos e cada vez vai ser um mais difícil que o outro porém hoje nós fomos mais fortes a gente teve mais garra e mais vontade e a gente conseguiu enfim é com muito orgulho que eu posso falar pra vocês hoje que nós derrotamos o chefe dos nativos bom meu senhor ou minha senhorinha que estão desatualizados se você não tá vendo o Primal Craft você não tá ligado que no último episódio nós fizemos a façanha a absurdidade a dificultosa experiência de batalha de guerra de derrotar o chefe dos nativos sim gente derrotou nada mais nada menos que o chefe dos nativos e só quem viu sabe o quão legal isso foi tinha uma galera até comentando aqui pra eu pegar o bloco de ouro e até por isso que eu vim aqui vou mostrar pra vocês pra pegar o bloco de ouro tem que ter uma pequenina que minera nível diamante e uma pequenina que minera nível diamante é uma de ferro porque ela é que minera diamante galera nós ainda tá até com as ferramentas de flint não tem nem pedra vamos com calma não dá não enfim no episódio de hoje de Primal Craft como algum de vocês viram no título aí nós vamos você come isso aqui? você não come? ó meu Deus eu vou pegar um peixe pra você e no episódio de hoje de Primal Craft como vocês também nem no título nós vamos se mudar sim nós vamos pra uma nova casa nossa quanto tubarão tem três aqui cadê uma porreta vai dar pra matar o tubarão então vamos contando aqui no último vídeo pra quem não tá ligado a gente achou uma vila de villager de aldeão não chega não sei se chega a ser de nativo mas os aldeão eu acho que eles são pacíficos então eles estavam falando pra gente pra lá então eu tô pensando em lá pra testar como que vai ser olha a baratona d'água e ó gente pegamos quatro dentes de tubarão dá pra fazer espada com isso legal vamos fazer uma espada de dente de tubarão gente pra ser sincero eu estou bem animado com o que vai acontecer hoje porque querendo ou não vai dar uma repaginada vai mudar tudo que a gente tem aqui no Primal Craft como ele é e como a gente faz as coisas então pra mim parece uma coisa bem legal eu tô bem animado aliás a gente foi lá pescar tem que entregar o peixe pro Jubinha né Jubinha ó será feliz comem a vontade de noite e a pantufa ela não come nada né vamos tentar dar uma cenoura pra ela aqui mas eu duvido que vá você come ó que linda print 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 quer saber gente calma aí eu vou postar essa print lá na comunidade dos membros caraca eu achei da hora achei da hora calma aí você tá pensando aqui gente eu nunca ia chegar a fazer essa espada de dente de tubarão se eu não fosse pegar comida pro Jubinha então caraca mano que legal primeiro que querendo ou não eu só tenho o Jubinha porque eu gosto dele e querendo ou não também eu só fui pegar comida pra ele porque eu gosto dele porque tipo não precisa o animal do jogo que ele não precisa de comida pra sobreviver então foi tipo tudo porque eu gosto dele e eu ganhei uma recompensa tá ligado tipo mó da hora isso né coração pra você Jubinha coração pra você Jubinha enfim deixa eu ver se tem um recurso aqui dá pra fazer de Ironwood será nossa isso é da hora né mas não dá não não dá não opa aqui foi aaaah boa chega de usar a porreta e ficar usando a alas ela será que oh vamos na galinha né melhor né ó eu gostei eu gostei bom gente seguinte eu dei uma arrumada em algumas coisas aqui e eu tava pensando em duas coisas uma que a gente vai ter que explorar pra achar um novo lugar que a gente vai morar e eu queria um cavalo mas eu não sei como que faz a cela pra aquele cavalo lá então daqui a pouco nós vemos e a segunda coisa agora que eu tenho tanta máscara de nativo e do chefe dos nativos eu tava querendo colocar eles numa moldura sabe pra ficar porém não aquela moldura do Minecraft eu queria fazer aquela moldura que é totalmente transparente como se fosse tipo sei lá eu dropar o item aqui mas ele não sumir então vamos dar uma olhada em como que faz ela a moldura aqui ó essa daqui é do Quark moldura de vidro pra fazer ela usa o painel de vidro que usa vidro e moldura que usa graveto e couro porém esse couro vanila a gente não tem porém eu tava olhando aqui no mod e eu acho que dá pra fazer couro é oh 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 aqui ó dá pra pegar nossos quatro couros e juntar eu acredito que o criador do mod ele sabia que em alguns momentos a gente ia precisar de couro porém tem dois processos pra fazer o couro ou juntando vários tipos de couro como mostra aqui ou matando mobs que eu já testei não drop é alterado os drops ou com o drying rack porém o drying rack ele precisa de uma máquina que usa ferro e a gente ainda não tá na era do ferro então o criador do mod pensando nisso ele deixou algumas formas mais simples pra quem não quer mexer com ferro ainda eu acho até vezes a gente tem mais animal ride né que esse couro aqui né não tem porém duas molduras de começo já tá bom né agora a gente vem aqui ó faz bastante madeira refinada faz bastante stick rodeia tudo aqui ó e agora a gente vai precisar de vidro né eu tenho vidro no baú eu tenho um vidro só mas eu não havia feito uns quatro vidros ah isso tem pote né é verdade então ó vou pegar aqui ó seis areias ah um pegue de combustível e taca ele taca ele cada uma demora 80 segundos né então 8 mais 8 16 mais 8 24 2 minutos e 40 mas vai demorar com 2 minutos e 40 a gente tem tempo de sobra pra arrumar outras coisas né bom o nosso estoque de água tá bom não precisamos se preocupar com ele nós temos uma espada de tubarão então a gente não tem que se preocupar com nada dessa parte também pra ser sincero eu acho que esses 2 minutos e 40 vai ser só a gente esperando mesmo né bom então vamos aproveitar e eu vou mostrar uma coisa que eu descobri pra vocês bem legal ó se eu pegar uma madeira bruta e um graveto que eu acho que eu tenho aqui tudo ó graveto e uma madeira bruta eu faço um campfire spit com esse campfire spit é bem legal exemplo eu vou pegar duas carnes dessa e uma dessa essa fogueira aqui ainda dá pra acender opa não calma tá vamos fazer outra fogueira calma aí tá bom fazer outra fogueira aqui né ó que legal não sério vocês vão gostar pra caramba faz aqui a fogueira bota ela aqui bota um campfire spit ó ó ó carninha aqui carninha aqui carninha aqui mas vem e acende a fogueira ó legal né pode falar pode falar então é o seguinte enquanto o nosso vidro esquenta vamos assar uma carninha aqui então vai opa foi rapidão né já foi ioda XP ainda não vou esquentar até os peixes não é meu os peixes não é meu não nossa tô cheio de carne aqui pra esquentar dá pra esquentar isso aqui vamos esquentando tudo então dá pra colocar mais uma não como que tem nossos vidros já foi dois falta um vou esquentar mais carne enquanto isso então e pronto nossos vidros já foram temos seis vidros vem aqui faz painéis doze painéis de vidros ótimo na real eu queria mais ah não deu dois então depois eu faço mais e agora exemplo vamos supor que eu quero colocar aqui aqui eu venho aqui no nosso baú ó pega a máscara da fúria coloca ela bem aqui olha que da hora e vem aqui ó e põe a máscara do sol nossa olha que da hora parece que esse mar de ti que ela tá tendo raio de sol na gente né a gente aproveitou e esquentou um montão de comida né isso é bom pra caramba galera tava pesquisando aqui também no modpack e tem mochila pra fazer porém pra fazer a mochila eu preciso de tênis de raid e o tênis de raid ele sim vai precisar de barra de ferro e daí não vai dar não enfim tarde de dia nossa fogueira já apagou e já tomamos água então eu acho que nós estamos totalmente prontos pra sempre a exploração é na real é exatamente o que nós vamos fazer então gente pantufa fica bem cuida da casa jubinha fica bem cuida da pantufa e galera bora sair a deriva e vamos ver o que nós achamos por aí tomara que a gente ache a nossa casa nova quem sabe até uma vila né enfim bora e galera enquanto eu tô andando aqui gostaria de aproveitar e falar pra todo mundo galera você que não vem no canal mano faz a boa aí mano se inscreve no canal deixa o gostei aí se você ainda não deixou e é o seguinte ó se esse vídeo chegar a 10 mil gosteis em até uma hora após ele ter saído no youtube eu posto mais um vídeo de primocraft ainda hoje e aproveitando que você já desceu aí pra deixar o gostei que eu tenho certeza que você fez isso verifica se você tá inscrito e se você ativou o sininho no canal aí se tá tudo de boa já aproveita e comenta um hashtag lá j500k aí pra apoiar também queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tá mandando o canal por algum amigo ou algo do tipo que tá chegando muita gente nova no canal então sendo todo mundo muito bem vindo e obrigado por me dar essa chance aí tamo junto caraca já gastamos a nossa primeira água né eu quero evitar gastar recursos porque eu não sei como que vai ser daqui pra frente tipo eu vou andar por aqui eu vou explorar aquela vila do deserto mas eu não quero morar nela eu quero achar outra vila pra morar ou algo do tipo eu não sei se vai ter uma vila daqui 10 blocos daqui 100 daqui 20 mil então seria bom economizar água e principalmente alimento na realidade eu acho que é principalmente água né porque é alimento que a gente tem de sobra não é senhora cabra oi amiga da pantufa pantufa cinza essa oi galinha hoje não vou te matar não hein uma coisa que eu tava pensando também é que tipo será que nessas explorações é possível a gente achar um fóssil de dinossauro ou algo do tipo aqui é primitivo mas eu não sei o quão primitivo é exemplo a humanidade ela teve a era dos dinossauros que ela sobreviveu aos dinossauros e daí eu acho que depois que os dinossauros foram extintos teve uma outra era que depois começou a mexer com plantas sei lá eu tô rindo história gente e olha aqui a primeira madeira que nós quebrou olha que legal quem tava aqui no primeiro vídeo enfim eu não sei então qual dessas duas a gente tá se encaixando nesse momento mas eu sei que a gente vai pra vila é agora nossa e a vila tá tão pertinho do lugar que a gente nasceu né imagina se a gente tivesse vindo nessa vila aqui no nosso primeiro dia como que ia ser diferente a nossa história né bom sei que eu vou pegar essas bananas aqui né porque não e ó dá pra fazer suco de banana mano mas a gente ainda não tá no nível não pra ser sincero acho que tá muito avançado mas ó bem diferente aqui essa vila do deserto né vamos explorar mais daqui a pouco enfim vamos ver se tem onde eu tenho aqui ó tem oi que que você é é um imbecil gente olha ali em cima esse aqui é um aldeão imbecil tadinho dele que dó será que tem algum tipo de aldeão aqui que faz troca ou algo do tipo olha aquele ali ó oi que que você é ó esse daqui é imbecil também mas esse daqui já tem uma tatuagem que parece que é mais exploração né essa aqui normalmente é a casa do ferreiro nas vilas mas ué não tem baú ué gente olha olha tem um mamute em cima da vila você é imbecil também é tudo imbecil e gente os villager daqui eles é que nem eu é tudo burro tudo burro tudo igual eu você também é também ó tem dois imbecil aqui conversando ó gente pelo que eu tô vendo aqui também isso daqui parece uma parte de uma estrutura de um templo do deserto então eu acho que expandou junto com a vila um templo do deserto ó expandou mesmo e tem baú ali vamos descer ele ver vamos descer ele ver só tomara que não tenha bicho nem nada aqui né o que que é esse negócio aqui ó jungle spider egg isso daqui é ovo de aranha tomara que aranha não ataque a gente enfim tá bom os villager pegou tudo já gente os villager pegou tudo já é pelo jeito de imbecil ele só tem o nome né tá então basicamente não tinha nada no templo né que dó enfim gente ó que legal estamos aqui agora num bioma verde uma das primeiras que a gente vem para subir umas mais verdes do jogo geralmente a gente sempre tem festado de bioma cinza e ó um cavalo como que domestica ele você quer banana você não quer banana não quer frango quer barata gente eu tô clicando aqui no cavalo e não vai se alguém souber como é que faz para domesticar os cavalos desse mod comenta aqui no vídeo tá bom comenta aqui que vai me ajudar muito enfim esse deserto aqui é bem diferente né tem uns avestruis na real só tem avestrui mesmo tem mais nada não deixa eu ficar com a minha lança aqui na mão por segurança vai que aparece um bicho aqui que isso os barulhos de cobra eu nem tô ouvindo tô sendo atacado a todo momento aqui no jogo não dá não tá gente seguinte tô vendo duas coisas ali ó vou deixar de lado pra vocês verem tem um templo no deserto e ali ó vou deixar de lado pra vocês verem tem outra vila vamos no templo primeiro vai que os imbecil não pegou os que tem de lá ainda né também temos um problema que é o seguinte tá ficando de noite e eu não trouxe nenhuma cama eu não pensei nisso bom mas eu tenho comida e água eu acho que no pior dos casos dá sim pra eu passar a noite dentro do templo do deserto né ai susto meu deus do céu caramba olha a minha vida meu deus cadê meu isqueira eu já sei o que eu vou fazer pronto calma calma eu tenho algum bloco peguei esse aqui tá eu acho que deu tudo certo foi meu deus foi muito clique pra fazer isso funcionar eu acho que a gente vai passar a noite mais ou menos segura aqui eu só queria tampar ali pera pronto se eu tivesse madeira eu fazia mais tocha mas como eu não tenho assim eu acho que já tá bom vamos ali correndo vamos pegar a árvore e vamos voltar eu vi que tava todo mundo no vídeo comentando pra eu usar o o negócio de derrubar a árvore inteira de uma vez porque isso é sim primitivo então eu vou usar dessa vez aqui que eu tô precisando tá deu certo deu muita madeira meu deus pega a madeira aqui corta ela aqui vem aqui e faz graveto eu fiz à toa eu fiz à toa por causa que não adianta só ter o graveto ele tem que ter carvão pra fazer tocha mas se eu pegar foco na madeira vai ó vamos descer e vamos ver se tem que tem nos baús nada 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 e nada também droga bom tudo bem melhor do que nada vou fazer o seguinte agora opa queimou ó o que que aconteceu ali vamos ver virou ash legal bom o que dá pra fazer agora então é a gente esperar ficar de dia né que isso ah tá então daqui a pouco a gente volta calma aí gente seguinte tamo de dia aqui e eu descobri que se ó eu botar a tocha no chão e segurar shift click ela volta com fogo pra lançar legal né enfim sei que eu tava com medo sei que a sua tava dando errado mas eu sou outra pessoa criei essa noite aqui pra refletir e agora eu tô louco nada me ataca cadê minha lança lajota das cavernas está em modo ataque pode vir todo mundo e que bicho que é esse daqui games box tá bom enfim ó gente tamo aqui chegando na outra vila e ela tem uma casa diferente aqui ó vamos vamos ver essa casa de frente primeiro e olha que legal parece que tinha uma plantação aqui mas é tudo mato mas eu tô começando a achar que todas as vilas é igual os viladeiros é tudo bobo eles não sabem fazer as coisas bom pelo menos tinha água nessa aqui né mas também deve ser difícil por causa que nessa parte que é deserto a água durar é mais difícil e tudo mais então tipo eu acho que mexer com plantação deve ser muito difícil mesmo e então os camelo que legal que camelo estranho que eu tenho com esse camelo aqui gente olha o touro olha o touro caraca que da hora gente olha aquilo ali aquilo ali não é vila ou é o que é aquilo gente pera lança, picareta e espada arco tá tudo aqui tudo aqui bom vamos entrar e explorar mas eu literalmente eu não sei o que é isso daqui e nem o que esperar daqui vamos dar a volta aqui e ver se tem alguma entrada tá tem uma entrada dirty brick esse bloco aqui é de flint e esse daqui é de dirt ué oi bom ele não é imbecil mas ele tá um pouco bugado esmeralda por cotton cloth oi esmeralda por white chalcedone lamp eu acho que a gente achou tipo uma vila de um povo muito mais avançado que a gente até porque tem lâmpada aqui olha que estranho é uma madeira que tem carpete eu acho que essa madeira aqui é legal eu queria levar eu consegui 4 games book letter vou levar vocês não trocam nada mesmo? tá bom aqui tem uma escada gente vamos ver o que tem aqui em cima peraí pega a lança nada beleza tá exploramos tudo só pode explorar aqui no meio poço tá pela minha experiência com minecraft geralmente poço de vila customizada de mod sempre tem item secreto então bom vamos atrás né eu vou tentar usar o bagulho de aspas clica pra ver o que acontece bloco de diamante oh achei um bloco de diamante opa calma não vou quebrar não esse aqui dá esse aqui dá o que que é esse aqui achamos um blue chalcedone block o de diamante a gente não pode quebrar que não vai dropar mas o que que é esse aqui dropa dá pra craftar blue chalcedone dá pra fazer uma espada porém acho que eu não quero bom dá pra fazer uma picareta acho que eu vou guardar esse meu chalcedone pra fazer uma picareta quero testar enfim eu achei essa vila aqui muito estranha tá é o seguinte eu vou andar reto mais um pouco e se a gente não achar nada interessante vou voltar pra casa e andar pra outra direção porque até agora eu não achei nenhum lugar que me faça querer morar nele por sinal eu só achei coisa estranha até agora oh oh dois tigres aqui tem uma dungeon não sei do que que é oh achei uma vila que não é do deserto e tem alguma coisa ali que é tecnológica mas eu não sei o que que é e nem é porque eu tô numa igreja primitiva eu só não sei o que que é mesmo oh que da hora oh a água a água aqui do canto tá fervente por causa da lava e olha o tigre ali será que os algãos daqui também são imbecis é eles são eles são ah mas eu acho que eu gostei dessa vila sabe o que tá faltando nela gente um lugar pra fazer uma casa no caso uma caverna né bom eu tava pensando no seguinte gente eu tenho duas possibilidades uma é fazer mais uma caverna pra ter outra casa na caverna aqui e outra é eu tentar levantar uma casa tipo essa daqui por exemplo e eu acho que eu já tenho capacidade nossa vila já correndo que legal bom como eu vim aqui na teoria eu já aprendi como funciona pra fazer as casas e tal então eu não sei eu vou pensar e daqui a pouco eu volto com uma conclusão pera aí pera aí beleza galera tamo aqui em outro dia tirar tempo pra pensar analisar e chegamos a uma conclusão uma conclusão bem legal por sinal que eu vou morar aqui sim e eu marquei um ponto aqui no mínimo pra aqui e um lá a minha base atual a base na caverna é 1500 blocos daqui eu vou pra lá vou preparar recursos vou me equipar e daí eu venho pra cá e faço minha casa eu acho que esse vai ser meu plano e vai ser uma ideia legal eu ainda tô com a ideia na minha cabeça de opa esse aqui é bom ó o cavalo pera aí como que faz uma cela uma cela ah é barra de ferro pior que a gente tá meio longe ainda de conseguir isso não dá infelizmente mas eu ainda quero um cavalo vamos ver se no próximo vídeo a gente consegue porque vai ter que pegar muito ferro mas vai ser legal enfim como eu tava comentando pera aí gente vamos ver o que é aquilo depois a gente conversa será que tem alguma coisa dentro? tá isso é estranho vou cavar aqui embaixo nem vem de graça o cobra mardita tá aqui embaixo não tem nada e aqui tem um o que é isso aqui? um bloco de lápis lazuli mas parece madeira eu olhei aqui não tem muita utilidade não acho que coisa mais útil que a gente pode fazer com o lápis lazuli mesmo é colorir alguma coisa enfim gente aproveitando que nós saíram pra casa aqui né vai ser uma viagem longa queria aproveitar e falar pra todo mundo que tá aí na estreia manda um hashtag laj500k e deixa o like em 3, 2, 1 deixa eu gostei no vídeo eita cai até no barranco aqui ó pra comemorar e você que tá vendo o vídeo e não tá na estreia comenta laj500k e deixa eu gostei também e se inscreve no canal tá chegando muitas pessoas novas no canal a gente tá quase chegando a 400 550 mil inscritos estamos chegando na metade do laj500k e mano que da hora olha a barata aqui ó gente enfim e o último aviso que eu tenho pra dar é um aviso legal bom muitos de vocês sabem que eu tenho uma namorada e ela tem canal no YouTube e ela gravou uma série chamada mais de casal que é um survivor literalmente junto comigo e pra quem é novo escuta que é legal um vídeo atrás ela fez uma trollagem comigo sim ela foi lá e me trollou fiquei bravo fiquei bravo então eu fui lá e trolei ela então a vingança foi feita e foi da hora por sinal esse vídeo saiu ontem no canal dela então ó se vocês quiserem assistir o link vai estar aqui na descrição tá bom passa lá e comenta que veio por mim vocês vão gostar da minha trollagem sério e também é bom por causa que como eu trolei ela eu gravei a minha visão a maioria do vídeo foi minha visão e faz tempo que vocês não me veem jogando survivor então acho que vocês vão gostar ó gente estamos aqui na vila dos nativos do deserto e bom aqui não tem muita coisa não a única coisa que eu vou fazer é que eu vou ficar parado aqui até passar esse tempo aqui da sede senão eu vou perder muita hidratação e eu vou ter tomado minha água à toa na real vou até aproveitar vou encher meus frascos d'água aqui aí foi só perdemos uma gota e meia de hidratação agora tá bom o bagulho enchei nossas garrafinhas então basicamente vamos pra casa e olha ali ó gente que legal tem uma pedra rosa ralite saltior pera eu vi alguma coisa que precisava de sal é isso aqui é bom isso aqui é bom vamos pegar vamos pegar sem querer eu uso o aspa clica eu quebrei minha picareta meu Deus do céu bom ainda bem que estamos chegando em casa porque sem picareta temos um problema né e na real cadê o sol o sol tá descendo vai ficar de noite tá gente é o seguinte eu enrolei bastante agora vou correr chegamos gente será que eu tenho água aqui pra tomar tenho finalmente dormindo em casa hein gente meu Deus meu Deus que sardade eu tava ai ai oi pantufa tudo bom como você tá cadê o Julinha ai Julinha brabo fofo beleza galera é o seguinte como a gente vai se mudar a gente vai precisar de alguns recursos nesse exato momento pra gente poder fazer as nossas ferramentas bom a nossa casa eu vou usar o mod do tissel pra construir ela e bom o tissel de pedra a gente já consegue fazer com facilidade o que a gente tá atrás nesse exato momento mesmo é conseguir fazer a tissel bag porque nela que a gente consegue guardar aqueles bloquinhos de tissel que sempre que a gente quebrava um bloco ele dropava umas pequenas partes no chão sabe tipo ele divide em vários tipo essas partinhas aqui ela é uma mochila que faz a gente poder guardar os blocos e a gente vai precisar muito dela porque senão a gente basicamente vai perder bloco e vai demorar um ano pra fazer a casa enfim conseguimos aqui o nosso plate twine temos uma picareta novamente boa agora o nosso próximo objetivo é aqui ó com a tesoura o que nós precisamos basicamente é de oito lãs ou oito couros eu acho que tá mais fácil pra gente conseguir as lãs do que os couros ou não pera deixa eu ver a lã pra fazer a lã vou precisar de white fleece que é pegando dos mobs lá né cara cada mob dropa de um a dois white fleece pra ser sincero eu acho que o esquema é matar animal mesmo acho que nós vai ter que ir pra parte pra caçar primitivo mesmo e certa parte vai ser legal porque a gente nunca fez uma caçada primitiva aqui né então meio que agora pega nosso arco nossa lança nossa espada e bora a gente precisa de meio pack de how ride a gente já tem algum pelo menos temos 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 ó com esse jeans book letter consegue transformar em couro temos quatro se nós pegar a nossa flint work blade e colocar nesse chip pelt a gente consegue quatro how ride que consegue mais um couro então já temos cinco falta pouquinho vai dar bom vai dar bom bora pra caçada vocês não vai ser não porque vocês é aqui de casa vamos lá atrás tacar os animais que ficam matando a gente tipo você ah não ah não meu deus eu derrotei um urso eu derrotei um urso tô sem flash agora né só tenho duas mas eu derrotei um urso mano caraca e só com derrotando um urso a gente já conseguiu bater a nossa meta de itens caraca que da hora e conseguiu bater umas carnes diferentes aqui ó carne de urso tamo bem tamo bem nem ferrando gente eu pensei o seguinte se dá pra eu acender a fogueira com isqueiro será que dá pra eu reparar ela com madeira e deu literalmente a gente acabou de reparar a nossa fogueira que da hora enfim a única coisa que a gente precisa agora é literalmente uma pedra jubinha toma um peixe e a parte boa que a gente vai se mudar é que dá pra gente fazer uma área pro jubinha dentro da nossa casa e pra pantufa também né ela escapa né mas dá pra mesmo assim né pantufa então nosso trabalho agora é só pegar umas pedras bora pegar pedra ali embaixo daquele rio igual a gente pegou da outra vez e daí a gente já vai ter alguns recursos básicos pra poder fazer nossas coisas pronto pegamos 20 pedras eu acho que já vai dar porque a gente precisa e daí agora é um processo bem simples a gente pega um graveto aqui uma pedra aqui pega um bit de tissel pode ser esse daqui bota ele no meio e rodeia ele couro com isso temos a nossa tissel bag e bom nós fizemos tudo isso e já ficou de noite de novo então vamos mimir né bom já que ele ainda não deixa dormir deixa eu aproveitar e pesquisar uma coisa sobre água vocês estavam me falando o seguinte pra eu ir atrás de fazer um balde de água purificada porque daí teoricamente eu podia fazer água infinita eu não sei se dá mas vamos tentar deixa eu só ver como que faz um balde ó um balde dá pra fazer com 7 pepitas de ferro a gente consegue dá pra tentar dá pra tentar enfim vamos fazer isso outra hora que agora a gente vai dormir mesmo beleza gente seguinte tava pensando aqui como a gente vai pegar bloco e a gente vai ter que andar por aqui eu vou levar a nossa máscara do medo porque querendo ou não ela dá velocidade pra gente então eu acho que vai agilizar a nossa vida né acho que é uma ideia inteligente usar isso agora o bagulho é eu vou fazer mais 4 tissel e eu vou fazer o que? eu vou pegar um montão de árvore e de pedra na real eu vou fazer o seguinte também eu vou levar a minha máscara da fúria aqui eu acho que é essa aqui né aqui ó é a máscara da fúria por causa que ela faz eu quebrar blocos mais rápido e daí eu pego mais pedras também aproveitando enfim acho que a gente tá pronto então então bora bom eu vou querer pegar só a madeira de carvalho mas obviamente eu não vou pegar lado de casa né então vamos mais longe e ó essa velocidade ajuda mano é legal beleza temos aqui a primeira árvore vamos vamos vir aqui na árvore vamos fazer o seguinte aqui ó large cube 1,2 semi-material draw region a maior forma de pegar bloco do tissel é essa daqui então vamos pegando a árvore inteira e agora como a gente tem a tissel bag ele tá colocando as madeirinhas aqui dentro então a gente não tá mais fazendo igual antes que tava perdendo entendeu gente tá eu acho que mais uma madeira já tá bom tipo mais uma árvore como a gente quebrou as folhas aqui a gente vai ter mais graveto e com mais graveto a gente tem mais tisels de madeira tá bom a gente tem 44 mil cubinhos de madeira que dá mais ou menos umas duas árvores né que a gente quebrou pega um pouquinho de terra também pra gente poder fazer uma grama se precisar em alguma coisa o papel é bom isso aqui vai levar e agora eu acho que a gente parte pra pegar pedra mesmo vamos ali que ali parece um lugar bom pra isso fazer uma mini pausa pra caçar aqui gente ó é bom matar umas galinhas quando a gente vê porque a gente tá precisando urgente das penas dela porque é o único jeito que nós temos pra fazer flecha e eu percebi que flecha é literalmente uma das coisas que mais protege a gente nesse jogo ó tem red ore tem niter o que que é não sei mas tem aqui parece um lugar legal pra pegar pedra vamos botar nossa máscara da fúria aqui ó que a gente fica aqui ó ó e vai gastando com o tempo vamos começar a quebrar pedra esse bang aqui tá meio escuro né não é inteligente minerar aqui vamos aqui pronto pegamos bastante pedra aqui quase um pack e vou pegar essas 19 que sobrou e vou fazer elas todas virarem tiselsinhos por causa que eu acho que vai ser uma ideia legal boa que que é isso aqui faltou uma linha ó que da hora galera agora vem aqui ó seleciona uma área bem aleatória e puxa o máximo que der ver tudo que vai dando ele vai pegando e pronto pegamos 77 mil pedrinhas que deu mais ou menos 19 pedras eu também acho que foi uma quantidade boa eu acho que com isso já dá pra fazer mais ou menos a casa toda agora o bagulho é vamos pra casa caraca desviei tudo vocês viram que é da hora que é da hora e pronto chegamos agora a hora de mimir gente seguinte olha que legal que eu descobri gente ó dá pra fazer música enfim ó talvez entrando umas águas aqui né mas agora já tomei né então ok ó tomei agora e eu tava pensando será que vale a pena nós pegar fazer umas águas purificada pra poder levar pra lá ou não não sei ainda tomei aqui na dúvida enfim por agora eu acho que a gente já tem tudo que a gente precisa pra ir pra casa nova ó se você olhar aqui temos bastante pedra pra construir madeira tem bastante madeira normal pra fazer baú tem bastante comida e temos água a única coisa que seria boa ia ser levar uma estação de purificação de água né então bom vamos levar uma fornalha né e vamos levar um pouco de carvão também um pouco ou não né vamos levar um monte carvão aqui um pack de carvão quase vamos levar os baldes também ou não ah eu vou levar os baldes vou levar os baldes não não vou levar não acho que é inútil outra coisa que eu gostaria muito de levar seria uma oaki tatami bed porque se eu tivesse outra cama pra poder dormir no lugar que eu vou fazer minha casa nova ia ajudar bastante né vamos ver como que faz ela mesmo pra fazer ela a gente precisa de tábua e tete tete a gente pega plant fiber e dry tete colocando dry rack grama tá bom sobrou um e aqui tem doze será que dá pra fazer outra cama que a gente tem aqui ah tá com plant fiber é na real vai dar sim pra fazer outra cama nem vamos ter que se preocupar com nada que eu pego as madeiras e ó agora foi de acássia acássia tatami bed que legal né enfim temos nossa cama isso é bom pra caramba na real isso é bom pra caramba mesmo agora acho que o bagulho mesmo é nós meter o louco e fazer a casa nova vamos dormir antes né então é isso galera tamo aqui de liria já tamo pronto vamos até a nossa base nova lá que é 1500 blocos daqui fazer uns baús começar a arrumar as coisas levantar nossa casa e daí depois a gente pega tudo e leva pra lá por agora estamos bem então vamos só vou levar o nosso bumbo aqui né porque pode ser útil também mas eu quero fazer água lá enfim bora beleza chegamos aqui na vila e galera sem enrolação vamos fazer nossa casa né acho que o vídeo está ficando bem grande se eu mostrar muita coisa nós só vai acabar o vídeo amanhã vamos fazer nossa casa eu vou botar outra conta pra gravar por causa que está meio bugado o mod de gravação então vai ser uma time lapse um pouco diferente mas vai ficar da hora enfim e é isso aí então bora pra time lapse gente seguinte terminamos aqui tá começando aí a nossa casa né eu estava pensando em fazer uma casa tipo por exemplo com mais de um quarto talvez com dois andares ou com daquele seriado bonitinho elaborado porém eu estava pensando seriamente nisso e como é uma casa primitiva se eu forçar a barra tipo fazer uma casa muito elaborada eu acho que não vai fazer muito sentido então eu decidi fazer uma casa bem primitiva fiz ela com uma paretona de cobblestone com umas bordinhas de madeira na janela pra não ficar tão liso e eu gostei do resultado aproveitei também eu voltei um pouco até uma daquelas casas que tinha madeira e telhado de palha que a gente viu e peguei as palhas dela pra fazer o nosso telhado eu acho que vai ficar bem legal um telhado de palha enfim agora é só a gente subir aqui e colocar as palhas vamos ver se vai dar pra colocar aqui o problema é que eu acho que a nossa palha não vai dar pra casa toda mas tomara que dê agora eu poderia subir o telhado tipo subindo ele mas eu acho que também uma pessoa primitiva iria fazer um telhado reto vou até passar uma cipa de madeira aqui depois pra parecer que tá segurando o telhado é só que antes a gente vai ter que arrumar mais tete né então é o seguinte galera ó pegar umas águas aqui né vamos botar pra purificar as águas enquanto as águas vai purificando a gente vai sair procurar um pouco mais dessas palhas aqui pra fazer o telhado beleza esquentamos umas águas aqui agora vamos só botar nossa cama aqui na nossa casa e vamos mimir beleza e agora a gente vai sair em busca de mais palha outra baieira que foi achar a gente corre pra todo lado do mapa meu Deus do céu deu trabalho de verdade essa o que que tem aqui deixa eu ver tem uma cobra pelo jeito ah de novo não tem nada então vamos só pegar aqui os bagulho que tá na mão mesmo foi deu quantos então toda a casa tem 45 certinho ó que legal mas deu 45 e ó ali tem uma outra vila a gente não explorou ela eu acho se bem que as vilas não tem nada né então não adianta muita coisa explorar mas realmente explorou ela sim por causa que ali perto é outro negócio nossa casa é pra cá ó o tubarão vamos passar perto dele pega nós gente chegamos em casa e olha que legal tem um passarinho na nossa cama ah ele saiu aqui ó tinha um passarinho na nossa casa que da hora ah vai dar ainda bem nossa gente tava com o maior medo de não dar de verdade enfim agora vamos pegar umas madeiras pra fazer uma cipa né pra ficar mais realista e fazer mais uma aqui no meio tudo bem que não dá pra ver mas tipo importante é ter tá ligado e é bem legal que aqui no meio ela ficou contra a cor até né ah eu gostei então é o seguinte agora vamos pegar todos os nossos itens vamos colocar aqui dentro e vamos deixar esse bagulho da hora e galera olha que legal o que eu tava pensando aqui ó eu não sei se vai ficar bom mas vai testar junto se eu pegar seis frames de bloco do modo de bloco carpenter eu não sei falar disso não dá pra pegar três frames de door se eu botar essa porta aqui assim olha ela é uma porta normal vocês tão vendo né mas eu posso colocar qualquer bloco nela será que vai ficar legal ficou interessante eu diria ah sei lá eu gostei ficou simples mas eu gostei tipo dá pra testar outras portas depois aqui ó tem várias portas de vários mods aqui mas eu não sei se tem alguma porta primal ó tem umas portas primitivas aqui ó vamos testar a porta de Ironwood a gente tem Ironwood não tem? só que eu não trouxe né bom tem madeira de Ironwood lá na nossa outra casa então vamos fazer o seguinte vamos pegar as nossas coisas de agora e vamos levar aqui pra dentro e ó pronto por agora é isso o negócio agora pra deixar essa casa bonita deixar ela legal vai ser trocar o chão obviamente né por pedra e o outro detalhe que a gente vai fazer vai ser pegar tudo que a gente tem lá de importante e trazer pra cá assim deixando aqui bem bonito também eu vou usar aqueles negócios que a gente usou pra revestir a nossa cama na nossa caverna pra fazer uma área aqui pros nossos animais tipo pro nosso leão por exemplo pro joguinho vai ficar legal enfim agora o bagulho é ir lá mais um dia de Primalcraft cara isso é legal né e ó a gente vai dormir olha o pôr do sol descendo da nossa cama mano que da hora né pra quem não tá ligado essa aqui é a nossa casa que a gente fez no nosso último dia de Primalcraft então ó passem no canal se você tá perdendo se você tá bobeando hein aliás bom dia pra quem não me conhece eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Primalcraft bom pra quem não viu o último episódio de Primalcraft e não está ligado que nós fizemos a nossa nova casa e por sinal eu gostei muito dela meu Deus do céu tá muito da hora porém hoje vai ser um dia trabalhoso não adianta a gente ter uma casa se nela não tem literalmente nada o que nós vamos fazer hoje é ir até a nossa casa antiga fazer uma carroça pra conseguir trazer todas as nossas coisas pra cá vai ser da hora então já pra não perder tempo logo de cara vamos pegar nossa máscara do medo aqui que é lá da velocidade vou mandar 1500 blocos até a nossa casa antiga vamos preparar recurso e vamos começar a fazer as coisas da hora enfim a jornada é longa então eu não vou enrolar muito vocês nesse vai e vem eu só vou explicar algumas coisas básicas que eu queria falar pra vocês é no vídeo de hoje eu acho que a gente vai mexer com um pouquinho de ferro vai ser legal a gente vai domesticar um animal novo e o resto você descobre quando chegar lá em casa chegamos aqui em casa e chegamos podre gente olha a nossa fome e sede meu Deus é uma que tá esquentando umas águas que estamos na necessidade eu trouxe meus carbons aliás enquanto nossas águas estão esquentando vamos daqui dar um peixe aqui pro jubinha né sarve jubinha sarade como você tá fofo oi pantufa tudo bom não fugiu né bom bom então gente seguinte tava olhando aqui né e o que a gente vai precisar pra levar todas as nossas coisas de lá até a nossa casa nova que é lá longe é uma carroça eu acho que a melhor ideia de todas é uma carroça eu tava dando uma olhada aqui tem uma carroça que é bem boa que é a coverhead wagon do Alemania o rolê a carroça em si vai precisar de quatro pepitas de ferro a gente não tem nenhuma então a gente tá bem perto de conseguir né é nada gente seguinte significa que a gente vai ter que minerar um pouco de ferro e além disso a gente vai precisar de uma cela pra gente poder levar um cavalinho pra puxar carroça né e pra fazer a cela tem vários jeitos bom e olhando aqui pra ser sincero todos os processos pra fazer ferro vai usar muito recurso e não vai valer o esforço então eu tô pensando a seguinte coisa a gente pegar nove ferros vamos esquentar e fazer uma barra porém vamos precisar de quantas barras mesmo duas então vamos precisar de 18 ferros sem falar os outros dois que faltam pra cá então a gente vai precisar de 20 minérios de ferro tá isso é muito e é perigoso então antes disso vamos pegar mais água aqui só pra encher nosso barril aí pelo menos a gente pode ter água potável pra poder minerar em paz né ah e outra coisa que tá rolando vocês estão falando pra eu pegar dois baldes de água purificada e fazer uma quantidade infinita de água purificada o problema é que olha o que acontece quando eu pego esse balde de água e coloco no chão ele não vem água toda ele some então não dá só futuramente quando a gente tiver com mais recurso e a gente pode testar com um balde de ferro mas com esse daqui a gente já sabe que não vai rolar enfim agora ele tá esquentando os ferros aqui né vamos colocar pra esquentar as águas e pronto também vou aproveitar aqui ó vou pegar nossa máscara da fúria porque ela faz a gente minerar mais rápido e bora trair de ferro né galera vai esquentar uma ultimada enfim bora lá eu quero minerar pra lá porque é a área que tinha a vila dos nativos eu tô feliz que lá agora é uma área pacífica e nós podemos andar à vontade assim tipo bem legal que nós derrotou o nativo nós podemos andar aqui à vontade mas pelo jeito que não tem nada de útil então vamos ver naquela caverna ali opa essa caverna aqui parece mais interessante olha ah só tem cobre bom vamos ver essa outra caverna aqui que isso que é isso slime caraca qual a chance a gente matou o slime primitivo ele trupou um ferro gente caraca que da hora bom isso significa que a primeira barra já foi então de 20 que a gente precisava abaixou pra 11 minérios de ferro o problema agora é achar mesmo porque aqui é bem escuro e se espanar qualquer mob e ele matar a gente já era bom aqui não tem nada vamos voltar que aí eu vi outro buraco pra lá o que foi isso o que acabou de acontecer literalmente a cada segundo que passava ali eu ouvia mais barulho mais som de modo eu ouvia um Wenderman eu nem sei se foi um Wenderman lá e o bagulho ficava cada vez mais escuro eu tenho medo de verdade dessas coisas caraca tá seguinte meu plano agora é explorar por fora porque eu definitivamente não quero entrar mais numa caverna e levando em conta que o jogo é primitivo faz muito sentido ser assim mesmo mas eu tenho medo então não tem culpa ó lembro daqui aqui a gente achou carvão é pirite or diamante talvez tenha ferro por aqui e ó gente olha como que tá o deserto será que tá tendo uma tempestade de areia vamos descer ele ver se tem ferro por que tem tanta pedra aqui olha como vai ficando escuro do nada é como se fosse o jogo tentando impedir a gente de ir porque ele sabe que a gente não tem que ir lá sabe tá eu não sei explicar só que isso é muito estranho não é à toa que eu tô até com cegueira 2 agora meu boneco traumatizou acho bom estamos aqui nas montanhas nevada né com um pouco de deserto que é bem estranho por sinal e lava mas bom aqui é uma região diferente que a gente não explorou ainda vai que tem aqui o ferro que a gente precisa ó tem até um tipo de redstone ali que não é redstone e olha que diferente que é o minecraft primitivo aqui nessas áreas nevada que por sinal são bem poucas né eu dou dois passos e já começa o deserto de novo meu deus vocês viram isso? eu poderia ter morrido gente é o seguinte estão andando bastante aqui né e o urso me atacou você vai voltar? vai querer mais? então vem começou até o fim vem ele me atacou do nada eu falei agora então vem enfim gente olha que legal a gente viu um pântano é a primeira vez que a gente encontra um pântano aqui no minecraft primitivo então sei lá eu achei bem legal eu tô tentando sempre comer carne crua ou fruta que eu acho no mapa tomando água do rio porque como eu tô andando bastante eu acho que é melhor eu guardar nossos recursos pra alguma hora que a gente precise mais enfim ó ali tem umas frutas e aqui tem uma caverna vamos pegar as frutas primeiro daqui a pouco a gente entra ali então e se a gente não achar nenhum ferro agora nessa caverna eu literalmente vou entrar em alguma dungeon perto de cá tem um dungeon lá eu vou entrar e tô nem vendo gente eu vou meter o louco enfim gente é muito importante todo mundo comentar o que vocês estão achando de primalcraft pra mim significa muito comentário de vocês estão fazendo um comentário muito top nos vídeos então mano obrigado aí todo mundo de verdade tamo junto e quem quiser comentar alguma coisa nesse também fala se chama da série e tudo mais ai caramba oh ferro ao peraí cadê a máscara de rage aqui tá bom a gente precisava de 11 ferros tem mais aqui tá aqui não tinha tinha 5 tá ótimo vamos ver pra cá vai que é do bioma ter né tá pra lá não vou calma calma tô ficando com medo não vou mudar pra luz não mudar pra luz não mudar pra luz uma coisa que eu percebi é que esse efeito de cegueira não sai por nada de mim galera então eu acho que a gente pegou alguma doença que ficou com cegueira vamos ver se que o tempo sai né mas eu sei que agora eu vou entrar nas cavernas só que depois eu vou parar ferro boa 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 tomara que a gente já bata a nossa meta de 11 ferros porque a gente já pode parar de pegar né ah deu 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 e sobrou aqui ó deu 13 ferro ó tá começando os barulhos da caverna tá começando os barulhos da caverna vamos sair daqui eu percebi que quando começa a fazer esses barulhos da caverna é que o nosso boneco tá começando a ficar louco tá louco daí ele quer sair e eu também quero porque eu fico agoniado enfim agora eu acho que o bagulho é a gente voltar pra casa mesmo e aproveitar a situação uma coisa bem estranha que tá acontecendo pra mim como tá perto da água aqui do jogo e acabou de chover em casa tipo não né aqui na rua aqui em casa não dá pra chover não tá tá mó cheirinho de chuva não sei se vocês têm também cheiro de chuva mas eu tô sentindo eu queria compartilhar enfim vamos pra casa né beleza tamo aqui em casa temos os ferros vamos botar eles pra derreter que vai demorar muito por sinal e quando eu cheguei em casa eu parei a gravação e eu fui pegar sorvete de vez eu tinha os ferros derreter mas acontece né enfim vamos botar nossa máscara aqui da fura guardada de novo e agora enquanto isso vamos começar a ver o que a gente vai precisar tanto bom pra cela eu vou precisar de uma lã e três couros é exatamente isso então bom vamos ver o que a gente tem aqui tanto eu tenho um white fleece era três couros né hum vai faltar bom deixa eu ver se dá pra fazer a lã com linha pelo menos é eles tiraram o craft da lã com linha ok então é o seguinte eu vou pegar minha tesoura pra pegar fleece dos móveis pra gente poder fazer a nossa lã e vou matar algum bichinho no meio do caminho pra pegar couro a não ser que a gente já tem aqui né porque se puder evitar isso eu acho uma ideia legal é não tá tendo então o ferro vai derretendo aí cada ferro demora oitenta segundos então vai demorar um bom tempo né vamos ficar de boa enquanto isso e vamos trabalhar beleza achamos um bode ali já vamos ver se vai dar pra tirar a linha dele deixa eu ver se dá será que só dá pra tirar uma vez de cada mob bom pelo menos conseguimos mais um couro né ó ali tem outros vamos ver se dele dá pra tirar opa esse aqui deu e ó dropou duas logo e já dá pra fazer uma lã na real só pega cana de açúcar agora tá com seis canas de açúcar a gente já vai ter a quantidade necessária então eu ia falar que então eu acho que não vai ser tão difícil porém eu não tava achando nada daí na hora que eu decidi falar isso eu te prestei do vídeo eu achei era seis né que eu precisava ah veio mais que seis tá bom tá bom agora é só ir pra casa né gente que isso ai tô morrendo de série meu deus do nada credo até medo do nada sim isso beleza tamaguinho outro dia vamos ver se a gente já consegue fazer a nossa cela vamos pegar aqui nossos wicker faz o bloco of wicker passa a lã pra cá e com isso a gente consegue fazer a cela ou ainda não ainda não o que que tá faltando três bebidas de ferro pra gente conseguir fazer mais uma barra e assim fazer a cela tá então já que a cela tá um pouco distante ainda vamos começar a fazer a nossa carroça pra fazer a carroça eu vou precisar de baú de carvalho que eu tenho como conseguir não sei nem porque eu tô procurando já que tudo que tá aqui é baú de carvalho né baú de carvalho então confere agora eu vou precisar de um graveto que também é de boas um graveto e agora eu vou precisar de duas sodas cada roda usar quatro gravetos e uma pista de ferro então uma roda duas rodas vamos fazer todas logo três quatro rodas agora falta dark walk jeans lab que eu tenho que pegar dark walk obviamente né e serrar beleza dark walk é carvalho escuro será que a gente tem isso por aqui perto de casa pior que esse eu já não lembro bom mas a resposta mais importante de todas é tomara que sim gente seguinte peraí será que não dá queria ver se dava estamos aqui naquele bioma de pântano que a gente viu aquela hora o pântano na real é bem ali olha eu marquei no mapa o pântano um pouquinho pra cá então eu vim aqui porque perto de pântano tem carvalho escuro e pra minha sorte não tava certo ó temos carvalho escuro então bom temos aqui uma árvore de carvalho escuro vamos pra casa e vamos começar a fazer a nossa carroça e caraca uou nossa olha que lago bonito gerado só essa árvore aqui também nada a ver mas nossa que bonito eu gostei beleza e agora que estamos em casa aqui com as nossas madeiras vamos dar início a nossa carroça bom primeiro tem que pegar essa madeira fazer isso daqui né e depois fazer laje de carvalho e depois fazer a dark walk team slab acho que isso já tá bom e com isso a gente consegue fazer uma carroça básica deixa eu até mostrar pra vocês aqui ó tem um barulho vocês ouviram ela é uma carroça bem básica que dá pra gente subir aqui agora a gente tá levando a carroça na real aqui mas se tiver um cavalo pra levar é de boa então tipo com isso aqui já daria pra gente levar alguns itens pra lá porém nós quer a carroça de luxo né galera bom vamos ver o que falta agora pra ela falta uma lã uma team slab de madeira de carvalho temos aqui ó que legal e a última coisa que falta é mais uma lã e essa mais uma lã um problema pra ser sincero porém né vocês conhecem não tem muito o que fazer então vamos ter que ir atrás né eu não peguei couro de nenhum animal que mora em cima de casa vamos ver se a gente consegue pegar deles couro não né lã meu deus tem muito boi aqui gente tem muito boi o problema é que eu nunca sei pra qual lado ir quando eu quero achar animais novos porque tipo eu sinto que eu fui pra todos os lados sabe espera aí espera aí se eu pegar o fur que é um couro que eu acho que eu tenho dá pra trocar ele por lã espera aí gente espera aí espera aí se fala nós tem lã em casa nem sabe ó será que é esse aqui caraca mano que sorte mano que sorte ó ó ó ó agora falta o baú de carvalho que tava aqui mas sumiu né bom pra esse baú de carvalho que sumiu eu vou pegar e vou fazer um baú de acássia aí eu pego o baú de acássia coloco ele aqui quebro esse baú e tudo que é dele eu coloco aqui de volta e com isso temos um baú de carvalho tá agora eu acho que não falta nada ah falta uma cama bom essa foi a nossa primeira cama do jogo eu não sei vocês mas eu sou meio apegado a ela eu não vou jogar nossa primeira cama do jogo fora tipo pra fazer uma carroça eu prefiro ir atrás de fazer outra então vamos mimir pra fazer vai a gente tem 4 drawing tat eu precisava de 8 né tá eu tenho que pegar mais desse mato aqui pra fazer beleza ele é um mato seco né eu vou tirar ele daqui logo esse é o mato mais chato que tem ele faz a gente andar devagar daí eu pego ele faço assim daí ele vai dar esse fresh tat e eu coloco ele aqui porém agora o processo é chato que vai ter que esperar porque ó isso eu não sabia no começo mas hoje eu sei ó ele demora 10 minutos pra secar e mais ou menos é o tempo que vai demorar nossa fornalha aqui brincadeira vai demorar um pouco menos mas é agora a gente espera 10 minutos então bom Rubinha você tá suave amigo tá suave pantufa você tá suave tá suave então ó eu vou me esconder aqui ó bom não dá pra me esconder então eu vou ficar quieto aqui só mesmo e vou me tampar aí só pra uma boneca não ficar louco com cegueira eu vou deixar essas duas abertura e daqui 10 minutinhos a gente volta então gente passou um tempão e eu acho que nós tá perdendo carvão tá de boa pelo menos é remora esqueci desse detalhe mas acontece já esquentamos tudo aqui deu bom passou um bom tempo e a gente não passou fome nem sede que eu tava fora do computador então isso é bom na real vamos aproveitar que tá com carvão aqui vamos fazer um montão de água potável né por que não e aliás agora que a gente já esquentou nossos ferros a gente pode vir aqui fazer mais uma barra e agora a gente consegue craftar uma cela aqui pronto temos uma cela e agora a carroça falta o que tá 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 falta mais uma lã então já tá vendo nós tá bravo nós tá primitivo bravo então nós vai caçar não mas vamos caçar de noite não nós tá bravo mas também não tá burro né calma aí deixa eu guardar algumzinho que nós não tá usando aqui vamos caçar insegurança diria que é bem melhor né tá bora só preciso de uma lã um fur eu acho que eu até sei qual animal que dropa eu acho que é esse daqui olha eu não vou lá não deixa ele ficar com o couro dele nem preciso bom eu sei que pra cá tem um mob diferente eu acho que talvez ele drop na real tem outro aqui desse né dá pra matar agora o que ele dropou será que ele não dropou nada 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 vamos mais pra lá procurar mais mob mas também não é porque a gente tá procurando um animal pra caçar e pegar direto a lã que a gente também não vai tentar usar a tesoura né porque se a gente puder usar a tesoura nenhum animal vai se machucar e daí é bem melhor né beleza ah guaxinim tamo junto bom galera pelo jeito conseguimos o que a gente queria o guaxinim ajudou a gente foi mal guaxinim tamo jota mas aqui é primitivo né então nós tá ficando com ser e com fome vamos pra casa é melhor né beleza acho que agora nós temos tudo não é vai faltar ah já derretou aqui já né beleza então vamos vir aqui fazer um pouco mais de tete vamos lá primeiro nós faz mais uma cama boa temos mais uma wak tatami badge e agora vai faltar um wak team slab que por sinal a gente tinha mas jogou fora porém nós temos outro aqui no baú então a gente não jogou ele fora jogou outra coisa eu acho que era ele eu achei que era ele então na teoria se tudo der certo agora a gente pode fazer nossa cover de wagon e foi beleza agora nós temos a nossa carroça meu deus o tamanho do monstro olha o tamanho e bom aqui nós temos a nossa carroça bem bonita né bem legal ela tem uma cama pra dormir tem uma lanterna e tem um baú pra levar os itens porém pra ser sincero eu acho que vou acabar não utilizando ele mas a parte boa é que agora dá pra fazer nossas coisas e ela tem um banco bem legal aqui pra ficar em cima o próximo passo da nossa jornada é literalmente pegar água e a gente vai domesticar um cavalo porque a carroça anda com um cavalo né e vai ser muito legal o bagulho é a gente tem que achar um cavalo aqui perto e tem preferência perto de um lago porque pra domesticar o cavalo pelo menos os cavalos do mod animânia é com água aquele ali é do animânia será? vamos ver ah ele é, ele é a gente domou ele? bota a sela oh, aí ó tamo de cavalo qual que vai ser o nome dele? o nome dele vai ser hum moletom vai ser moletom o nome dele beleza então agora a gente vem aqui coloca o moletom aqui ó e agora é ele que faz a carroça andar moletom, para quieto não, não volta aqui, volta aqui tá bom, enquanto o moletom tá louco eu vou deixar ele aqui um pouquinho e agora o que a gente faz é literalmente algumas viagens a gente vai começar a encher o nosso inventário de item e vai ficar indo e voltando lá a diferença é que agora a gente não vai passar fome e no máximo vai passar cedo durante essas viagens então significa que vai ficar tudo 10 mil vezes mais acessível vamos fazer uma viagem de teste e daí na próxima a gente tenta levar pantufa vamos ver no que vai dar daí eu só quero deixar um espaço livre no meu inventário aqui ó, pronto porque eu tenho medo aí, foi tá agora a gente vai lá pra nossa casa nova pra testar vamos ver se vai funcionar bem a princípio tá tudo certo e tá tudo sendo bem mais rápido que o normal né é galera nossa carroça é um sucesso e ó agora a gente vai passar por um rio como que eu vou fazer? deixa eu ver aí ó fiz uma ponte provisória que a gente pode usar em todas as viagens agora e ó como a nossa vida tá bem mais fácil agora a gente vai de boa aqui ó vai na nossa carroça não se preocupa com nada a gente não vai sentir fome a gente só vai sentir aquela sede que sente com o tempo né não vai ser aquela sede de estar se movimentando e tudo mais e ó, dá pra pular? ó pera aqui ó linha reta ó dá pra pular com a carroça e ó, já estamos chegando ali falta pouquinho e a gente vai chegar certinho quando ficar de noite e a gente vai lá dorme, guarda os itens e felicidades mano eu tô muito animado com as coisas que tá pra rolar agora no Pimalcraft porque eu tô cheio de ideia boa e essa mudança de casa vai facilitar muito a nossa vida tanto pelo fato de ter aquelas estruturas da vila por perto tanto porque dá um ar novo né querendo ou não, tudo que tem perto de casa a gente já explorou e já conhece mas se você quiser arrumar o White Fleece pra fazer lã é complicado porque a gente já pegou de todos os bichos que tem lá e como a gente é primitivo a gente ainda não sabe farmar recursos fazer farm deixar um recurso renovável sabe igual uma plantação por exemplo sempre que a gente puder mudar de lugar pra renovar nossa vida vai ser muito bom olha que da hora é não deu tão certo o final foi o pior possível pro moletom tadinho F mas fazer o que? vamos atrás do moletom 2 vamos atrás do moletom 2 o problema vai ser a cela dele que não dropou né mas eu faço outra danada aí chegamos deixa eu dormir aqui vai gente e bom querendo ou não o negócio é agora a gente vir aqui e fazer vários baús igual fiz agora e bom vamos atrás de recurso pra fazer mais uma cela e daí a gente pega outro cavalo porém agora né vocês não precisam ver tudo porque isso vai ser muito chato que eu viro esse vídeo todo então vou voltar com as coisas aqui relaxa beleza gente é o seguinte tô aqui na minha casa né na nossa casa tava querendo esquentar um pouco de água porque eu esqueci os frascos de água lá em casa na outra casa nova né pro meu azar eu lembrei que eu deixei todos os potes lá porém pra minha sorte tinha 3 potes aqui de água na fornalha então deu bom e galera é o seguinte eu sei um dia antes da gente conseguir ferro eu não tô fazendo ele porque eu acho que ele avança muito rápido no jogo porém hoje nós vamos fazer agora o único motivo da gente tá fazendo ele é porque a gente literalmente perdeu o cavalo se eu for mineral de ferro eu vou gastar tipo umas 2 horas da vida real e o vídeo não sai tá ligado então é literalmente só pro vídeo que eu vou fazer esse esquema e ele nem é garantido que dê certo só pra deixar bem claro tá bom muitos de vocês já perceberam que aqui perto da nossa casa tem algumas dungeons exemplo tem uma casinha de tijolo que tem um redemoinho rodando ela não entra por causa que ela não é primitiva ela vai avançar muito no jogo e também tem mais 2 tipos de dungeon que eu nunca exploro porque eu não sei o que tem e eu tenho medo de ter alguma coisa que dê uma quebrada no jogo uma delas é essa casa de palha aqui pra dentro nós vamos entrar nela pra testar e se não tiver nada aqui em algum lugar tem uma estrutura que tem uma socha redonda eu acho que vocês já viram bom agora eu não lembro onde ela tá certinho mas eu tenho certeza que todo mundo já viu ao longo da série enfim vamos pular aqui tem mob? tem beleza ué? por que só agora ganhamos essa conquista? esse aqui que nasce é um esqueleto padrão do minecraft então deve ter um mob spawner aqui talvez não, não tem bom, vamos tacar fogo aqui não, não vamos não eu queria que tivesse luz enfim, vamos ver o que tem nos baús aqui nesse baú tem ouro eu não vou pegar tem os couro os couro eu vou pegar e o resto eu também não vou pegar nesse daqui tem redstone carne podre e osso que eu também não vou pegar e nesse daqui tem nesse daqui tem 4 ferros porém uma cela usa só 2 eu não tenho por que pegar os 4 se acontecer outro desastre como esse em algum momento a gente pode cogitar pegar mas por agora sinceramente eu não gosto muito da ideia bom, o nosso próximo trabalho é tentar achar algum guaxinim ou animal que pareça com um guaxinim porque eu quero algum animal que me drope alguma lã boa matei uma raposa e dropou aqui boa, boa, boa vamos pra casa vamos pra casa tá eu acho que agora a gente já consegue fazer uma cela nova né ae, consegue então agora é só a gente pegar o nosso cavaio 2 e não deixar ele morrer tá, gente seguinte eu vou a pé com a pantufa lá pra casa antiga e depois eu vou tentar voltar de carroça aqui pra trazer um monte de item mas vamos aproveitar vamos levar tudo que dá né enfim, estamos com o inventário cheio pantufa carma aí nossa, não vai dar pra ir agora não pantufa calma aí que tá de noite pera aí pantufa pera aí pera aí aí, pronto deixa eu só dormir pantufa até nós vai de manhã tá bom fofa boa tá de manhã pegar aqui a pantufa né e a pantufa e agora bora velocidade 1000 vai beleza gente, seguinte estamos aqui já na casa nova vamos só pegar as ferramentas aqui pera aí como que é mesmo? extrair ah não, dele pega tudo nossa, nossa, nossa vamos botar o nosso inventário aqui né e agora a gente vai ó estamos aqui com a pantufa ainda ela não sumiu graças a Deus a gente vai vir aqui fora que eu lembro que tinha uns cavalos aqui lembra? não sei se vocês lembram não, mas pelo menos pra mim vamos ver se a gente consegue domesticar eles só eles ali ó ah, eles são cavalos do animânia então com eles nem vai precisar de água é só insistir até eles gostarem da gente foi bota a cela no migo e pra cá e bom como agora a gente só vai ir e voltar rapidão tu me dá medo pantufa tu real me dá medo então como a gente vai voltar rapidão vamos guardar tudo que dá aqui que a gente não vai precisar eu tenho certeza vamos levar comida água e acabou só isso aqui e daí com isso a gente consegue trazer mais itens de uma vez na nossa carroça e ó que legal dá pra eu tanto ir na carroça quanto ir no cavalo eu quero ir no cavalo quer dizer eu quero ir na carroça eu acho que é mais legal só que a pantufa tá ficando bugada aqui gente tá me deixando com medo ó gente eu vou levar a pantufa só nessa viagem na próxima eu vou deixar ela em casa porque eu percebi que não é muito seguro não ela é meio bugada deixa eu ver como que tá ah o jogo quer que nós fica no cavalo então vamos no cavalo com a pantufa mesmo dá nada o importante é nós chegar lá né então bó ó gente não sei se vocês viram aqui não sei se o jogo colocou umas partes mas a gente matou o bicho que laga o jogo é um bichinho pequeno sei lá porquê mas ele laga tudo vocês não tem noção é muito chato mas matamos um aqui enfim ó nossa olha a vista mano que da hora mano eu gostei pra caramba GG demais vamos pegar nossos itens vamos tem uma aranha seguindo a gente povinha aranha tem pra ninguém não fia aqui você não peita a nós aranha gente eu odeio aranha eu odeio aranha pelo menos dropou a cela a pantufa obviamente bugou como a cada 3 quando ela buga ela tá em casa agora então bom toda vez que buga ela teleportou pra casa então vamos torcer pra que ela seja bugada lá em casa e daí na volta a gente pega ela e vamos ter que ir atrás do molerton 3 gente tá ficando difícil hein tô falando o jogo não quer que nós revolu o jogo quer que nós fique primitivo não tá dando não pô mas ia ser bom do nada a gente achar um cavalo aqui né isso é legal beleza galera tamo aqui vamos chegar em busca agora do do pantufa 3 tô até comendo aqui uns vegetal por causa que buga até começar a ficar triste aqui na situação enfim ó a gente chama mais um inventário aqui vamos clicar em extrair todas as vezes que der pra ver se pegar os itens repetidos e boa conseguimos agora nosso trampo vai ser o seguinte a gente vai atrás de domesticar mais um cavalo então vamos pra lá que tem cavalo e daí a gente vai conseguir finalmente ter o nosso bom e amado moletom terceiro gente olha que estranho tem um cavalo aqui que eu consegui botar a cela dele mas tipo ele começa a andar pra trás sabe tipo e ele não deixa eu controlar consegui vai ser moletom 3 moletom terceiro agora foi ah então é por isso que eu não tava indo eu tava tentando controlar ele mas nossa ele é rápido tava tentando controlar ele só que eu não conseguia gente eu não sei o porquê daí agora eu descobri eu tava domesticando ele mas tá ótimo moletom terceiro é bem rápido estamos animados vamos ver os pulos do moletom terceiro alturas alturas então o bagulho aqui é louco já vamos chegar aqui em casa vamos encher de item e bora bora que a nossa carroça é braba e chegamos primeira viagem concluída sem nenhuma morte tanto na carroça quanto de animal opa e a pantufa eu acredito que ela vai tá aqui eu só tenho que relogar no jogo então vamos só guardar os itens aqui primeiro mas veio pra cá e ó não tá com sede não tá com nada então o bagulho aqui é bom enfim vamos só recuperar a pantufa aqui daí a gente já vai pra outra viagem aí ó gente tamo aqui com a pantufa já relogamos aqui ela apareceu e o meu plano é o seguinte eu vou quebrar dois aqui pegar a pantufa e por enquanto vamos deixar ela aqui só pra ela não fugir o negócio agora é a gente ir lá e fazer outras viagens né e daí vamos trazer quanto mais item possível agora pra gente poder se mudar logo pra cá então bora vai velocidade mil bom galera tamo aqui na nossa última viagem agora vai ser a última de todas não é à toa que ela eu vim sem nada porque agora eu tenho que voltar a pé porque eu vou carregar o nosso amigo Jubinha pra nossa nova casa gente sério eu vou sentir muito salada daqui foi bons momentos eu não tenho que reclamar daqui de verdade foi muito da hora tava pensando aqui também né quebrar aqui ó pra tentar levar essa casinha aqui ó da pantufa acho que é uma ideia boa e tudo que ficou aqui eu vou deixar como lembrança não tenho porque eu tirar nada daqui eu gosto tanto daqui não tenho porque eu mudar beleza esquentamos as águas aqui e bom como aqui vai ser eu acredito que é a nossa última noite nessa casa eu queria passar uma noite aqui então vamos esperar ficar mais tarde daí a gente pode acender a lareira esquentar uma carne e passar a nossa última noite aqui por de sol bonito né enfim vamos acender a nossa lareira pela última vez colocar as carninhas pra esquentar e vamos aproveitar ficou pronto aqui a carninha e mimi na nossa cama pela última vez pronto acordamos vai ter bastante coisa pra fazer mas sem chororô aqui vai ficar as coisas que eu não acho necessário levar então vou tá fazendo uma listagem do que eu acho que é importante levar pra nossa casa nova e basicamente as coisas que sobrou foi as coisas que estão aqui que é tipo tudo coisa que dá pra conseguir exemplo o dente de leão é só bater no chão o plant fiber é só quebrar uma grama esse o akibar que não tem utilidade esses aqui são pedaços de tis que não dá pra recuperar inchada que se usar uma vez vai quebrar por causa que a gente não pode usar drop de camaleão e só bobeira basicamente então tudo que tá aqui é inútil pra gente então basicamente pegamos tudo agora só a gente o nosso incrível amigo jubinha vem jubinha e agora nós vamos até a casa nova e chegamos jubinha tu vai ficar em casa por enquanto e a pantufa também minha dúvida é a pantufa escapa aqui nesse espaço porque se ela não escapar dá pra eu deixar ela aqui dentro de casa bom vou pensar sobre mas por enquanto a pantufa vai ficar aqui pronto o pantufa em casa jubinha pode ficar aqui dentro ele merece tá na casa dele mais do que direito dele e pronto finalmente trouxemos todos os nossos itens pra nossa base nova e agora você pensa comigo lajota tu mudou de base tu trouxe teus animais tu fez itens novos o que você pode fazer agora pois é agora o bagulho vai ficar louco pode anotar enfim promessa e dívida hoje nós vamos finalmente começar a mexer com ferro sério vai ser legal pra caramba já que o vídeo de hoje vai ser bem legal e trabalhoso vamos começar fazendo as coisas importantes se hidratando pantufa ou jubinha tudo bom legal legal então a primeira coisa que eu vou fazer é você abrir aqui ó vou pegar a fornalha e vou deixar ela aqui fora por quê? porque eu vou esquentar a água e eu não sei se o calor da fornalha passa pro jubinha também né imagina machucar ele também pronto esquentamos nossas águas estamos bem temos comida temos tudo vamos começar bom a primeira coisa que eu tô pensando aqui na minha cabeça é o seguinte eu quero literalmente conseguir derreter ferro hoje pra sim a gente ter barras de ferro porque pra quem não tá ligado quando a gente bota um minério de ferro aqui eles se transformam em uma pepita porém com o método que eu vou fazer hoje a gente consegue fazer um minério virar uma barra então vai ser uma evolução mais do que boa na nossa minecraft primitiva não é não jubinha vai ser da hora então pelo que eu tô analisando aqui a primeira coisa que a gente vai precisar na real é basicamente é ferro mesmo então nós vai ter que ser uma mini minerada porém eu vou pegar minhas lanças uma toja e torcer pra que dê tudo certo que a gente tá com azar nas minerações ultimamente a primeira coisa que eu tô pensando aqui que a gente vai precisar é uma outra picareta porque essa aqui já tem no pro belelé então bom deixa eu ver como que eu faço ela mesmo é dois flake flint ah tá um twine e dois gravetos tá bom bom vamos pegar nossas lanças que eu posso precisar vou levar meu arco por mais que eu só tenha duas flashes também pode ser útil pegar os flint fiber pra fazer um twine aqui rapidão na real já tem um twine aqui nem vou precisar pegar um twine dois gravetos e flake de flint porém eu tenho dois e eu vou precisar de mais será que eu tenho a sorte de dropar dois numa só vamos ver dropou nem ferrando nem ferrando nem ferrando qual a chance eu falei muito zoando não achei que ia dropar e pronto temos mais uma picareta outra coisa que eu tava querendo fazer é achar outra vila de nativo pra conseguir mais máscaras eu notei que essas máscaras elas tem uns efeitos bem legais e bem úteis então tipo faz falta tá ligado eu queria mais enfim acho que já estamos preparados então vamos atrás de ferro aliás faltou uma tocha peraí tu não sente calor? ah tá essa fornalha aqui eu coloquei um carvão fraquinho daí não uso então tá de boas peraí tá dando ash? ah verdade nem é assim que faz carvão eu sou burro pra fazer carvão tem que fazer aqueles negócios de madeira eu esqueci gente mas eu não vou fazer agora não acho que não vale a pena sabe o que eu vou fazer? eu vou pegar a nossa única tocha vou acender ela e vou pegar depois eu posso andar colando a mocha que já vai ser o suficiente por agora enfim vamos minerar mas antes deixa eu só dar uma olhada no que tanto que a gente vai precisar bom vou precisar de quatro pepitas de ferro então quatro ferros é na real só quatro perros já vai ser o suficiente então ó antes de a gente descer na caverna aqui que a exploração vai ser insana queria pedir pra todo mundo deixa gostei aí no vídeo vamos tentar bater a meta de seis mil gosteis e se esse vídeo pegar dez mil gosteis na primeira hora a gente possa mais um primalcraft ainda hoje então é muito importante que você deixe o gostei tenha certeza que você se inscreveu e que mande o canal pra algum amigo porque daí ele pode vir e deixar o gostei pra ajudar a gente né ah e não esquece de comentar o celular j500k tá bom enfim vamos entrar aqui na caverna e vamos dar uma olhada a gente acha algum ferro alô eu vou tentar ser o mais rápido possível porque eu percebi que toda vez que a gente entrar na caverna e não tem contato com a luz natural tipo essa daqui a gente começa a ficar com cegueira tá isso daqui é cobre cobre a gente não precisa não achei nada opa não achei nada matei tá eu tenho uma opção agora eu posso literalmente cavar pra baixo e tentar achar uma caverna ah eu acho que eu vou cavar pra baixo até porque ó isso daqui é uma pilastra do mod quark e eu já descobri que quando tem alguma coisinha do quark geralmente tem alguma caverna especial aqui embaixo pode ser tipo uma mina abandonada pode ser uma caverna especial do quark caverna de gelo e por aí vai ou pode ser até um mob spawner mas quando tem isso aqui tem alguma coisa do quark e quando ele tem tipo um negócio assim só que de flor também é a mesma coisa tá não vou conseguir achar aqui mas né tá bom vamos ver como que faz escada então mano tem uma escada do mod primitivo eu acho que eu vou mandar vendo a escada do mod primitivo galera eu acho que é mais legal tá eu preciso de wood pin e oaxlet oaxlet é só pegar o wood team slab e cortar de novo tá bom pego mais madeira de oaxlet pega uns gravetos mas vem aqui ó rapidão vou fazer 20 20 acho que tá bom pega essas madeiras aqui ó e vai dar oaxlet né pronto vamos ver quantas escadas aqui vai dar tá deu 42 42 tá pra ter quase na bedrock né eu não vou fazer isso então acho que tá de boa eu também vou levar esse balde de argila vazio porque eu quero ver se dá pra pegar lava com o balde de argila pra ver o que acontece e também se der problema nós temos um balde d'água pra apagar nosso fogo a ideia é boa né eu acho ou não ah e por favor que eu não esqueça se eu achar carvão eu faço mais tocha urgente enfim bora ah sei lá eu acho que eu vou descer aqui no fim do corredor acho que pra descer mais é legal vamos descer aqui deixa eu só ter vou cavar 3 aqui e vamos testar essa escada aqui só pra ver como ela funciona ah ela é boa ela é boa só que né nós é inteligente então nós vamos abrir um buraco aqui né pra ter luz do sol porque senão você vai ficar louco ué tá demorando mais pra quebrar pedra eu tava achando que quanto mais baixo eu gostava mais demorava pra quebrar a pedra porque tava começando a demorar né e pior que tá ó ó ó demora que tá será que tá mesmo na minha picareta eu vou colocar a picareta nova pra testar não é a mesma coisa tomara que a gente ache muito ferro e a gente acabe valendo a pena né tá achamos a madeira cadê meu machado madeira de carvalho pois é ó o barulho caraca que diferente né e olha tem até uns trilhos diferentes aqui deve ser um trilho abandonado pela galera que tava aqui no planeta antes da gente né e ó achamos uou mas então ainda bem que a gente não acabou pra baixo né porque senão ó ia acabar a série enfim já pegamos um ferro pelo menos né eu tô tentando olhar se tem mais só que eu não tô vendo nada tá bom vamos ficar um pouquinho aqui na luz do sol só pra nosso boneco ficar de boas e daí vamos explorar tem mais um ferro aqui só um bom ele precisava de quantos mesmo deixa eu ver aqui era quatro né tá então vamos dar uma explorada aqui vamos ver se a gente acha mais uou outra tocha tá vou voltar pra luz pro meu boneco não ficar louco volta pra luz antes que ele fique com cegueira espera um pouco tem alguma coisa ali em cima é um bicho se não deu certo e reto vamos virar à direita ah oi achamos galera tá temos sete sete é mais do que o suficiente vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora tá beleza tamo com cegueira não ótimo mano essa cegueira demora muito pra sair muito vocês não tem noção oi era você que tava no buraco que fofo nossa gente de verdade eu fico muito tenso toda vez que a gente vai naquela eu fico tenso de verdade não sei o porquê mas eu fico tenso pra caramba mas eu acho que tá tudo bem porque a gente sobreviveu e deu tudo certo no final vamos guardar aqui nossas escadas e agora a gente tem ferro eu preciso de quatro pepitas de ferro né mas deixa eu ver se eu tenho alguma ah eu tenho duas aqui tá bom então eu tenho que esquentar dois ferros né vamos pegar nossa fornalha vamos levar lá pra fora por causa do nosso lobo lobo não o Jubim aqui o nosso leão nosso burro ah gente eu botei o moletom aqui dentro pra ele não fugir tá bom então ó cada ferro demora 80 segundos né então 8 mais 8 é 16 ó 80 segundos é 1 minuto e 20 1 minuto e 20 mais 1 minuto e 20 é 2 minutos e 40 no último vídeo que eu calculei a hora eu tinha calculado errado ó burro mas hoje eu acho que tá certo enfim esquenta aí ferro e vamos mimir enquanto isso será que quando eu durmo o tempo passa ele já esquenta vamos ver é não enfim galera vamos dar uma continuidade na nossa automação pra gente finalmente conseguir ter ferro de forma primitiva bom a primeira coisa que a gente vai precisar é um block breaker pra fazer a gente vai precisar de uma alavanca madeira e um coil of silk cordage que usa silk cordage que é 3 que precisa de 3 linhas ou 3 white fleece vamos ver como que tá a gente de linha ou de white fleece temos 6 linhas que dá pra fazer 2 a gente precisa de 3 linhas ou 3 white fleece galera bom eu vou pegar a minha tesoura se eu achar ela em algum lugar aqui pronto pegamos a tesoura e vamos ter que achar 3 white fleece que eu acho que não é tão difícil pra ser sincero então vamos dar uma volta por aqui que vai que a gente acha né que árvore bonita ela tá comida que isso olive que legal uma árvore frutífera oh gente tem mais nativo ali e olha tem um mini boss nativo eu tenho flecha tenho esse daqui cadê minhas lanças aqui será que eles vão me atacar eu tô com a máscara dos nativos ó eles tão me olhando mas eles não me atacam é isso aí verdade eu acho que tem que começar a matar o baracoana e depois matar os baracoa olha tá tá ele tem 5 de vida eu acho que dá pra matar uma só tem mais ali será que tem alguma coisa de nativo aqui perto ai não ele falou gotei gotei que isso ele tacou veneno em mim não vai me atacar veneno não vocês viram gente o mar de time me tacou veneno dropou alguma máscara gente não dropou nenhuma máscara ó tem mais ali ó tá vamos matar aqueles que tá perto de casa e depois a gente mata aquele ou esponha de novo volta aqui nativo mas por que não tá mas por que não tá mas por que não tá dropando a máscara e se ele morrer pegando fogo será que dropa dropou tá se eu matar os nativos com fogo dropa ó nasceu mais tá chovendo o nativo a sua máscara é qual a sua máscara é a da raiva né a sua máscara é a que dá velocidade eu acho dropou dropou ó a máscara que dá velocidade tá bom eu quero achar o nativo que tinha aquela máscara verde que me deu veneno ali ó ali tem um eu quero matar aquele chefe e o do veneno dropa 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 dropou tá jump bush essa que da hora tá só falta do chefe que eu não tenho vai dropar vai dropar vai dropar não dropou pra lá tem mais nossa mas tá spawnando muito nativo aqui né gente dropa 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 dropou dropou calma o que que eu jogo fora graveto ó máscara da fura essa aqui da força tá gente foi muito legal mas chega de caçar nativo né vamos voltar pra nossa missão oficial e ó nossos fios já até derreteu vocês viram enfim agora a gente tem que achar os mob e chega de brincadeira tá aqui nessa zona deserta eu não acho que vai ter os mob que dá linha né então vamos continuar andando pelos cantos aqui enquanto eu venho uma verde eu acho que pode ter mob opa quantos flisse dois mais um tomo bem mais um tomo bem eu vi um guaxinim o guaxinim é bom eu matar aqui vem cá guaxinim é que o coro do guaxinim ele vira uma landa é bom e ó gente tá ficando de noite tá uma ventania vamos achar esse item que a gente precisa logo pra ir pra casa aqui ó ó um aqui um aqui um ali outro aqui eu acho que o mod de bucone tá expandando muito outro ali ai conseguimos o que a gente precisava galera nossa até que aqui é bem bonito né gente farm de nativo não 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 a gente tá pra derrubar a gente tá pra derrubar botei vem tá nativo vem tá nativo o nativo pulou na lava galera eu acho que é a primeira vez que eu pego chuva no minecraft primitivo enfim vamos continuar aqui né que como a sobrevivência é primitiva não vou ficar dormindo pra passar chuva não ó nós vem aqui ó faz assim dois ciclo cortege faz maior ciclo cortege vem aqui ó faz um coil of cortege da hora agora nós pega um graveto aqui bota uma pedra pra fazer uma alavanca faz assim com a sábua de carvalho bota o coil aqui e block breaker o block breaker pro sinal é um item muito da hora gente tipo eu não sei nem onde eu vou pôr ele eu acho que eu vou pôr ele aqui ainda ele é o seguinte nele eu boto um martelo e um minério e daí ele vai quebrar mas calma que a gente já faz isso tem que fazer um martelo antes que eu mostro pra vocês o martelo é um pouquinho mais de boa de fazer ele já é a minha primeira ferramenta de pedra pra ser sincero ó nós vem aqui bota o nosso martelo pegar a máquina e virar pra cá que eu botei errado né vou botar o nosso martelo aqui ó ele foi puxado totalmente até o máximo bota um ferro aqui vamos marretar ele ó que da hora ó viram? deu uma marretada e troppou um pó de ferro calma que a gente já vai trabalhar com isso mas era só pra mostrar pra vocês a primeira máquina que a gente fez continuando agora a gente já tem um pó de ferro a gente precisa pegar esse pó de ferro e transformar em ferro correto? pra isso a gente vai precisar de um potinho pra colocar ele então vamos arrumar umas bolas de argila aqui gente aqui bola de argila vamos fazer um potinho porém esse potinho ele ainda tá mole ó então nós vamos ter que trabalhar pra descer ele num pote da hora porém pra esquentar ele eu tenho dois esquemas um é no dry hack que demora 20 minutos e o outro é no ribate que demora 12 então vamos de ribate né já o ribate pra fazer eu preciso de um aron slats que vai gastar exatamente 4 peitas de ferro que a gente já pegou ó ó ó ó ó bloco de lama e cobblestone então a gente só tem que sair e pegar a lama mesmo cadê nossa pá? e bom a lama é até que fácil de achar bom pra cá não vai ter né eu tenho que achar um rio e daí perto desse rio vai ter lama na teoria só tomara que nosso boneco nozinho tá frio por tá na chuva ou que ele não fique doente porque eu não sei se tem isso de verdade tá pra um deserto não vai ter rio então vamos pra outro campo vamos pra lá dessa vez beleza aqui ó temos um laguinho tem um tubarão tem uns peixes aqui na real deixa eu te dar um bagulho aqui como agora não obreza de cana vou aproveitar essas canas aqui e vou replantar pra quando eu precisar e agora aqui ó achei era só a gente andar até aqui até achar lama e agora a gente só pega as lama que é de boa peguei dois packs de lama vamos pra casa oi lobo sai de perto é leão mas eu falo lobo eu sou burro só eu que confundo assim os animais essas marcas de animal aí é difícil lembrar as marcas dos animais tá vamos mimir vai boa tá de dia tá chovendo ainda será? por mim pode cultivar ah passou estamos aqui em casa agora e vamos ver como que a gente faz o bloco de lama aqui você só coloca quatro lama aqui eu tenho que ser lama seca né esse que é o problema acho bom aqui só diz que dá pra fazer o tijolo de lama né é eu vou ter que secar a lama né tá bom tá bom olha o esquema agora pra secar a lama galera a gente vai pegar a nossa lama aqui e vai colocar ela num brick molde pra fazer um brick molde eu preciso de uma madeira bruta de carvalho que no momento a gente não tá tendo então vamos lá fora pegar rapidão tá e agora que a gente já tem nossa madeira de carvalho a gente vem aqui pega a nossa flint work blade e descasca ela eu quebrei a madeira com a mão e perdi ela e isso foi nada mais nada menos que uma alerta de burrice e olha outra árvore de fruta ali ó agora a gente fez um oak brick molde vamos colocar ele aqui fora também depois eu sei que tampar essa caverna por sinal vamos deixar aqui olha aqui parece um lugar legal agora a gente pega o mud club coloca aqui tá e agora a gente vem aqui pega 20 tijolos e bota eles pra esquentar não Juminha sai vem pra cá fica aqui e conforme vai ficando prontos os tijolos a gente vem aqui ó e faz um dried mud e daí com isso quando a gente tiver mais 4 deles a gente vai ter 5 e a gente vai poder fazer o nosso mud rebache mas agora o processo mais ou menos é esperar então vamos fazer uma magia que aparece um fio aqui no meu fone que é o famoso tá acabando a bateria dele pera aí ó a magia agora tem um fio aqui ó boa peguei 16 tijolos aqui fazer mais 4 tirar o carvão daqui né que esse carvão aqui não cai do céu os carvão e com isso a gente vai conseguir fazer o nosso money rebache com ele a gente bota o nosso pote aqui e agora a gente vai sair atrás de fazer muito carvão vegetal porque tanto essa máquina quanto uma ou duas que a gente vai usar no futuro vai usar carvão então vamos fazer já tá bom pra isso a gente vai precisar de tocha que a gente já tem madeira que a gente já tem é eu acho que na real a gente já tem tudo que a gente vai precisar né dá pra eu tirar a madeira aqui direto ó que ótimo e se eu botar a ratatia aqui ele já vira aquela lá direto também ou não? não então agora a gente vem aqui ó bem de boassa pronto peguei tudo aqui com isso a gente tem muita lenha na real nossa olha da onde o cara me acertou mano olha a minha vida não sei nem como a gente saiu vivo disso mas tô feliz meu Deus o que eu tava fazendo mesmo? ah verdade é fazer as lenhas ó até esqueci gente meu Deus agora a gente vai lá e faz mais carvões só que sem morrer por favor né beleza agora eu pego terra pra tampar todos né tira essas gramas aqui do lado que vai atrapalhar agora depois elas renascem mesmo e acende tudo só falta esse né tá bom vou comer esses insetos aqui pra testar né tomo com fome tem que comer vai que só deu uma conquista e esse não deu nada também ele disse que deu náusea só falta esse gente mas ó deu 17 carvões do melhor que o vegetal deu desse good aqui que também é bem bom e deu bastante fair então vamos botar sei lá 26 carvões acho que já vai dar aí foi 26 carvões pega uma tocha e liga agora vai ter esquentando o nosso potinho daqui a pouco ele fica pronto tá enquanto isso vamos dar continuidade nos próximos procedos que a gente vai ter que fazer bom a gente vai precisar de um stone stones que é um item que faz a gente poder literalmente pegar aquele vasinho porque aquele vasinho que a gente tá esquentando lá na máquina ele vai virar um vaso sólido e depois a gente vai colocar o ferro e ele vai ficar super aquecido então seria muito importante a gente ter um jeito de pegar ele sem queimar as mãos e bom uma única linha de aranha já ia ser o suficiente porém a gente não tem bom eu acho que o jeito mais fácil da gente arrumar uma linha é descer lá na nossa mina abandonada e torcer pra que lá tenha alguma algum daquele mob spawner de aranha porque ele geralmente tem muita linha em volta né e ó olha aqui ó lembra que eu falei que de vez em quando eu tinha um círculo aqui do quarto que indicava as coisas aqui ó ele bom vamos descer lá na mina ah tem aqui já pronto conseguimos a linha vamos pra casa agora a gente vem aqui pega uns gravetos que eu sei que eu tenho nesse baú em algum lugar aqui e eu acho que tem tudo pra fazer já hein parece que é pedra lisa tá bom eu esquento duas pedras pronto conseguimos fazer nosso stone stones vamos aproveitar e já vamos fazer também um balance handle dá pra fazer? vamos fazer então mais um ainda que eu vou precisar de dois vamos já adiantar que tá fazendo um faz o outro né também fazer um waki flugsash bellow nossa esse aqui é bonito ele falar hein pronto beleza vamos mostrar pra vocês como funcionam essas coisas né que é bem legal já tá pronto? já tá pronto? que legal que legal deixa eu tirar as cargas então a gente vem provavelmente em a gente pode escolher algum lugar eu vou escolher aqui tá vendo essa máquina aqui quando eu faço isso aqui ela tá soltando o vento pra cá calma daqui a pouco vocês vão entender vai chegar lá mas por enquanto eu já tô vendo uma parte legal a outra é o seguinte eu posso pôr esse pote aqui e quando eu quiser eu venho aqui ó e pego ele mas calma que nós não vamos usar essas coisas ainda calma tá chegando na hora primeira coisa que eu quero fazer galera é quebrar todas essas gramas aqui e eu quero fazer um chão de pedra assim simplinho mesmo gente seguinte fiz uma arinha bem mais ou menos aqui só pra gente conseguir colocar as máquinas e não ficar tão perdido porque tava tava uma bagunça de mato gramas nascendo toda hora então dei uma mini organizada aqui eu acho que já ficou bem melhor por sinal enfim o próximo passo agora é a gente continuar com as máquinas mas antes eu tô começando a ficar com muita fome então eu vou rapidão pegar mais uns insetos fazer mais uma pá pegar uns insetos e arrumar água vai faltar alguns recursos pra poder fazer outra pá então vamos atrás jubinha vê se não sobe hein fio pronto tá será que dá pra fazer a pá já vamos tentar aqui ah deu que ótimo vamos guardar o flint que sobrou aqui e agora a gente vai tomar nossas duas ou mais garrafas da água comer umas frutas aqui que sobrou vamos utilizar o resto da nossa sede e fome pra ir atrás de outro formigueiro pra pegar uns insetos e aproveitar e trazer umas águas pra casa bom a água tem aqui já então vai ser de boa boas o balde d'água tá de boa agora é só o formigueiro né senhor cabala ó ali tem um vamos ver se vai quebrei ele aqui com as paclica pra ver e deu quase um pack ó tá bom até será que tem mais um? essa formiga aqui não dá pra esquentar? não ah na real acho que já tá bom vamos pra casa mesmo tá seguinte agora a gente vai pegar nossas águas né colocar aqui colocar aqui e vamos esquentar pra gente voltar a ter água potável que a gente tava sem guardar nossas nossas laranjas aqui acho que é laranja essas grapefruit aqui daí uma emergência aguardar de volta e agora é só pegar todas as águas mesmo conforme o tempo for passando enquanto vai esquentando elas vamos ver o próximo passo aqui do nosso processo de derreter ferro eu acho que eu tenho quase certeza que a última coisa que tá faltando pra gente é a forja de ferro mesmo em si então vamos ver como que faz ela pra fazer ela eu preciso de sete tijolos no minecraft que pra fazer é só pegar aquelas bolas de argila e esquentar é eu acho que vai ser fácil então bom eu posso até triplicar ela se eu não me engano que é assim olha ó se eu botar uma bola de argila aqui ela vai virar um tijolo mas se colocar lá no meu inventário ela vai virar um fire de brick e se eu pegar esse um fire de brick e esquentar ele daí vira três tijolos então a gente vai estar sendo inteligente vamos ver se vai funcionar né claro é tá funcionando então tá dando bom foi cheiro os carvão daqui né pra economizar e vamos fazer aqui a nossa forja pronto tamo com a forja em mão agora a gente finalmente pode começar a fazer os nossos ferros calma deixa eu até pegar ela aqui ó o único problema é que aquele buraco dela tem que ficar virado pra cá olha aí foi tá e agora o processo é bem simples deixa eu dar uma olhada no meu estoque de carvão antes calma aí temos aqui um pack de fair grade charcoal que é o segundo melhor carvão que dá pra ter vamos colocar tudo aqui ó pra esquentar mesmo vamos acender essas tochas aqui né e agora galera a gente tá quase ficando pronto pra fazer os ferros falta pouquíssima coisa vamos só dormir antes né e aí você tá vendo o vídeo até aqui é que você tá gostando então não esquece ó deixa o gostinho pra ajudar o La Jota inscreve no canal e comenta aquele La Jota 500k beleza enfim ó galera agora a gente vem aqui ó a gente puxa aqui a máquina ao máximo vem longe e tem marretamos mais um ferro aqui mas por enquanto já vai ser o suficiente depois a gente faz mais o que a gente vai fazer agora a gente vai pegar o nosso potinho aqui ó vamos colocar ferro nele colocar os dois ferros de uma vez será que dá pra fazer não vou fazer só dois mesmo só pra testar agora a gente pega nossos ferros aqui ó pega ele aqui ó pega o potinho vem aqui carrega o potinho e coloca dentro da forja olha que legal gente agora a gente vem com a nossa tocha acende a forja e o ferro está derretendo ó olha daqui de cima que legal gente e bom conforme eu vou clicando aqui na fornalha e gente era pra estar mostrando o quanto de calor que ele está conforme eu clicava mas por algum motivo que eu não sei ele não está mostrando então o que eu tenho que fazer agora é a seguinte eu vou ficar aqui em cima pra vocês conseguirem ver o potinho e eu vou ficar opa ai carrega quase me queimei eu vou ficar aqui ó fazendo calor na máquina porque quando ele chegar a mais ou menos uns mil mil e quinhentos graus Celsius vai derreter o ferro e vocês vão ver que legal gente do céu já está de noite ainda não foi está demorando muito será que é porque eu botei dois ferros em vez de um acho que não não sei se tem alguma coisa enfim chegou a noite vamos dormir e amanhã a gente continua né e eu tenho quase certeza que era pra quando eu clicasse com o direito ele mostrasse o quão quente já está mas ele não está mostrando aqui ó gente mudei o botão de usar a máquina aqui ó pra barra de espaço e vou deixar meu celular de uma vez no peso estou cansado de clicar vou fazer uma time lapse aqui que agora o dia vai ser bom nós vamos fazer isso hoje fica vendo galera seguinte eu sei que está fazendo alguma coisa errada como vocês podem olhar eu quebrei o nosso potinho tirei ele quebrei coloquei outro pote com um único ferro em vez de dois e o nosso ferro esquentou na mesma hora porém como ele esquentou tanto queimou o nosso ferro então vou ter que fazer outro aqui ó e agora o bagulho que a gente vai fazer vai ser pegar outro potinho colocar um ferro vamos ter que quebrar aqui boa vamos mimir e agora que a gente aprendeu que funciona somente um ferro por vez a gente vem aqui bota nosso carvão pega o nosso potinho com um único ferro coloca ele aqui pega a tocha acende e clica pra ver a temperatura agora vai mostrar a temperatura dele atual é de 100 graus e ele precisa chegar a 1250 agora a gente vai conseguir ó galera temperatura está em 1100 ó ó vai queimar o ferro agora vai derreter ele ó ó tá indo tá indo calma 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 que vai derreter já passou pra temperatura agora só tem que deixar ele passando o tempo nessa temperatura aqui derreteu 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 calma ó tá vendo esse tempo aqui que tá descendo agora a gente tem que esperar ele acabar e ele tá indo bem rápido só a gente esperar foi pega aqui o nosso ferro e coloca ele aqui e agora a gente espera o nosso ferro secar e aí a gente vai ter nossa primeira barra de ferro então agora o negócio é ir pra casa e ficar parado e só esperar uns minutinhos pronto galera passou um tempo aqui e eu esqueci de colocar o Jubinha em algum lugar perto de casa então vamos ver se o Jubinha não correu ah ele tá ali ó ô Jubinha vamos pra casa tá muito longe vamos pra casa vamos pra casa não o Jubinha ficou o dia inteiro tá uns três dias fora já porque vamos ficar em casa um pouco ficar aqui descansar e vamos ficar bem Jubinha enfim galera eu acredito que já passou um tempo legal então provavelmente o nosso ferro já derreteu então é o seguinte antes de eu mostrar só consegui pedir pra todo mundo deixa um gostei no vídeo se inscreve no canal se você viu ele até aqui e é isso muito obrigado por tudo tá e vamos pegar nosso ferro eu percebi que clicando não vai colocando aqui não vai então eu acho que tem que quebrar mesmo então ó vamos encher nosso inventário aqui só pra não pegar nada mais e esses três slots é o slot que cabe as coisas então ué gente consegui aqui ó bloquinho de ferro eu descobri o que tava dando errado eu descobri gente eu tinha que clicar com o direito com o shift direito de longe igual aqui ó exemplo ó aqui ó depois que ele carrega a máquina toda eu tenho que vir bem longe e shift direito daí ele quebra e aqui no potinho de ferro é a mesma coisa ó deixa eu esquentar um pouco mais pra vocês verem que legal ó vocês tão vendo o tempo descendo ali embaixo né e foi agora eu venho aqui ó pego o potinho coloco ele aqui pra secar e fica esperando ó que legal foi agora ó eu venho aqui longe shift click e a bolinha de ferro vem pro meu inventário eu não sabia mas galera com isso finalmente temos ferro se eu quiser dá pra fazer um escudo uma tesoura um trilho dá pra fazer qualquer item de ferro porém eu não vou fazer os do minecraft não eu vou meter o louco vou fazer uma picareta desse mod e vou fazer uma espada como onde a gente finalmente conseguiu ferro hoje nós vamos pras ferramentas e pra ser sincero eu tô muito feliz com isso porque galera é o seguinte tem mais um boss aqui no primocraft que vocês ainda não viram e ele fica bem longe daqui a gente vai ter que sair junto a achar então ainda bem que a gente tem um moletom 3 né porém deixa isso pra outra hora esse assunto é pra depois o que a gente tem que conversar agora é que nós temos que fazer mais ferro vamos aproveitar que a nossa fornalha está quente aqui olha e tem pouco carvão vamos colocar mais carvão colocar os carvão aqui ó vamos aproveitar e vamos terminar de esquentar todos os nossos ferros e ó eu não vou explicar muito bem sobre o processo de fazer o ferro porque é o seguinte ele está no último vídeo do canal então passa aqui no canal assiste muitos de vocês estão curtindo muito primocraft estão falando que é a série favorita de vocês e estão pedindo para eu postar vídeo todo dia galera tô tentando é que os vídeos é diferenciado é tudo novidade para mim eu tenho que estudar os vídeos de fazer até às vezes dá pra fazer todo dia enfim nosso ferro já está ficando pronto já já vamos tirar ele e tem pega aqui o ferrinho vamos pegar nosso pote aqui ó pera já está fírito ah já está pronto tá bom colocar aqui o ferro para derreter né bora senhor ferro bora tá nosso ferro ele está de greve ele está com calma né então antes de fazer isso aqui queria perguntar uma coisa para vocês é vocês estão interessados em eu fazer uma casa para a nossa coelha a pantufa e para o nosso leão o jubinha comentem aí no vídeo agora se vocês querem faz assim ó faz casa para os pets faz isso aí ó que se der tempo eu faço até para o moletom se você comentar que você quer casa para os pets faça uma casa para todo mundo beleza então comenta aí e aliás deixa o gostei no vídeo todos os vídeos de primografe está passando a marca do 5 mil gostei eu estou muito feliz se a gente conseguir bater nesse vídeo que só é esse aqui 7 mil gosteis galera eu vou ficar feliz infinitamente seguinte e para comemorar ainda se esse vídeo pegar 10 mil gosteis na primeira hora eu posto mais um vídeo hoje o último vídeo vocês quase conseguiram 10 mil e uma hora foi por pouco enfim aqui ó nosso ferro está pronto deixa eu pegar aqui e colocar mais né vem cá vem cá aí foi ó derreteu derreteu vocês viram vocês viram aí foi bora deixar ele esquentando aqui e vamos quebrar a nossa fornalha agora porque eu tenho que recuperar esse escarvão aqui da nossa forja está para o lado certo está para o lado certo que ótimo agora é o seguinte gente hoje a gente vai fazer as ferramentas de ferro né eu já ia dar uma limpadinha no inventário antes ah e alguns de vocês estavam falando que se eu pegasse a máscara do sol que é do chefe dos nativos se clicar com o direito com uma máscara eu ganho um poder na real pera aí deixa eu até ler o comentário certinho calma aí tá o comentário foi do mano spook ele comentou mais ou menos assim LG se você estiver usando a máscara do chefe dos nativos e apertar com o botão direito com a máscara dos nativos na mão ele dá um spawn e te protege então vamos testar isso tá estou aqui com a máscara dos nativos e vou pegar a máscara vou pegar uma máscara nova só para não falar que deu problema tá se você clicar com o direito agora é para spawnar os nativos e me proteger vamos ver não pegou beleza é o seguinte eu li bastante comentário eu li mais comentários ainda e eu fui atrás abri a wiki do mod deu uma lida deu uma estudada e para eu conseguir usar o poder da máscara do chefe dos nativos eu vou precisar desse receive some bless tem dois jeitos de conseguir ele o primeiro é eu ir até um chefe dos nativos e dar blocos de ouro para ele e em troca ele vai me dar 20 minutos desse poder porém eu quero esse poder infinitamente para ser mais específico eu quero usar o poder chefe dos nativos para derrotar um outro chefe que a gente vai descobrir em breve porém para craftar ele eu vou precisar de 3 blocos de ouro então vamos deixar isso para outra hora que agora não vai adiantar de nada vai gastar muito tempo à toa mas a gente vai fazer pode ficar tranquilos até trouxer a máscara para cá para nos lembrar enfim gente continuando aqui o rumo do vídeo como a gente vai fazer agora as coisas do Kitsufarego a gente vai fazer uma careta mas quer fazer também uma espada e se der nós vai dar um escudo tem escudo desse mod na real eu acho que não tem escudo a gente vai fazer uma espadona e uma picareta bolada bom a primeira coisa que a gente vai precisar para fazer é uma tubente para fazer ela tem que ir de boa a gente precisa de 3 lajes de algum tipo do minecraft e cerca tá eu acho que a gente consegue fazer isso se vier para cá eu sei que já tem as lajes ó laje não cerca cerca e as lajes tem por aqui na vila se não me engano mas dá para fazer né de boa de fazer laje na real eu tenho umas lajes de carvalho será que dá para usar elas ah não dá não deu não deu gente aborto a missão agora foi agora foi beleza temos aqui agora a nossa tubente galera e essa tubente é nada mais nada menos que uma mesa de fazer ferramentas então é nela que nós vamos fazer as ferramentas e por sinal não precisa de mais um martelo desse então deixa eu já fazer agora aqui ó já vamos fazer porque essa mesa também usa martelão ó já fica aqui amigo jubinha sai do baú vamos mimir amigo vamos mimir jubinha jubinha engraçado né eu sei que tipo os mobs não falam nada não faz nada só fica resistindo aí mas eu acho tão legal os mobs do minecraft sei lá eu adoro eu falo que adoro mas a pantufa tem já o lado aqui né mas é que ela foge gente eu não quero perder ela de novo não depois eu faço uma casinha bonita pra ela enfim tendo a pantufa de feita as coisas ficam um pouquinho mais fácil agora vamos se preparar pra fazer a picareta bom pra fazer a picareta eu vou precisar de um pin básico que é só aquele graveto cortado no meio é de boas e um lacristic tá vamos por parte vamos pelo que a gente consegue fazer olha o pin a gente já tem então aqui ó o pin tá feito agora a gente tem que pegar a cabeça de picareta de ferro que pra fazer ela a gente precisa de uma anvil crafting pra fazer anvil crafting até que é de boas a gente pega uma pedra e coloca um bloquinho de ferro um cubinho de ferro que nós tem aqui tá vamos tentar fazer aqui na minha cabeça ia funcionar se eu dropasse sei lá só achei que ia tá eu acho que tem que ser pedra pedra lisa galera a pantufa não come nada né eu nunca tentei dar nada pra pantufa na real ó eu sei que coelho curte cenoura vamos tentar dar uma cenoura pra ela é ela não come ah enquanto a nossa pedra tá esquentando gente tô com o tempinho livre queria agradecer rapidinho a todo mundo que tá vindo pelo tiktok no canal tem muita pessoa no youtube que critica o tiktok mas galera o tiktok tá sendo muito bom pra gente ele tá trazendo muitas pessoas novas pro canal e é bem legal pra ser sincero eu tô gostando de usar então gente muito obrigado a todo mundo que tá vindo seria bem vindo se você tá vendo pela estreia aí ó já manda o hashtag lá j500k é um coraçãozinho beleza e se não tá vendo pela estreia comenta lá j500k e deixa o gostei aí no vídeo pra quem não tá ligado os vídeos saem todo dia às 12h30 no canal beleza e ó nossa pedra ficou pronta até aqui ó deixa eu aproveitar que o negócio esquentou aqui mesmo ainda tem fogo vamos fazer mais água ó uma água nossa tá com muito calor aqui dá pra fazer mais se eu quiser né mas tá bom tá coloca a pedra aqui e um rogue iron ah agora foi agora foi agora foi beleza temos nossa stone anvil nossa linda bonita né e com ela a gente pode fazer as coisas do mod o problema é como que eu uso ela eu tenho que fazer o formato de um ferro que é 3 aqui 2 aqui 2 aqui e eu uso um martelo será que dá pra usar esse martelo aqui tá cadê deixa eu pegar um bloquinho de ferro eu vou colocar ele aqui vamos lá ah entendi pra eu deixar o meu ferro maleável pra colocar nessa fornalha eu vou ter que fazer uma brick forge beleza beleza eu sabia que ia ter que fazer eu só não sabia quando tá bom a brick forge ela é uma fornalha com 7 tijolos eu tenho 5 então eu tô no meio caminho andado vai ser técnico de boa e gente pensa assim nossa eu preciso de 7 tijolos e eu tenho uma única bola de argila né olha a magia pego a bola de argila faço virar um tijolo pego esse tijolo coloco aqui e eu esquento com isso literalmente uma argila vai virar um mod de tijolo que por algum motivo que eu realmente não entendo ele acabou de virar 3 tijolos então tamo bem na fita quer dizer em partes né porque agora a gente vai ter que sair atrás de pegar pedra que nós tá sem pronto pegamos 9 pedras já vai dar pra fazer nossa fornalha então já tamo bem não tem porque ficar pegando mais que isso faz a fornalha aqui de boas coloca aqui tijolo pra cá tijolo pra cá temos aqui a nossa brick forge vamos brilhar de mais um fukisashi below enfim deixa eu colocar aqui ó nossa forge aqui né pegar uns graveto e vamos atrás de mais madeira será que hoje parou de spawnar tanto nativo igual eu tava spawnando ontem porque ontem tava chovendo nativo hoje era o dia internacional dos nativos tava toda hora hoje tá só os tigre aqui usei o aspa clica porque vocês falaram que era pra usar galera porque é mais realista né olha ele dropou até um inseto diferente ele deu efeito deu nada olha os imbecil ali gente você aí que não tá ligado carma que eu não tô xingando eles não hein não tô xingando é o nome deles imbecil aqui ó tadinha eles podiam fazer umas trocas né tipo sei lá graveto por pedra sei lá uma troca mais primitiva sabe porque querendo ou não por mais que eles sejam imbecis eles ainda são aldeões né então tem que fazer troca eu acho mas vai que eles não fazem porque eu sou estranho pra eles bom o que importa é que a gente fez mais um wakifukkashashashabelo bom deixa eu pegar essa forge vamos mudar ela de lugar também nossa o tamanho dela quando dropa olha isso colocar ela virada pra cá porque é o seguinte eu vou colocar o nosso negócio ó e eu tenho que fazer vento aqui tá o que eu acredito que aconteça agora eu coloco o bloquinho de ferro aqui e eu esquento né será que eu tenho que pôr carvão também vou colocar 4 carvão só cadê minha tocha pra acelerar também bom eu acho que tá funcionando vamos ver tá 200 graus quanto que precisava mesmo vamos ver 800 né bora então caraca que legal né ontem a gente tava derretendo minério de ferro e agora a gente tá derretendo a barra pra fazer os bagulhos ô não de verdade pode é primitivo mas não tá bom 600 graus 800 derreteu ai ai peguei peguei tá agora eu coloco ela aqui vamos ver aqui e o martelo foi tá bom 3 um aqui um aqui foi consegui caraca nem acredito que foi olha o tamanho do cabo caraca deixa eu colocar aqui pra vocês verem melhor olha o cabo da nossa picareta que da hora mano então ó agora a gente tem o pontinho o cabo não o pontinho o ó a junta não sei o nome e agora só falta o lacristic que é um graveto obrigatório não dá pra usar o graveto normal pra fazer o lacristic eu preciso pegar um caldeirão tá bom tem que colocar um graveto normal que eles viram lá aquele chique eu preciso também de urushi como que faz urushi eu pego algum tipo de urushi do mapa e junto com água tá vamos por partes vamos pro caldeirão primeiro pra fazer o caldeirão eu preciso de 3 pontinhos de ferro e 2 pedras eu tenho 2 pontinhos de ferro né tá vamos fazer mais um então vem cá e agora ativa a alavanca boa pega o ferro põe aqui vem aqui agora vem aqui cadê minha tocha pra acender acende aqui e agora é só ligar antes de deixar ele esquentando deixa eu aproveitar e ver se eu tenho mais ferro já que eu já pego tudo não, não tem agora é só esquentar aqui de novo e ó galera quem tá gostando do vídeo aí não esquece deixa eu gostar aí pra apoiar o mano lá jota beleza gente aqui ó derreteu o nosso ferro vamos deixar ele eu tinha por um segundo eu buguei nosso ferro mas já tá desbugado aqui meu Deus eu fiquei em choque bom enquanto o nosso ferro está derretendo vamos fazer mais uma crafting table aqui e vamos pegar mais uma cobblestone gente, seguinte meu mine crashou e daí quando eu abri de novo caiu a energia de casa até por isso que eu tô com outra roupa mas é da mesma coisa então acho que dá pra perceber outra coisa mas caiu a energia passou um bom tempo tem cobra aqui perto olha a cobra mas então gente ó pegamos o ferro aqui temos três bolitas de ferro agora vem na crafting table e pronto temos o nosso caldeirão o caldeirão ele decide uma fonte de calor ele produz waste que eu acho que é gasto com produtos eu não entendi bem essa parte ele coleta água da chuva mas a gente vai colocar e ele mantém as coisas que tinha no inventário dele quando quebrado e ele é a prova de fogo tá se ele precisar de calor na teoria de acordo com os meus estudos eu tenho que colocar ele aqui e daí ele vai pegar o calor daqui e isso vai funcionar e agora eu tenho que conseguir algum tipo de urushi pra colocar ele aqui junto com água daí esquenta e daí ele vai virar esse líquido tá bom esse urushi aqui em específico eu preciso de sinus spore que se planta perto da lava e também tem esse ground urushi então eu pego um martelo uma pedra bato ele até virar pedrinha assim coloco mato seco e coloco numa story basin que faz com três cabos torne é eu acho que eu vou com esse e como que o tempo eu tô sentindo a crafting table deixa o jogo de noite não entendo tá aqui ó os matos secos estão aqui bom pegamos um montão sem querer mas tá de boa então mato seco confere pegar umas dez pedras eu acho que dá também que isso aqui slime de item slime de item cadê minha espada vem slime de item biscoito não vou dizer que tá na lista dos melhores que eu poderia pegar mas também não é tão ruim assim beleza foi pegamos aqui umas pedras tá bom enquanto eu tô esquentando as três pedras pra fazer o stone bassin a gente vem aqui ó ah tá eu ia pegar o martelo mas ele já tá na nossa mão pega aqui ó faz pedra quatro pedras eu acho que tá mais do que bom já e vamos devolver o nosso martelo pra cá não você não tá gente seguinte nossas pedras ficou pronta vamos aproveitar o resto de calor que tem aqui ó e vamos tentar esquentar umas garrafinhas da água acabou a água depois nós temos que encher o barril então mas vai dar pra esquentar essas duas aqui então tá ótimo já será que vai dar? aí ó deu beleza é sempre que isso? meu Deus gente eu não queria fazer essa parede nada é sempre bom tentar manter a água por perto da gente porque sempre tá muito trabalho conseguir quando você mais precisa enfim fazer aqui o nosso stone bassin mato seco e pedra deu oito ground uruchichises tá bom por enquanto vamos guardar as coisas que nós não tá usando aqui no baú enquanto isso também que eu acho que nós tá começando a lotar nosso inventário e à toa ainda por cima enfim ó agora o que eu tenho que fazer é pegar meus barri que tá onde? que são meus barri e ele tem que encher o caldeirão de água então antes de encher ele de água vamos fazer o seguinte vamos encher o barril também acho que é uma ideia boa né ó que legal você segura shift no baú mostra o que tem dentro pronto lotamos aqui o barril mal vejo a hora de arrumar nossa área primitiva aqui acho que vai ficar muito legal pronto conseguimos lotar aqui gastou um pouquinho de água acho que eu ia encher de novo o barril mas acho que nem precisa agora é o seguinte eu acredito que o negócio que eu tenho que fazer é botar carvão aqui acender e agora eu venho aqui ó e jogo nossos ground urushi galera agora que a água tá indo ô meu Deus só paga um pouco de querer nós precisa de uma varinha pra poder mexer a água e saber como que tem no processo dela eu tava dando uma pesquisada e tem como fazer ela tanto de osso que eu não vou fazer quanto de ironwood e a gente tem graveto de ironwood então deixa eu só achar aqui aqui ó e tem dois certinho boa aí se eu clicar aqui ó eu consigo ver a gente tem quatro mil de água tem oito urushi e o caldeirão ele tá ele tá frio né acho que é frio pronto eu botei mais carvão e acendi vamos ver se vai mas eu acho que o negócio agora é esperar um tempinho então bom como eu acabei de dormir tarde dia vamos ficar parado aqui só olhando e ver o que acontece bom tá escrito que tá quente aqui eu acho que tá tudo certo a água tá de outra cor já eu vou tacar uns seis gra... eu vou tacar uns oito gravetos então é aí vamos ver no que dá vamos esperar um pouco né tem carvão aqui ainda? tem tá de boa ó ele tem oito ground urushi e tem oito gravetos eu acho que tem que ficar clicando aqui até ele parar de ter graveto será que dá pra pôr esse negócio ali? não sei se funciona mas vamos tentar né tá falando que demora em média oito minutos né então acho que eu vou tacar e vou esperar né gente não sei acho que eu vou fazer isso então é o seguinte ó a gente deixou uma simileps pra vocês verem aqui como funciona então eu acho que o bagulho é mesmo eu deixar aqui então eu vou comer um pedaço de bolo gente já volto então você quer ver o bolo que vem mais da minha vida não que eu achei que ele quer ver mas se você quiser ver o meu instagram tá aqui na tela daí é só você seguir beleza? pronto passou um tempo legal então tomara que não tenha acabado o nosso carvão não acabou e aqui já foi? vamos ver por que não tá indo? gente eu não sei por que não tá indo bom eu tentei colocar só um urushi e menos água vamos ver se vai agora vamos ver com o tempo né gente passou um tempo do caramba se você não tava deitado na cadeira vendo o vídeo aqui e ó ó ó ó ó ficou roxo ficou roxo agora a gente joga graveto o problema é quantos eu posso jogar será? ó um graveto usa cinco de urushi a gente tem mil de urushi eu vou tacar tudo tô nem vendo vai tudo e agora é só esperar ele começar a borbulhar né bom vamos dormir rapidão será que já foi? não tá indo ainda eu esqueci de ver se o graveto demorava deixa eu ver aqui ah demora um minuto só ele vai ser rápido vamos até ficar filmando aqui ah já foi nem precisa ó agora a gente vem aqui ó shift click ah só foi um na real né eu tenho que deixar mais tempo pra ir todos mas agora tá indo então na teoria se eu clicar aqui e apertar aqui ué não foi? aqui assim pera eu coloco esse aqui esse aqui esse aqui pego o martelo e tem funcionou temos uma picareta olha meu plano ó ó ó olha a genialidade cadê? vamos abrir aqui memória do terceiro temos missão vamos pra casa antiga galera vocês vão ver que vai ser da hora gente vê o mapa aqui ih que legal ó os nativos gostei mas então gente seguinte ó tamo 170 blocos de casa tamo chegando já na minha casa antiga né e daí chegando nela a gente vai passar pra lá aquela antiga base dos nativos e depois pra lá tem uma coisinha bem legal ó a nossa picareta que da hora tá agora a gente tem que pular esse daqui foi gente a nossa picareta de ferro é boa né ó um diamante ali isso é uma coisa que eu sei que muitos de vocês não imaginavam ver no primocraft né ó pegamos um diamante enfim se a gente tiver a sorte de achar mais um eu gostaria o que que é aquilo ali? o que que é aquilo? tem uma hora ali atrás sabe eu acho que eu não tô pronta ainda pra enfrentar isso na metrana madura o bicho tá voando não tem flecha vamos embora saudade de quando o nosso maior problema era um era um um boi selvagem e bom galera agora é uma parte bem legal eu posso vir aqui pegar meu martelo e desmontar a picareta com isso eu só recuprei o cabo dela mas pra nossa sorte a gente fez um pouquinho a mais de graveto então pegar mais um graveto aqui e o último a gente pega ele dentro daqui a pouco agora o que eu vou fazer é roubar um pouco de carvão colocar aqui e acender nós vai queimar o cabo da nossa picareta de novo agora a gente deixa a sua picareta esquentando aqui eu não sei com quanto de temperatura que esquenta o cabo da picareta então vamos deixar aumentando aqui vamos indo bom já tá com quase quinhentos e não foi né eu acho que deve ser com mil também ó estamos agora com mil é foi com mil agora nós pegamos aqui a nossa picareta ó que legal agora gente ó não na real deixa a nossa picareta aqui queimando ó nós vai pegar o nosso diamante vai botar ele aqui vai pegar a nossa marretinha aqui e ó vai fazer ó pronto deu dois ah não gente eu peguei o diamante e quebrei ele podia dar até quatro mas deu dois mas melhor do que nada né agora nós pegamos a nossa picareta coloca ela aqui no meio ó e bem aqui em cima nos bota um diamante pega o martelo de novo e pronto agora a gente reforçou o cabo da picareta significa que ela vai demorar bem mais pra quebrar então nós pegamos o martelo de novo aqui galera foi eu coloquei a picareta um pouquinho mais aqui num bagulho de esquentar tentei de novo e funcionou então tô feliz e agora a outra coisa que eu gostaria de fazer é nada mais nada menos do que uma espada eu tô pensando em fazer essa espadona aqui o problema é que pra fazer ela eu vou precisar de mais ferro e eu tô sem ferro eu acho é bom ainda bem que eles é uma picareta tunada dá pra gente minerar então ó tocha na mão picareta tunada e bora vamos tentar minerar o mais rápido possível pra gente pegar ferro e ir embora da mina pra gente não correr risco de ficar cego né não barata opa 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 aqui tem ferro uou quanto ferro espera aí essa picareta tem fortuna não não tem gente seguinte tava revendo aqui o arquivo que eu gravei agora há pouco na mina e aparentemente essa picareta quando eu minero ela tem uma chance de dar fortuna foi bem estranho porque eu não sabia disso mas foi bem legal tipo minerei do nada veio um montão de minério enfim pelo que eu olhei cada ouro vai dar uma pepita e não tem jeito de transformar em barra nem com esses mod aqui então isso é bem triste mas pelo menos a gente tem bastante enfim vamos atrás de fazer a nossa espada agora eu não sei se com um pó de ferro vai dar né mas vamos tentar já que tá chegando tá quase chegando a temperatura mais uma e foi agora só esperar daquele time left não demora tanto mas tá ficando pro no bagulho né ó já tá laranja o vaso tem um esqueleto embaixo da gente se vocês estão ouvindo ou não mas tem um esqueletinho aqui embaixo será que ele vai deixar o gostei no vídeo ó galera enquanto tá acabando aqui de esquentar o ferro queria aproveitar e falar que você tá vendo o vídeo até aqui é que você tá gostando muito provavelmente então ó dá uma chance pro Mano Lajota deixa o gostei vamos aí com a hashtag Lajota 500k tamo chegando falta bastante mas tamo chegando tamo quase na metade do caminho então bora lá galera vai continuar aí muito deixa o gostei se inscreve no canal manda pra um amigo aí quem sabe vai que ele curte também né enfim nosso ferro aqui tá pronto vamos pegar ele vamos botar ele aqui pra esfriar né eu não sei se um único ferro já vai dar a quantidade que a gente precisa na real um dá nove né com nove eu não sei se faz com quantas quatro oito nove não precisa de mais uma tá então vou ter que fazer mais uma bolinha de ferro galera deixa até colocar ele aqui já enquanto isso enquanto a gente tá olhando aqui no cantinho um ferro esfriar a gente tá preparando o outro e é bem legal essa marrita é muito estranha na real não faz nenhum sentido ela ainda assim mas é legal sem pressa amigo sem pressa volta o som volta replay replay editor esse plum foi o seguinte esse barulho que eu fiz agora foi como o esqueleto tava embaixo de mim mas o bloco de diesel não conta pros mobs como o bloco inteiro tava toda hora tomando fogo quebrou o capacete do esqueleto aquele capacete de couro e ele começou a tomar dano de fogo aqui embaixo qual a chance não sei mas aconteceu aí foi bolinha de ferro bota outro ferro aqui rapidão vem pra cá vem pra cá tá com temperatura ah tá 1900 ainda vai ser rápido dá pra passar 2000 de temperatura será? dá mostra aí olha como vai mais rápido quando a temperatura tá alta vamos acelerar mais então vai deixa pra 2500 é difícil se manter temperatura alta aliás eu apaguei o caldeirão aqui ele ainda tá quente tá? que legal aí galera foi vamos pegar aqui botar aqui nosso lugar de sempre e agora a gente espera ele virar ferro e daí o bagulho tá bom mas vamos mimir né tá ficando de noite beleza foi agora nós bota a bolinha de ferro ué ah verdade nossa tava quase esquecendo bota ela aqui bota outra aqui eu tenho carvão aqui pronto peguei uns carvões aqui coloca eles aqui e tocha agora bota 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 até 1000 graus ai a gente vai conseguir mover ele pra cá deixa eu aproveitar então e pegar meu martelo que eu vou precisar dele eu queria também poder usar diamante esse bagulho de diamante que não é nossa espada mas eu não sei bom vamos tentar não é nossa espada quando ela ficar pronta né porque não oxe já tá 1100 graus ainda não derreteu aí foi pega a primeira vamos colocá-la ali ó bem ali pega a segunda e vamos colocá-la bem aqui daí tem espaço pras duas vou deixar esse aqui aceso que eu vou usar daqui a pouco Tá, então eu vou precisar de mais um desse, né Pera, calma, calma, calma Gente, olha meu plano, olha meu plano pra funcionar Eu joguei fora um pontinho Funcionou Tá, espada é como, deixa eu ver aqui 3, 2, 2, 4, 2 3, 2, 2 4, 2 Esse daqui joga fora Esse daqui joga fora E esse daqui joga fora Caraca, mano, olha que da hora A nossa espada, não parece a dos abusa do Naruto, né Quem já assistiu aí Tá, e agora eu esquento a minha espada Bom, se não der pra esquentar, eu acho que só não dá pra colocar diamante nela mesmo Mas olha que da hora Me respeitem Estamos aqui em mais um dia de Primalcraft Aliás, oi gente, tudo bom? Como vocês estão? Nossa vida no Primalcraft tá começando A ficar um pouquinho mais Interessante Agora a gente já consegue fazer ferro, ainda temos nossos animais Nossa casa, temos até um cavalo Era pra ter, né, cadê? Oi, moletom, bom? Então agora a gente consegue fazer algumas coisas diferentes Que eu tava afim Tipo, eu posso fazer um lar pros nossos pets E por isso que a gente vai fazer hoje Também eu posso enfrentar novos bosses Posso testar novos itens E posso tentar fazer água purificada infinita É, vocês pediram e eu vou tentar Vai dar certo a você Enfim, no último episódio Como vocês viram aí na reprise que a editora sempre coloca Fizemos uma picareta finalmente Que por sinal Ah, tá aqui Uma picareta tunada por sinal Ó, só Da hora E fizemos um espadão também Que a gente ainda nem testou ele Nós temos que chegar e testar, né? E olha que legal Ele tem um bagulho de Hole Que eu acho que é abençoado De matar aranhas De fogo De tif De roubo de vida E afiação Né? Enfim Então antes de a gente começar Fazendo o substantivo do vídeo Tem algumas coisas que a gente vai fazer A primeira Eu quero testar aquela árvore de frutinha Sei lá porque eu senti vontade O que ela deu? Ah, dá limão Legal E ó, tem uma árvore de el aqui Desde o começo de jogo A gente tá procurando essa árvore Até agora a gente tinha achado, né? Ah, mas agora eu não preciso Então vou deixar aqui Tá, a outra coisa que a gente quer fazer É a seguinte Vocês estavam pedindo muito Pra eu tentar fazer Água purificada infinita Então pra isso Eu vou precisar de balde da água Pra fazer um balde Eu vou precisar de Obviamente Três ferros Então vamos pegar nossos ferros aqui E vamos começar Beleza, primeiro ferro aqui já foi Pegar ele aqui, ó Botar na forja Que por isso tá sem carvão Vamos pegar alguns carvões daqui Se é que tem Tá, vou ter que pegar carvão lá em casa Calma aí Pega uns carvões aqui Pega a tocha e acende E deixa soprando aqui O problema é que Daí não vai ter quem vai fazer outro O pó de ferro pra mim, né? Aí ó, gente Nosso ferro tá chegando a temperatura Ó, já chegou, já chegou Agora é só esperar aquele tempinho Que demora Aí, tá indo Agora eu posso continuar aqui nessa máquina Enquanto isso E agora Essa é a nossa vida aqui Nossa, vida primitiva Fazer os balde devagarinho Mas vai, né? Mas mentira Eu não quero ficar preso Nessas máquinas aqui Pra sempre nem ferrando Eu quero Quero fazer outras coisas Quero explorar Quero construir Quero matar os monstros Quero tudo Eu sou um primitivo Que diferente da vida real Eu não sou folgado Na vida real eu sou preguiçoso Aí ó, ficou pronto Vamos colocar ele aqui Enquanto ele esfria Já vamos fazendo mais um ferro aqui, ó Já vamos fazer daqui Porque a gente consegue ver o ferrinho Ali lá em cima da nossa mão E na real vai ser até aqui de boa Porque ó, já tem um pó de ferro Na minha mão Vamos fazer três bloquitos de ferro E com os três bloquinhos de ferro A gente já vai fazer o nosso balde, né? Porque é três Então eu acho que vai dar Mas eu vou deixar um aqui Só porque é bonito O senhor pote Fique pronto Mano, levando em conta Que o pote tá com o ferro derretido Super quente Não era pra eu me queimar Quando eu tivesse aqui em cima? E tipo, o jogo tá no normal, tá ligado? Monetão Oh, oh Nossa, virou a cara pra mim Gente, num dos últimos vídeos A gente fez essa carroça aqui, né? E muitos de vocês comentaram Que eu fiz essa carroça top Porque eu não sei ela Só andei com ela E pra ser sincero É o que aconteceu mesmo, gente É que na carroça É pra gente conseguir acessar o baú E a cama A cama eu consegui Mas ó O baú Eu não consegui acessar o baú da carroça Eu não sei o porquê Mas agora eu consegui Olha que interessante E daí muitos de vocês Ficaram bolados no vídeo Porque eu acabei não usando O baú da carroça Mas é que eu não tava conseguindo, gente Daí agora Por algum motivo eu tô conseguindo Acho que tava bugado Mas no dia Eu juro pra vocês Que eu reiniciei o modpack Eu tentei Mas só pra não ser em vão Aquele vídeo Eu vou tentar usar a carroça Em algum momento ainda Tá bom, gente? Pode ter certeza Que eu vou tentar usar ela Mas foi por isso Que eu usei o baú dela no dia, gente Eu não tava conseguindo mesmo Será que tá pronto já, gente? Ah, já tá pronto Tá, derrete aí Deixa eu pôr mais carvão, né? E esquentar mais Aí, e agora A gente dorme Não é não, Jubinha Não é não, Bantufa Hoje vai ter uma casa Hoje, gente Vai ter uma casa Olha que legal Ficar a nossa Ford aqui, ó Cheia de carvão queimando E por sinal Aqueles Uruxique lá Uruxique que a gente deixou aqui Ó, eles ainda estão aqui, ó Não estraga não Então tem que pensar em algum dia Vamos ter pelo menos ainda, né? E aqui já foi? Ainda não Gente, quando tá esquentando aqui O nosso ferro Também queria aproveitar E tipo, agradecer de verdade mesmo A todo mundo que tá Mandando alguma doação Ou virando membro Durante as estreias Querendo ou não Esses vídeos são bem caros de produzir Tipo, desde a thumbnail Edição e tudo mais E é mais do que merecido Porque os editor Mandam um trabalho muito bom Sem falar também Meu Deus, né? Então, galera Todo mundo que tá mandando As coisinhas aí Eu tô ajudando pra caramba De verdade Então, ó Brigadão aí E, ó, gente Bugou? Bugou? Outra vez aconteceu isso aqui também Daí quando acontece aqui Eu tenho que reiniciar o modpack Olha que trabalho, ó Às vezes buga mesmo Normal Vamos mandar o F aí Aí, ó, galera Pronto Agora estamos esquentando aqui Mais um Tem que esquentar mesmo Torra o bichinho E daí a gente pode fazer O nosso balde Beleza Esquentou as bolitas de ferro Também demos uma dormida E vamos fazer o balde agora Ué Não é assim? Ok Aparentemente eu pensei errado Como que faz o balde Pra fazer o balde Eu só preciso de um ferro Na real Então, ó Se eu quiser mesmo fazer um Eu boto ele aqui Junto com alguns carvões Acendo E deixo esquentando Enquanto ele esquenta Já vem aqui de novo Pega o meu martelo Aí, ó Pega a bolita de ferro Vem pra cá Martela ela Eu vou tirar essa pra cá Essa daqui Essa daqui E essa daqui E ó Ela veio pra aqui Pera Então toda vez que eu joguei a bolinha de ferro fora Eu não perdi ela? Na real eu perdi Porque eu não peguei de volta todas, né? Mas eu tô desperdiçando ferro Eu não sabia Enfim Fizemos aqui um balde E agora na teoria A gente pode fazer aquele teste Da água purificada Que vocês sabiam o fim que eu fizesse Dá pra eu esquentar um balde da água E fazer um balde da água purificada? Será? Dá, dá Pera, 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 pera Esquenta aí também Olha, tá na perda água purificada Agora se é mesmo Daí eu coloco ela aqui Não dá pra ser infinita Felizmente não dá, gente Tentamos aqui Vocês viram, mas não rolou Porém A parte boa É que dá pra esquentar um balde de uma vez, né? Querendo ou não Esquentar um balde da água de uma vez É bem melhor Porque tem que esquentar Nossos pouquinhos frasquinhos, né? Seguinte Não vou mentir Falando que a gente resolveu Nosso problema da água Ele ainda é um problema No Midercraft primitivo Porém Pelo menos agora A gente consegue esquentar Muitos frasquinhos de uma vez Eu nem sei quanto cabe no balde Mas eu sei que é muito mais A gente consegue fazer Maior quantidade Em menos tempo E gastando menos combustível Foi três em um, né? Enfim A próxima coisa que a gente quer fazer É o seguinte Eu queria fazer Um tissel de ferro E pra isso Eu vou precisar de um graveto Um graveto E uma pepitona de ferro Agora a gente tem um tissel de ferro Isso é igual o tissel normal Que a gente já tinha Só que a gente pode usar bem mais E agora Que entra a parte legal Agora a gente vai sair por aí Escolher recursos Que no caso são blocos Que a gente achar bonito Pra fazer a nossa área dos pets Eu tava precisando de fazer Ela aqui do lado de casa Não vejo um lugar melhor Pra fazer isso Porque, ó Eu posso arrumar o chão ali Deixar a carroça reta aqui Daí colocar o cavalo Com a pantufa com o leão aqui Eu acho que vai ficar bem legal Pra ser sincero Então Vamos pegar um moletom E vamos atrás de recursos Gente, seguinte Tamo em outro dia aqui Ontem começou a chover muito Da eu vir aqui pra casa Dormir e sair do server Porque é o seguinte É... Tava comendo energia Que aí de novo Aí, quando eu entrei Tinha um slime gigante E agora tem vários Slimes pequenos Daí nós aproveitamos E até essa espada aqui, né? Mas o espadão Só tá dando um de dano Estranho, né? Olha esse slime Acabou? Ó, tem mais um aqui, ó Tá, seguinte Geralmente eu não Acho muito estranho Não reclamo das coisas Mas Uma espada desse tamanho Tá dando um de dano só É estranho Peraí, eu vou ver Como que melhora isso aqui Porque isso aqui tá errado Gente, descobri Seguinte É... Não tem que melhorar a espada É isso aqui, ó É Raw, Raw, Iron Slayer Não sei falar direito Mas é essa aqui E daí tem aqui A mesma espada Só que melhorada Ó, eu tenho que afiar A minha espada Então eu preciso de uma Iron Work... Eu tenho uma Work Blade Qualquer eu tenho E eu preciso de um Cordage Ou Plant Twine Então na teoria A gente consegue melhorar Assim nessa espada, ó Pera, a primeira espada Vai pra cá Daí eu faço um Plant Twine Coloco ele aqui E faço assim Daí vira uma Raw, 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 Iron Slayer Que o jogo não ensina A melhorar ela Porém, eu acho Que agora ela dá dano Nossa, ó Peraí, ó Tô com a danada na mão E ela vai demorando Pra subir até, ó Acho que era isso Que nós vamos procurando Vamos achar agora O inimigo Nossa, olhando devagar Fala na mão, ó Eu tenho que andar Sem pular até Bem que poderia ter Um gotei agora, né Gotei Ó, ali tem uma cobra Vamos na cobra, gente E aí cobra... Uh, deu 10 de dano Agora, foi bom É isso, agora a espada Tá boa Enfim, galera Pega aqui mais duas aguitas E vamos levar os cookies Porque não, né Cadê minha bag do teaser? Precisa da minha bag do teaser Minha teaser bag tá aqui Queria levar mais graveto também Será que eu tenho? Tô levando um pack de graveto também Daí se acabar meus teasel Eu posso literalmente Pegar pedra e fazer mais Bom, o que nós vamos fazer agora É pegar os blocos Como eu havia comentado com vocês Então, vamos lá, né Primeiro tipo de bloco Que eu quero pegar É pedra lisa Porque pedra lisa Eu acho que vai ser muito útil Nosso tipo de construção Né, não, urso? E daí pra aproveitar A gente vai pra esse lugar aqui Que a gente nunca foi E daí a gente explora um lugar novo Só que Na real Ainda não Tá ficando de noite Eu vou voltar Vou dormir E daí a gente vai Galera, aproveitando Que agora é Eu sei usar o cavalo E sei usar a carroça Eu vou ir de cavalo Eu não vou levar carroça Porque eu vou usar tudo na teaser Mas Bom, você queria comentar Mesmo que eu aprendi Será que com o cavalo Eu ando devagar com essa espadona? O cavalo não, né Porque devem usar de outro cavalo Não é minha? Enfim, que bloco é esse aqui? Bluestone Ah, parece legal Vamos levar um pouco Não dá Então, deixa ela Ó, gente Tem uns pincher ali Ah, não, pode Um pincher não Era um salsicha, parecia Ó, gente Chamou uma caverna aqui, ó Vamos parar aqui rapidão E vamos aproveitar E pegar umas pedras Na real Eu posso vir aqui Com o draw region Apertar bem aqui assim, ó Caraca Ó, agora nós pegamos bloco, hein Agora foi, hein Ó 223 mil pedras Se bem que eu ainda acho Que nem é o suficiente Não, pra ser sincero Agora que eu vou fazer É o seguinte Eu vou quebrar aqui Eu faço pra clica, né Meu Deus Eu quebrei só os tis aqui De identificado Ah, agora foi Um packzinho e um pouco de pedra Como esses itens aqui São literalmente pra construção Do habitat Dos nossos animaizinhos Eu tô usando aspa clica Mas quando for pra evolução Do jogo Eu não vou usar nada do tipo, gente Olha, uma zebra É um tipo de Tá falando que é cavalo Mas é uma zebra Que legal Ó, aqui tem uma montanha de neve Vamos aqui ver se é alguma coisa legal Ó, carvão e diamante Bora, bora Ó, mais um diamante Pegamos um pack de carbão, né Nossa, a fortuna Que ela tá pequena Eu já tenho é muito boa E olha, isso que ela ativa Só as vezes Mas quando ela ativa é bom Mano, se aqui não fosse primitivo E fosse dez vezes mais difícil Sobreviver na neve Eu moraria aqui de boa Quase morri de queda Olha que legal, gente Estamos numa floresta aqui É bem diferente aqui, por sinal Ó, achei uma árvore de iel É bem difícil achar essas árvores Ó, achei uma madeira de carvalho escuro Mano, eu achei um golfinho Dá pra montar no golfinho Dá pra montar no golfinho Golfinho Nem ferrando Muito bom, muito bom, muito bom Olha isso Eu tô num golfinho Pra ser meio sincero Eu acho que eu não tô achando Nenhum bloco muito especial Que a gente já não tenha Tipo, não tô vendo nada aqui Tipo, a gente tem que parar E pegar aqui pra fazer nossa construção Eu tô achando que já tem tudo aqui, sabe? Eu vou andar só mais um pouco Só por desencargo de consciência Mas eu tô real achando Que já terminamos a exploração É, gente Subimos aqui numa montanha Bem alta de neve E basicamente Só tem uma zebra e uns cavalo aqui Ó, tem outra vila ali Mas não tem nada naquela vila Então não vale muito a pena aí O bicho me puxou pra cima Medo Tá, vamos pra casa Beleza, tamo em casa Pensei bastante Fim bastante coisa aqui E, galera Agora, a única coisa que eu vou fazer agora É a seguinte Eu vou pegar mais madeira de carvalho bruto Eu tenho poucas Eu quero mais Então eu vou pegar aqui O meu machado Cadê meu machado? Aqui, meu filho de ratat E vamos pegar umas madeiras Aí depois que eu pegar as madeiras Vai ser o seguinte Eu já abri o meu segundo Minecraft Que é a conta câmera, né? E daí a gente pode fazer uma timeline Se dá hora construindo Eu tô com umas ideias legais E eu acho que, tipo Quando ficar pronto Vai ficar muito bom Estamos na torcida, né? Aliás, você que tá vendo o vídeo até aqui É porque muito provavelmente você tá gostando Então, primeiramente Muito obrigado De verdade Significa muito pra mim É bem legal ver que tem tantas pessoas novas Chegando no canal E que tão gostando do que eu faço Tipo, sei lá Eu não sei se eu já comentei com vocês Mas, sinceramente Eu sou uma pessoa bem sozinha Então, tipo Ter vocês na minha vida Tipo, é muito legal Então, obrigado de verdade E é até por isso que, tipo Eu ando pensando tanto No que eu vou gravar Pro Primalcraft Porque eu quero fazer uma coisa Que eu sei que vocês vão gostar Tá ligado? Enfim Nessas horas mais fofas É a hora que vocês mandam a curação No 7 da estreia, tá? Enfim Já pegamos 33 madeiras Tenho certeza que é mais do que o suficiente Então, vamos pra casa ali E eu acho que dá pra gente começar a timelapse E eu acho que dá pra vocês Gente, seguinte Passou um bom tempo aqui E, meu Deus Como construir é complicado Com o modo primitivo Porque muita coisa que eu penso em fazer Não dá pra ter os blocos e tal É bem complicado Enfim, ó Por enquanto tá mais ou menos assim Eu fiz as portinhas de cerca E eu fiz, tipo, uma cerca Como se fosse, tipo, uma jaula Mas, tipo, uma área segura, sabe? Aí eu tentei fazer um jeito aqui legal Aqui é água Só que eu percebi o seguinte Se eu pegar a água do rio e colocar aqui A água some Então, eu tenho que pegar água purificada Então, eu coloquei um balde E daí depois a gente vai lá E enche aqui de água purificada Para os nossos animais Aí, aqui é o seguinte Aqui é uma jaulinha Para eles dormirem de boas E aqui eu só fiz umas Ó, até tem parede aqui, ó Fiz uma tentativa de colocar A pedra aqui, ó Para ver se fica normal Daí depois a gente arruma a parede Meu plano agora é botar Peraí, peraí Vamos colocar aqui Só para dar problema Colocar a pantufa aqui E ver se ela escapa Se ela não conseguir escapar A gente traz o Jubinha E depois a gente pode colocar Até o moletom Tá bom Pantufa, você tá livre Agora, ela é literalmente O nosso maior problema Vamos ver se ela vai escapar Daí se a gente ver Que ela não vai escapar Que isso aqui tá funcional A gente vai e termina De arrumar o que precisa Homem, vou te dizer um bagulho Ha! Baterou errado, Bobo Vai tá forte E o que que quebrou? Quebrou minha máscara Aí, ó E eu peguei fraqueza Da flecha dele Por isso que demorou Para matar ele Eu tenho que ir atrás De uma armadura, né, gente? Essa é uma boa Enfim, vamos ver se a Pantufa Escapou nesses segunditos Mas ela não tá se mexendo Pode se mexer a Pantufa Eu vou entrar isso aí Para ver se ela se move Calma aí Mas eu vou dormir antes Mas ele tá livre, tá? Ó, tá se mexendo Tá se mexendo Vamos lá ver Beleza, por enquanto Ela não tá escapando Sabe o que eu vou fazer, galera? Eu vou sair e entrar do mapa Para atualizar ela Porque ela é meio bugada Eu vou ficar parado aqui E vamos filmar uns 5 minutinhos Só para ver se ela não escapa Acho que é uma ideia boa Ah, vamos fazer isso Bom, se a Pantufa não para de pular E ela tá viva aqui Significa que tá dando certo Então, para mim A jaula, por enquanto É um sucesso Então, vem cá O Jubin é de boa, né? O Jubin não escapa Mas a parte boa É que ele vai ter um lugar livre Para ele andar agora E isso é coisa que me deixa Mais feliz isso tudo O negócio é Agora a gente tem que arrumar água Para que tudo, né? O que acontece aqui para esse aqui? É, a água escorre Eu tenho que fazer mais, né? Agora, no caso Só que dá trabalho, né? Na real, não dá nem tanto trabalho, não O problema é Para fazer isso Eu tive que colocar Esses matos secos aqui Porque senão não ia dar para fechar E ali atrás tá gambiarra Então, enquanto isso Vamos arrumar ali atrás Pega um pedregulho aqui, ó Draw region E vem daqui, olha Até aqui E daí aqui a gente vai tirando, né? Fazer o quê? E coloca de novo Tá, vamos ali atrás Ver como que ficou nessa casa Aí, ó Nem dá para perceber Isso aqui não ficou tão bom, não Para ser sincero Mas o evento está de boa Só tem que deixar mais natural aqui, né? Aqui que não ficou tão legal Mas com o tempo eu vou vendo alguma coisa Só a gente não olhar muito para cá Ou, sei lá Plantar um mato Dá para quebrar um mato do chão? Deu? Deu aqui, ó Agora a gente vai esquentando aqui a água Até purificar todos os baldes E assim a gente vai poder encher aqui E, para ser sincero Essa água é bem mais bonita A pena que eu não vou poder ficar tomando ela, né? Mas, ó A jubinha tá em casa Tá feliz A pontufa também, ó Tá pulando Isso é bom, cara Isso é bom Tem mais coisas que eu queria fazer aqui na nossa área primitiva Porém, eu não sou muito bom com construção Para ser sincero Então eu estou pensando bastante no que fazer A gente precisa de uns 15 baldes de água purificada Para fazer tudo Meu Deus, é muito Deixa eu pôr ali água Vamos ver quantos que deu aqui Isso que a gente fez Nossa, por favor Voou de um agapoto Ah, ainda foi algumas O problema é que a água realmente não fica infinita Isso atrapalha pra caramba Bom, vou deixar assim por agora Que fica um pouquinho mais espalhado Porém, vou ter que fazer mais ainda Tinha uma coisa que eu queria fazer Que, por sinal, eu queria fazer só por estética Mas está funcionando muito bem Eu queria fazer uma rocha toda estranha Para o jubinha poder ficar em cima E antes de eu terminar de construir ela Já deu pra perceber que ele gostou, filho Já que ele não sai de cima da rocha jubinha Que isso, pantufa? Louca, louca Estou falando que tem que trancar ela Enfim, gente Vou dar uns últimos tratos aqui E acho que estamos acabando, né? Caraca, que da hora Estou feliz, mano Aliás, se você está gostando também Deixa o gostei aí do vídeo Eu queria fazer um episódio de mais likes hoje Para a gente dar uma calmada aqui no bagulho Está tudo indo muito insano Muita coisa Pau, pau, pau Uma coisa atrás da outra Então eu queria fazer um episódio mais Fazendo uma coisa legal aqui para os nossos animais E aí nos próximos episódios Já pode voltar à loucura que eles entram, né? Pronto, galera Terminamos E olha O que é isso? Deu uma flechada de sumir O bichinho caiu aqui de novo Pronto E olha que legal Foi o resultado Cara, eu gostei demais, ó Deixa eu entrar aqui Para mostrar para vocês As coisas que eu mudei E coloquei algumas gramas E alguns dentes de leão Que é uma plantinha até que é fácil de achar Coloquei água bonificada em tudo Demorou E só É só Botei uma tocha ali também Para ele ser iluminação Quando for dormir E duas aqui Só para indicar todo o local Para ser sincero Eu achei bem fofo no final Eu achei que eu não ia gostar Mas, cara Está ótimo para mim Olha que legal Bom dia, gente Tudo bom? Como vocês estão? Seguinte Eu acho que queria dar um bom dia Porque dá vontade Não, mas falando sério E aí, galera Sabe? Como vocês estão, mano? Respondendo o chat da estrela Que eu quero ver Enfim Estamos aqui Mais um dia lindo Esbelto Churumelo No nosso incrível Primalcraft E, sério Todo dia que passa É muito bom poder entrar aqui E ver as coisas evoluindo aos poucos Tipo Ó, agora a gente tem uma casa Para a pantufa e para o Gilbinha Eu também estava pensando Em trazer o moletom para cá Vocês acham uma ideia boa? Na real Eu acho que dá sim Para trazer o moletom para cá Quer ver? Enfim Enquanto ele vai pegando o moletom Deixa eu contar para vocês No vídeo de hoje Nós vamos atrás Do poder por trás Das máscaras dos nativos Na real Do chefe dos nativos Mas, calma aí Que eu já explico melhor Como que vai funcionar isso Deixa eu só pegar o moletom Agora só torcer para ele não fugir Porque eu não sei se ele consegue fugir ou não Enfim Para quem não está ligado Essa aqui é a máscara do chefe dos nativos Porém Quando eu enfrentei o nativo Ele tinha um poder A editora está colocando aí na tela Que isso? Meu Deus Que sorte que não acertou a gente aqui E vocês estão comentando Há um bom tempo Que tem como eu ter esse poder E vamos combinar que ter esse poder É ser muito bom para enfrentar outros bosses, né? Então eu estava estudando E eu aprendi A pegar o poder do chefe dos nativos E é o que nós vamos fazer hoje Enfim Essa aqui é a máscara dos nativos Ela é uma máscara inquebrável Isso significa que ela não quebra E aqui Diz que se eu tiver com ela equipada E eu tiver uma máscara do Baracoa nas mãos Ele vai spawnar seguidores para me ajudar E a máscara do Baracoa É a máscara da Fúria Então vamos testar Por que não? Porém Eu não consigo fazer isso, gente Pelo que eu estou percebendo aqui Quando eu clico com o direito Algum mod que eu tenho aqui no modpack Faz eu equipar a máscara automaticamente E eu acho que é ele Que está me dando conflito com isso Porque se na teoria Era só clicar com o direito aqui Mas não está indo, infelizmente Deu uma olhada aqui nos arquivos do mod E eu não descobri qual que é o mod Que eles ativam para fazer esse negócio não, gente Então se alguém souber Comenta aí que no dia da batada A gente pode usar Desde conseguir desativar o mod Enfim Vamos tirar essa máscara aqui Que eu fico muito feio A primeira coisa que a gente precisa Para usar o poder da máscara Do chefe dos nativos É mais uma máscara Do chefe dos nativos Porque é o seguinte Deixa eu explicar para vocês Se eu levar essa máscara aqui E achar outro chefe dos nativos Eu posso fazer uma troca com ele Que funciona mais ou menos assim Eu dou 10 blocos de ouro E ele me libera utilizar o poder da máscara dele Por 20 minutos Porém isso não é muito bom Vamos combinar, né? Aí tem a parte legal Que é eu derroto mais um chefe dos nativos Eu vou ter duas máscaras Pego uma máscara e faço um crafting Calma aí Deixa eu mostrar para vocês aqui Calma aí Ó O Receive Sunblast Que basicamente é a bênção do sol Que é o poder da máscara do chefe dos nativos Se eu fizer a troca Ele vai me dar 20 minutos com ela Porém Dá para eu craftar Que eu vou precisar de uma máscara do chefe dos nativos Uma máscara de cada um dos gotei Que é os nativos E 3 blocos de ouro Vai ser um pouco complicado Mas eu acho que sinceramente É a melhor coisa que a gente pode fazer hoje Depois de dormir, é claro Sempre spawnam os nativos por aqui Vamos dar uma volta E vamos ver se a gente aja Se não a gente pega o nosso cavalo E sai atrás de mais nativos E sair atrás de mais nativos Eu quero dizer Achar outro chefe dos nativos É, eu não estou vendo nenhum Aliás Gente Eu descobri um arco e flecha Que dá muito mais dano Do que esse arco que a gente tem Porém para fazer ele É um pouco trabalhoso E também a gente ainda tem flecha Então Deixa eu ver uma coisa aqui Para fazer flecha O jeito mais fácil É a gente conseguindo pena, né? Ou dá para conseguir com papel Olha O fato de dar para conseguir com papel É bem interessante Quando eu quero árvore de gel Eu não acho nenhuma Agora que eu não ligo mais Eu estou achando várias Eu havia plantado Umas canas de açúcar por aqui Enfim Agora que a gente descobriu Que dá para fazer flecha com papel A gente achar um pouco mais de cana E plantá-las Isso é uma ideia boa Enfim Com o tempo a gente vai atrás disso Agora Deixa eu guardar uns itens aqui E é isso Vamos pegar o moletom E bora sair explorar Eu sei que para cá A gente já foi E não tem nenhum negócio dos nativos Para lá Eu não lembro o que é Então eu quero ir para cá Aí se a gente tiver a sorte De achar algum gotei Tamo bem Achamos Fica aí, moletom Queria levar mais Alguma ferramenta de combate Mas eu não trouxe Então dá essa aqui mesmo Eu preciso Das cinco máscaras Eu não usei quais tantas Que eu tenho Então o seu mateliz Vai ser bom Volta aqui Marditinho Gotei 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 Volta aqui na tribo Gotei Ae, derrotei Dropou máscara? Bom, a gente tem que ter Uma de cada máscara Eu acho que no total São cinco Ó, temos dois tipos de máscara Aqui já Boa tarde, senhor nativo Eu gostaria de conversar Mano, essa espada é tão forte Que eu matei o chefinho deles Numa só Quer ver, ó Ih, eles viram Dropou mais alguma? Três máscaras diferentes Quais que faltam? Falta a máscara do líder deles E a Mask of Mystery Tá, a máscara não quer dropar E tá ficando de noite Eu vou pra casa Porque eu quero Tá com o molho Eu tô com três Não quero perder ele E também porque eu acho Que é o melhor a se fazer Então para de perto desse ender Mãe, vamos embora Aí amanhã Se a gente não tiver as máscara A gente tenta mais Foi uma batalha legal até Tá, tô olhando aqui Nosso estoque de máscara A gente tem uma máscara da Fúria Que é o do líder deles A gente tem uma máscara of Mystery Uma máscara of Mystery Mas isso faz a gente ter Todas as máscaras que a gente precisa Agora o problema A gente tem mais uma máscara Do Sol Vissage Que é o do chefe dos nativos A gente tem três blocos de ouro Bom, tem um minério de ouro Isso aqui dá pra fazer uma barra, né? Tá, tem uma batalha de Sahir aqui Que até agora eu não entendo o que é Eu quero testar esse bagulho Tem vários no mapa E eu nunca sei o que é Eu nunca testei Vou fazer umas tochas aqui, gente Que eu tô sem Se eu não me engano Aqui tem uma Sahira Só tem que achar Será que era aqui? Não Mas eu sei que aqui perto Será que em algum lugar tem uma Sahira, gente? Será que aqui? Mas aqui é Spider Egg Será que a Sahira tem que ser craftada? Sahira é um tipo primitivo de sei lá o que fornalha E ela é... Ela consegue esquentar minérios e itens similares Diferente da fórmula tradicional O combustível que ela precisa pra esquentar os itens São algumas partes dele mesmo E você pode adicionar itens dropando eles no topo da Sahira E tem que tampá-la com uma tal de lead Antes de começar a usar o fogo Então... Aqui ó, mude Sahira leads Bom, acabei de descobrir que tem Sahira de barro Que é de... Que a gente consegue mexer Então vamos pegar já Tá, agora tem que esquentar esses 25 tijolos Calma que tá indo, gente Calma que tá indo E daí pra eu poder esquentar o nosso ouro nessa Sahira Eu tenho que colocar um minério de ouro Um good grade qual Ou... Tá, tem que colocar algum carvão bom Então vamos usar esse carvão aqui pra isso E daí a gente precisa de algum tipo de lime Daí tem o Lime Stone Lack O Ferros Lime Slack E o Lime Dalby Clump Bom, se eu pegar um carbonate brick E martelar, funciona Agora, aonde eu arrumo essa carbonate stone Eu não sei Na real, eu acho que eu já vi alguma pedra assim Em algum lugar Eu acho que é aquela pedra ali, ó Tô falando Quantos que eu vou precisar mesmo? Vou pegar umas 15, vai Sei lá, tô com medo de fazer conta Mas olha que legal, gente Tipo, com essa pedra que a gente tinha perto de casa Que a gente nem sabia a utilidade dela A gente vai poder transformar o nosso ouro em barra Pronto Pegamos 15, tá ótimo Vem, moletom, vamos Ah, e uma coisa que eu percebi É que agora a nossa espada Ela tá com afiação 5 Só da gente ficar matando os mobs Ou da gente ter afiado aquela hora Mas acho que é fácil que matou os mobs Enfim, nossos tijolos estão indo Agora eu pego essas pedras aqui Boto esse martelo aqui em cima, né Temos um montão de Lime Stone Slack Beleza, tá dando certo Agora a gente faz uma tampa do Sahira E espere esquentar o resto aqui Pra fazer o resto da Sahira E eu vou deixar ela aqui junto com as outras máquinas Eu acho que ela combina aqui, sei lá Foi Vou fazer mais alguns tijolos aqui Combina a crafting table, né E faz a Sahira de barro A gente tira nossos carvãozinhos Que eles são caros E agora, na teoria, eu coloco a Sahira aqui, né Ah, ele veio uma tampa já Então fiz a tua tampa Tudo bem Pra cada um ouro Vai um carvão e dois negócios Nove ouros Dezoito limestone E nove carvão desse daqui Vamos fazer um primeiro Só por precaução Funcionou, funcionou Ligou, ligou, ligou Daí ele tem essa saída aqui de calor, né Acho que vai funcionar O problema é quanto tempo que eu sei que demora pra ficar pronto Ó, tá marcando aqui treze minutos E ele não tá falando nada Sobre alguma certa temperatura Vou mexer mais um pouco aqui Depois eu vou ali dormir E vou deixar o tempo passar E vamos ver se funciona Então aqui, ó Alarme para daqui treze minutos Pronto Tamo com o alarme, então Então daqui a pouco vai, hein Bom, aqui não tem nenhum indicativo Nada pra clicar dando algum sinal de vida Então eu vou só esperar, meu Já que eu vou ter que esperar treze minutos Galera, aproveita aí Deixa o gostinho do vídeo Vê se você não esqueceu de deixar o gostei Inscreve no canal Comenta lá, jota 500k E se tiver na estreia Manda lá, jota 500k também E obrigado a todo mundo Que tá chegando no canal De verdade É muito importante pra mim Vocês estão me ajudando muito Valendo de verdade Ah, isso aqui não é para Isso aqui é segredo, tá? Pra quem tá pedindo aí As lives vão voltar esse mês, tá? Acordamos com duas coisas Um é o alarme O outro é a pantufa escapou Mano, como que a pantufa escapou? Como tu escapou, filha? Eu acho que a única possibilidade dela escapar É que ela foi correndo Que ela consegue, eu acho Será que eu consigo? Se eu consigo, ela consegue Não escapar mais, pantufa Acho que assim ela não consegue mais Olha isso O bicho fica louco, né? Tua que escapa Enfim Bom, como vocês viram o alarme Já tocou, então já deu tempo, né? Vamos ver Foi, 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 foi Funcionou GG Tá bom, gente Isso é muito bom Porque significa que a gente pode sim Ter barra de ouro Sem passar perda Então é o seguinte Um, um, dois Um Tampa Acende Faz um ventinho E pronto Tá, e agora Em vez de eu ficar esperando mais três minutos Uma vez Eu vou pegar mais tijolos Eu vou fazer mais Tá, a gente pega aqui um pouquinho mais de Mud Club, né? Coloca aqui Tá, aqui a gente tem o suficiente pra fazer duas sarriras, né? Tá, aqui tem pra fazer mais uma Vai lotar a nossa fornalha, né? É, vai lotar Então vamos fazer mais três sarriras Pra esquentar mais três barras de uma vez E daí quando der a gente faz mais Senhora pantufa Não escapa mais Não escapa mais Ah, e teve gente que me mandou fanart Sobre Primal Craft Mandou eu, a pantufa Jubinha, moletom Então muito obrigado a quem tá mandando a fanart Não é muita galera que tá mandando não Mas quem tá mandando eu tô vendo E tá sendo muito especial, tá bom? Então muito obrigado Enfim, vamos deixar esquentando aqui Colocar até um pouquinho mais de carvão E daí daqui mais alguns minutinhos Eu volto pra tirar lá e colocar mais E vocês estão ligados? Tá, gente Passou um tempo aqui Já esquentou tudo? Já esquentou tudo E tá acabando os carvões aqui Vamos ver se a nossa pantufa sumiu de novo Não, ela tá ali, tá bem E vamos ver se aqui já tá pronto Shift Já tá pronto Então eu tiro a tampa Eu não tenho espaço no inventário Tem que tirar algumas coisas aqui, né, gente? Calma aí Eu vou tirar Por enquanto eu vou tirar as máscaras Vou deixar as máscaras aqui, ó Pronto Volta mais Um Um Um, dois Vai ser bem E tampa Daí acende Daí vem aqui Faz assim Pega mais três E vamos colocar Aqui Aqui E aqui Um 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 Dois 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 Tampa, tampa, tampa Quebrou uma isqueira Ah, não Eu tenho esses dois bagulhos aqui de ferro E eu tenho o flint aqui em algum lugar Tenho o flint Tá, conseguimos fazer outra isqueira Tá de boa Outra pedreneira, na real, né? E tá todo desligado Deixa eu até jogar essa tampa aqui Para que ela é inútil agora É, só esperar de novo Pelo menos agora Até indo quatro vezes mais rápido Três Não sou bom de matemática Enfim Depois vai faltar só mais três barras E daí a gente finalmente Vai estar chegando cada vez mais perto Dos blocos de ouro Para a gente fazer o ritual do chefe dos nativos Mas a gente ainda vai ter que achar outro nativo E essa parte vai ser meio louca Enfim Vamos voltar daqui a pouco de novo Beleza, gente Passou um tempo aqui Aproveitei, ó Lajota café aí Quem for membro Manda lá, jota café aí no chat Enfim Viva o cafezinho Terminei de pegar os ouro aqui Não terminei não Eles estão aqui Deixa eu ver se já terminou É, vou terminar agora de pegar os ouro E pronto Temos aqui exatas nove barras de ouro Vocês viram isso? A pantufa pulou pela janela Ai meu Deus E bom Temos aqui um bloco de ouro E duas barras Deixa eu ver se tem mais coisa de ouro aqui Ó, ó Voltou e pediu Mas não aconteceu nada Tá, vamos fazer um bloco de vidro aqui Para tampar aqui o negócio Porque a pantufa é um bagulho incontrolável, né? Como vocês perceberam já Pronto Fizemos mais um vidro aqui, né? Vou ter que quebrar ele com o tiso Boa E assim Nós vamos fazer uma camada de vidro Eu te pantufo Não queria ter que botar vidro aqui Depois eu vejo se tem algum vidro mais liso Sem esses negócios Mas por enquanto Senão a pantufa escapa, gente Daí se ela se perde Com uma chala, não Enfim, o que eu vou fazer agora É botar uma tocha iluminada aqui Sem ter essas duas Pegar essa Agora Eu vou pegar o nosso moletom Que é o nosso cabalito E nós vamos atrás Deixar algum outro nativo Só que eu vou esperar ficar de noite antes Pra daí depois A gente conseguir mais blocos de ouro Na real, calma Antes de eu ir atrás de nativo Eu sei que aqui embaixo Tem um montão de ouro Quer ver? Eu tenho quase certeza E vamos tentar ser rápido Que vocês sabem que eu tenho medo, né, gente? Bora, bora, bora Aqui, gold ore Gente, eu vou pegar com as paclica Porque eu tenho medo, tá bom? Meu Deus Quanto ouro Vamos embora Não, gente De verdade mesmo Eu tenho mó medo de ficar lá Ficar tudo escuro Os barulhos Senão, de verdade Eu pegava ele sem as paclicas Eu tenho medo E pra provar Que eu não vou fazer mais nada Aqui, ó, gente Vou até pegar aqui, ó Um pack E vou jogar fora, tá bom? Enfim Agora A gente só precisa esquentar tudo Então, pra não ser chato Eu vou esquentar tudo aqui rapidão E daí depois Vamos ver atrás de nativo Então Volta daqui um tempo Um bom tempo Gente, seguinte Acabou meu café Aqui passou um tempo, né? Tava falando com o menino pool Sobre irmandade 2 Chega, chega, chega Muito spoiler Muito spoiler Muito spoiler Enfim Temos aqui os blocos de ouro Temos até algumas Quanto que dá pra fazer com essa despida aqui? Um, deu quase mais Por uma bebida Não deu mais um bloco de ouro, ó Enfim, ó Se eu pegar todas as máscaras aqui agora A gente já tem quase tudo pra fazer o item Quer ver, ó Vai faltar só a máscara do Sol Visage Que é nada mais ou menos Que a máscara do chefe dos nativos Então agora, ó Tá ficando de noite de novo Que eu fui lá pegar Colocar o café na pia, né? E assim que eu dormir Já vou atrás de mais um chefe dos nativos Pra atacar Então, galera Agora vai ser guerra Beleza, gente Seguinte Tamo com tudo pronto Agora só a gente achar uma vila de nativo Se eu não me engano Tem uma ou pra cá Ou pra cá Ou pra cá É um desses dois lugares Como aqui tem duas possibilidades E aqui tem uma Eu vou pra cá Porém Eu preciso de mais flecha Vamos ver se a nossa escana cresceu A gente faz umas flecha Mata uma galinha também Pra fazer flecha E não mata natinho agora Mas se tem espadona tunada Vai ficar mais fácil daí Aqui, ó E também dá pra gente levar Aquelas lances que a gente levou da última vez Ó, a gente tem sete aqui A gente também plantou desse lado aqui Vamos ver se tem Ali, ó Aí, ó Temos onze Boa Vamos ver se a gente tem mais uma aqui Só pra dar sorte Ó, tem mais uma aqui Boa Então com isso Nós temos aqui, ó Papel Graveto E temos Flake de flint Ué, não é assim que faz flecha? Ó, tem um craft aqui com papel Ah, é flake de flint e point, galera Tem que pegar o flake de flint e bater ele de novo Boa Conseguimos doze aqui Tá, agora a gente tem tudo aqui Já dá pra craftar as flechas Mas vamos mimir antes Também tô pensando aqui, gente Eu acho que eu vou levar uma crafting table Pra craftar na hora já O poder da máscara dos nativos Vou guardar essa tesoura aqui Que a gente não vai precisar E vou levar minhas flechas também Quer dizer, vou levar minhas lanças também, né Tá, tem alguns item que eu preciso guardar Que tá ocupando muito espaço Deixa eu ver Eu posso guardar minha ratate Esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui também Ah, eu acho que sim ficou melhor Eu tenho água Putz, comida tem um pouco, né Tá, é o seguinte Eu tenho minha pá aqui Então a gente pega um formigueiro no caminho Na real Se eu não me engano Aqui no nosso mapa É, é, é A gente tem uma base de nativo Que eu encontrei numa desexploração dos vídeos É mais ou menos mil blocos daqui Vamos andar um pouco Vamos tentar pegar um formigueiro no caminho E a gente aproveita e passa lá Ver se a gente já explorou aquele nativo ou não Mas eu acho que a gente não explorou ainda Mas não, mamutinho E olha, gente Tá sendo um montão de leão aqui, né Eu acho que pelo fato De a gente ter o Jubim aqui O jogo entende Que é um lugar bom pra ter leão Da ele ficar nascendo mais Não é não, panda? Olha uma pantera, gente Que da hora Mas que eu não tô gostando, gente Que eu não tô achando nenhum formigueiro aqui Pra gente pegar os insetos Bom, vamos passando aqui do exército E vai que a gente acha depois, né Ai, eu peguei mais café Mas tá, a gente não vai tomar agora, não Enfim Enquanto eu estou andando aqui, gente Quem tá gostando do vídeo Não esquece aí de deixar o gostei Comentar aí o seu lá J500k E se quiser me segue no Instagram Tá aqui na tela Eu sei que vocês já estão vendo Minha cara aqui Mas lá é diferente Olha, gente Quanta cana de açúcar Eu não vou pegar agora Porque eu não tenho espaço no inventário Mas outra hora Seria uma boa Ó, ó, formigueiro Formigueiro Ô, meu Deus, gente Apagou tudo minhas tochas Aí, ó Conseguimos 44 insetos Bom, né Ó, aqui tem uma vila Mas eu lembro que essa vila aqui Eu nem cheguei a explorar Porque eu sei que não vale a pena Os villager não tem nada, né Mas vamos olhar aqui só o ferreiro Só por desencargo, né Ferreiro de armadura Ô, ele não é imbecil Ele não é imbecil, gente Olha esse aqui também Não é imbecil, não E você? Flecheiro Que legal Tem vila que não é de imbecil Caraca, gente Eu até salvei aqui no mapa Alguma outra hora A gente vem e olha que melhor Porque esse aqui pode ser legal Enfim Vamos continuar aqui Que nossa jornada hoje vai ser longa Gente, seguinte Estamos aqui, ó 200 blocos do nativo Já já vai ser a hora Da gente colocar o moletom em algum canto Pegar os blocos E partir pra batalha Ó Ali Vamos mais perto Que ainda acho que eu tomei o longe Tá, eu acho que eu vou deixar O moletom aqui Que parece um lugar bom Também pegamos algumas terras aqui já, né Moletom Toma os insetos aí pra você Será que o tubarão ataca ele? Só por segurança, né Melhor E aí, pombo Tá, moletom Fica de boa aí Brinca, se ele verte Eu vou derrotar o chefe dos nativos Bora, galera Tem que ser uma batalha limpa Boa e rápida A gente só tem que derrotar ele Não precisa da máscara dele Bora, 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 bora Bom, eu já tenho uma tática Eu consegui outra batalha Então vamos repetir ela Porque eu acho que é uma tática boa Querendo ou não, né Vou ter que achar uma casa Que dê pra entrar Aquela ali, aquela ali Peraí Galera, como eu tô com uma máscara de nativo O chefe dos nativos Não tá atacando a gente Ó Se eu der cinco blocos de ouro pra ele Ele vai me dar o item Mas se eu matar ele Sai por três blocos de ouro É, eu vou matar ele Mas bom saber É Baraco o nome dele Serve Baraco Vai morrer, feio E ó, tem mais um bloco de ouro ali Que eu vou roubar depois, hein Gente, vou me preparando aqui pra batalha Enquanto isso, aquele marido Fica tocando aquele tambor Pra me assustar Tá, gente Tá chegando a hora Vamos enfrentar ele Pela segunda vez Vamos torcer que a nossa estratégia interior Funcione bem E ele não conseguir acertar a gente aqui de novo O problema é que eu tô na altura dele agora E isso tá me deixando com medo Enfim Chefe do nativo Cabou, Patu Não adianta falar isso aí não Bora, galera Eu vou esperar ele falar Nemeu O Acuco Não adianta falar não Falou Nemeu O Acuco Vai morrer É, é agora a guerra Não, não, não Tá Aqui não pega Beleza Bora Bora Vocês acham que é loucura eu dar uma espadada nele? Depois que ele soltar o próximo raio eu vou Matei Consegui Meio ferrando que eu consegui Olha Caraca Essa batalha foi da hora Foi GG, galera Vamos pra casa, vai Gente, cadê o Molotom? Ah, ele tá ali, tá de boa Então agora é isso Eu e o Molotom vamos pra casa, gente Vamos pra casa Vale lembrar que essa é a nossa última vida Se a gente morrer, acaba Meu Deus do céu Pronto Então pra casa Tamo de dia E agora só resta pra gente mesmo Craftar o poder do chefe dos nativos Tá, eu tenho a máscara do chefe dos nativos Tenho as cinco máscaras aqui O que que tá faltando? Eu tenho os três blocos de galonão Não tá faltando nada Eu tenho tudo Então é só nós tentar craftar aqui Aqui ó Receive some blessing Craftamos Pega a nossa máscara do chefe dos nativos aqui Vamos colocar isso aqui só pra ficar alguma coisa Tá bom Então se eu clicar com o direito ali é pra pegar Mas antes Se gostou do vídeo, vem até aqui Gostei do vídeo Se inscreve no canal E no próximo vídeo nós vamos fazer a armadura Pra enfrentar o próximo boss do criminal craft Que vai ser da hora, hein Enfim, vamos tentar usar essa buçanga aqui Ah, beleza Quando eu clico com o direito Eu ganho aqui ó A gente ganha aqui a benção do sol Então agora É só clicar aqui com o direito Vai Caralho Foi, 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 foi Tá E se eu clicar mais ou menos ali? Ou tem uma distância? Ah, beleza Tá, isso é da hora Isso é da hora Agora aqui entra a parte legal Gente Trouxe minha namorada Oi, gente Namorada Tudo bom? Bom, bom Oi Ela vai ver o poder da hora Esse aqui é legal, né? Tá parecendo o sol É o poder do sol Ó, ó Agora faz a gente Não, não Se eu morrer acaba certo Tipo, é minha única vida Melhor não Ah, sem graça Ah, é? Então eu faço Não Não deu dano Não deu dano Isso eu não sabia Então ela me perguntou Onde que eu vou correr Que tem água aqui Eu lembrei que tinha um poço Tá Vida, seguinte Agora é o poder mais legal Que é o que eu vou usar Pra enfrentar o próximo boss aqui Do criminal craft Você quer ver? Quero Vamos achar algum bicho Pra nós atacar, né? Ó, ó, ó O assinativo Gente, ela não assiste a série Mas eu encho o saco dela Vamos ver se ela aprendeu Qual que é o barulho? Não Quero fazer Gotei! Eles vai fazer Quer ver? Tem mais lá Então, eles nascem muito aqui Enfim Vamos testar o poder máximo Na teoria Eu aperto o shift E clico com o direito Uh, isso é legal Achei perigoso Eu achei legal De novo Ah, mas ele não chegou Vamos muito longe Vamos de novo Vamos de novo Aqui, assim Ó Não, não Sai Sai Vai de novo Matei um Matei um Cadê outro? Não, ele correu Sai de perto Que da hora Vem, vem Ô, ele dropou a máscara Tá, muito legal Que da hora E aí? O que você achou? Eu achei legal Mas achei brigoso Por que tu tomou dano Naquela hora? É por causa que Um dos Gotei É o que tem a máscara verde Eu não tenho ele aqui agora Ele tá com um dardo de veneno em mim Ah, tá Eu achei que era Tipo Reação alérgica Não, graças a Deus Mas tá bem Eu fui abençoada pelo sol Ó Não Não, não 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 Please Não, não ia fazer isso não Não tenho coragem não Mas gente, seguinte Ó Temos aqui o espadão supremo Vamos fazer o arco tunado Vamos fazer a armadura Temos a máscara Com o poder do chefe dos nativos Temos barata pra comer Também se der fome Então eu acredito Que nós tá tunado Aliás, o que você acha Que isso daqui? Uma coméia Pra mim parece um Ovo de cobra Sei lá por quê Mas é uma Ah, é Parece um ovo Daquele que A gente tinha aqueles mini Só que Enferrujado Ah, sei, 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 sei Enfim, mas ó Deixa até a coisa aqui dentro Ainda bem que as máquinas Não levam dano, né? Ah, isso daqui é uma fornalhinha Parece que tá Enfim Gente, muito top, né? Esse foi o vídeo Quem gostou Deixa o gostei E vem com você no próximo É nóis Falou E Oba Fala galera Beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos A mais um episódio De Primal Craf E pra você que não tá ligado O que tá acontecendo Você é novo aqui Tá chegando agora Deixa eu te explicar Um bagulhinho Imagina o Minecraft Só que primitivo Que digamos que a gente Jogou por mais de 15 dias Da vida real E a gente só tinha Ferramentas de flint Sim Não é nem de pedra É de cascai De cascai Graças a Deus A fase passou Hoje em dia Estamos tunados Temos uma espada E uma picareta De ferro O resto ainda é de flint Tipo essa lança Mas então Pra você que não tá ligado No último episódio A gente pegou O poder da máscara dos nativos É Não vou ficar fazendo Toda hora Porque eles dá problema Mas já que tem os nativos ali Vamos mostrar pra vocês Né Ó Então os nativos Vão aqui de boassa Robiando Eu venho e faço assim Mais ou menos Ó E ó Tem esse daqui também Ó Correu Correu Aí ó Nem um pouco roubado Né Esse é o poder Da máscara Do chefe dos nativos Enfim Se você ainda não sabe muito Você tem que acompanhar A série toda Que o link tá pro list Pra ver todos os episódios De Primalcraft Tá aqui na descrição Só caso não ouviu o último episódio Tá nos cards Faz maratão na Primalcraft Tá bem da hora Você vai gostar Pode anotar Eu mesmo tô vendo os próprios vídeos Não é à toa que todos os vídeos Tá sendo na estreia E eu tô junto com vocês Na estreia assistindo Ó Pra provar que eu tô na estreia Vamos dar um oi Oi do futuro É Agora provavelmente eu vou falar Oi do passado Eu acho Não sei Enfim Manda oi pra mim também A gente da estreia E você que tá aqui ó Vendo o vídeo Não tá na estreia Ou até você que tá na estreia Não esquece Desce aqui Deixa eu gostei Vamos tentar chegar a marca De 5 mil gosteis Pra mais episódios de Primalcraft Eu sei que vocês estão curtindo Muito Primalcraft Eu também Porém é muito difícil Fazer os episódios Então se puder deixar um gostei Só pra me deixar feliz Eu saber que vocês estão gostando De verdade da série É muito importante pra mim Beleza Também aproveita aí Já se inscreve no canal Se você é novo Comenta um hashtag Lá J500K Que não se quer chegar A 500 mil inscritos É nosso sonho né gente Mas será que a gente consegue? Não sei Eu sei que enquanto eu tiver vocês Enfim acho que eu já falei Tudo que tinha pra falar Então não me vi né Tá de noite já Falei tanto que ficou de noite Bom a nossa picareta Tá começando a quebrar Mas eu acho que ainda Não precisa arrumar ela Porém eu tava vendo aqui E tem uma máquina Chamada Sharpening Paint Que é uma mesa de afiação Eu acho que talvez com ela Eu consiga afiar A nossa picareta E assim reparar ela Eu vou ver depois em óculos Estou mais nenhum mod E daí se der o aviso de vocês O que nós vamos fazer hoje É como vocês viram aí no título mesmo Hoje nós vamos fazer Uma armadura primitiva Enfim de todas as armaduras Que tem disponível Eu tava olhando muito E a armadura que eu me interessei É a do próprio mod primitivo Que é a armadura de obsidian Bom pra fazer ela Eu preciso de obsidian plate E iron pin Pra fazer o iron pin É bem legal A gente tem que pegar Uma tesoura de ferro E iron strange Tá vamos com a tesoura de ferro primeiro Pra fazer a tesoura de ferro A gente vai precisar de Um wood pin Que nós já sabemos fazer Dois graveiros Que nós também sabemos fazer E um iron plate Bom O iron plate É o seguinte Pra fazer ele na crafting table É meio chato Então vamos tentar fazer O do real world Como que faz Que é o do real world Eu tava dando uma olhada aqui Essa iron plate É meio complicado De se fazer Pra ser sincero Acho que não vale a pena Porém tem essa crude iron plate Pra fazer ela Eu preciso de Uma marreta Que nós tem E crude iron ingot Pra fazer crude iron ingot A gente vai precisar De uma sahira Colocar bog iron cluster E limestone slack E carvão Tá tudo a gente tem Menos esse bog iron cluster Então na teoria A gente tem que conseguir Aquele bog iron Tá vamos Descer na mina E ver se a gente acha Gente seguinte Todo mundo da estreia Tá liberado Mandar o lajota burro Vamos mandar Lajota burro Lajota burro Seguinte Eu falei Vou insistir Calma Tem que dar Não faz sentido Eu ter que achar Aquele minério de ferro Porque eu nunca vi Aquele minério de ferro Eu fui olhar aqui E ó Vamos de novo Iron plate Iron plate Do primal core É marreta E ferro Tira como Eu só não sabia Ou eu posso pegar o ferro E colocar aqui direto No kit for ego Então na teoria Eu pego esse ferro aqui Eu coloco ele aqui E boto ele pra esquentar Vai deixar ele esquentando aqui Vamos até acender um pouco mais Pra esquentar logo Colocar pelo menos um carvão aqui Pra ter como esquentar mesmo Ó Chegamos a mil graus Mil graus Foi Foi Tá Pega aqui Vem cá E Cadê a marreta Eu não sei Pega aqui Põe aqui Eu precisava da marreta Peguei a marreta Tá Vou pegar esse carvão daqui também Devolvemos carvão Tá Pega aqui a marreta Basta aqui E bate aqui de novo Iron plate Tá Agora é só mais uma né Colocar de volta a marreta aqui Tem Beleza Põe aqui Você vem pra cá Que vem pra cá Que vem com alguns carvão aqui Cadê a minha esquerda? Agora sim Tá indo Tá indo Aproveitando que nós estamos atacando o forro aqui no bagulho Queria aproveitar e agradecer a todo mundo que tá virando membro Mandando super chat aí durante as estreia Ajuda muito galera De verdade mesmo Então muito obrigado a todo mundo que tá virando aí É Não sei se vocês estão vendo Mas todo mundo que manda Eu agradeço no chat da estreia Tá bom Eu vou lá e mando É Sei lá Ô batata Obrigado Por isso né Obrigado a todo mundo de verdade mesmo Eu vou pensar algum dia De fazer alguma coisa legal pra todo mundo que tá ajudando o canal dessa forma E ó O ferro já tá laranja ali Significa que ele já tá começando a derreter E agora meio que é só esperar mesmo Cadê a marreta? Tem que pegar ela de volta já Eu tô aqui né Falta 100 90 80 70 60 50 Tá indo Tá indo 3, 2, 1 E foi Pega aqui E põe aqui Agora deixa ele esfriando Enquanto isso a gente vem aqui ó Mime Pera aí Não, 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 não Mime não Mime não A gente vem aqui ó Quebra aqui pra recuperar nosso carvão Agora sim a gente mime Beleza Foi Vamos pegar o pontinho de ferro Colocar ele aqui Colocar nosso carvão Acender Olha ele tá ficando próprio aí Fica vendo Ah deixa eu deixar o potinho aqui assim Que eu acho que ele fica tão bonitinho Aqui assim ó Vem lá Tô louco E agora é só esquentar aqui Até chegar a mil graus Daí a bolinha vai ficar laranja E a gente consegue fazer outra plate Tô ficando bom nesse bagulho primitivo né Ó já tamo com mil e cem graus Eu acho que agora é só questão de tempo É acertei Pega a bolinha de ferro Por aqui Clica aqui Clica aqui Foi Quebrar aqui né Pra gente não perder carvão E pronto Agora a gente vem aqui na nossa casa Deixa eu guardar essa aqui Pera aí Vou que eu venha pra cá E eu tinha outro martelo Mas eu não sei onde foi parar Pra ser sincera Eu acho que tá em casa Eu acho que eu guardei algum baú aqui Eu não vejo Enfim Agora a gente vem aqui Pega um wood pin Mais um graveta E iron clippers Agora Eu pego um iron strad Que pra fazer Eu tenho que pegar Um clean iron chunk E cortar Eu vou precisar de quanto? Pera Eu acho que eu tinha quatro Tinha dois Ah mano Por dois Sério? Bom Uma dessas duas aqui Só pra testar então Corta eles aqui duas vezes E pega quatro pregos né É Vai ter que fazer mais dois então Então eu tenho que esquentar Mais um ferro gente Então pega o ferro aqui ó Vamos lá Processo rápido De faseção de ferro Faseção não existe Eu sei Ó Como fazer seu ferro Primeiro Arrume a marreta Segundo Ligue a marreta Pega o pozinho Que a marreta vai dar Coloca no potinho Pega o seu stone stone Pega ele aqui ó E põe na fornaia Bota carvão Taca fogo Pega um pouquinho de fogo E depois sopra 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 A temperatura bem alta Então não vou precisar Ficar soprando ali Enquanto isso Oi aranha Eu não vou doméstica Aranha não Ah não vou Não vou Tô bando Até ser fofinha Que tá de dia Mas eu sei que de noite Você vai atacar tudo Então ó Vai embora Senão a espada vai cantar Vai Vai embora Onde já se viu Olha Moletão Jubinha Pantupa Tudo com medo aqui Tadinho dele Tu tá vindo Fobin Fobin Olha a minha vida Jubinha Pantufa Moletom Não importa o perigo Eu tô aqui pra vocês Pra tudo Eu protejo vocês Tá bem Jubinha Sobe na sua pedra aí Ô meu Deus Gente demorou tanto Que o ferro virou minério De novo Vou ter quebrar de novo Essa aranha mardita Tá Mas antes então Deixa eu só pegar mais carvão Que eu vi que tava acabando Aquela hora Isso que eu vim fazer aquela hora Parte boa Que agora nós ganhamos linha A gente tava sem linha Fazer um bom tempo E as vezes precisa Então pronto Peguei uns carvão aqui ó Vamos ligar de novo E agora vai hein Beleza Tá indo gente Agora eu venho aqui ó Tira esse carvão Que eu usei Bota um balde de água Aqui E pronto Precisa um pouquinho Mais de água potável Depois eu faço um pouco mais Que ainda vai faltar Mas tá de boa Agora o que eu preciso fazer Gente é o seguinte Eu preciso da minha marreta Que tá aqui Pega a marreta Marreta o ferro E cada pontinho de ferro Eu vou ter que jogar Aqui na grama Porque eles estão aqui na grama Eu consigo pegar eles Bom na teoria São nove Então tá faltando um Peguei Boa Agora a gente vem aqui Vamos colocar dois Corta 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 E pronto Agora nós temos oito pregos Que era o que a gente ia precisar Para fazer esse craft A próxima parte Que a gente precisa agora Para fazer a nossa armadura De obsidian É obsidian Porém A gente não tem pequena diamante Para quebrar E a nossa pequena Que não tem durabilidade O suficiente Então ó E também nem precisa de obsidian Normal Precisa de obsidian plate Precisa de quatro Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Deze 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 Dezoito Vamos até anotar no chat Aqui ó Dezoito Plate D OB OB Obsidian Galera Tá bom Para fazer uma plate De obsidian A gente tem que pegar Um obsidian Charge Que na real Quando pega Dá para fazer quatro Tá Vamos dar de cinco obsidian Então E para conseguir Uma obsidian A gente pode vir aqui No caldeirão A gente pode botar Um balde de lava E um balde de água Ou vice versa E daí demora Um minuto Para ficar pronto Bom A gente tem esse caldeirão Aqui com o urachi Só que a gente não vai mais precisar dele Então vamos jogar fora Tá vazio? Beleza Então o que eu faço É o seguinte Na hora Eu vou ter que colocar Carvão aqui embaixo E acender Mas por agora A gente vai precisar Ele consegue fazer Quatro por vez Acredito eu Tá, tá, tá Eu estou com um plano Relaxa, relaxa Vai ser legal Se funcionar Para a gente não ter Que descer lá embaixo Na mina E procurar Alguma ponte de lava A gente foi abençoado Com sorte E um rio de lava Do lado de casa Então a gente vai botar Aqui nosso caldeirão E botar Um Dois Três Quatro É o quinto Não vai rolar Então quatro baldes de lava Vamos carregar eles aqui E vambora E daí a água A gente pega daqui mesmo Do poço Tá, por mais que a lava Seria bem quente Eu ainda acho que a gente Devia aquecer aqui Só por precaução Enfim, a gente vai tentando Calma aí Pegamos o balde da água É, na real nem vai precisar Porque ele já está marcando Como hot, né Então ó, na teoria A gente vai dropar o balde da água Deu, funcionou Funcionou Obsidian e balde Beleza Então agora é só continuar o processo Caraca, que da hora Funcionou Ó, a gente joga Ele já vai na hora Tá, vamos pegar mais uma lava já Por causa que vai que eu tiro a lava E daí o caldeirão se desesquenta Essa palavra existe? Ele se esfria Se esfria Essa palavra é boa Uma dúvida Vocês que assistem meus vídeos Assim, tipo Não que você chegou hoje Tipo, alguém que já assiste mais vídeos Ou até você que chegou hoje Vocês percebem o quanto Eu invento palavras Tipo, por exemplo Desesquenta Ou desesfria Sei lá Eu não sei Agora não consigo pensar em nenhuma Mas eu falo muita palavra Que não existe, né E tipo, dá pra entender Mas tu sabe que tá errado Isso que é engraçado, né Pelo menos é o que eu acho Enfim Tamo indo agora Para a nossa última obsidian Ah não Nem precisou no final Fiz errado Então eu vou esquentar Essa água que sobrou Não tem porque eu ficar falando Enfim Agora como que a gente faz mesmo A gente pega a obsidian E põe ela na marreta Ih, beleza Tá Vamos pegar a marreta Aqui no meu inventário já Tá bom Então pega toda a obsidian Põe na marreta E joga na fornalha, né Deixa eu só esquentar Esse balde d'água aqui Pra não ter mais água E agora a gente taca aqui Tem bastante carvão Então vai durar Enquanto isso Vamos encher os nossos baldes d'água Pra gente poder fazer Um montão de água potável Mais tarde Foi, enche Então pega ele pra cá Hoje tá sendo um dia produtivo, né gente Pega esse outro aqui também Deixa eu ver como que tá meus neném Pantufa tá bem Moletão tá bem E jubinha Jubinha tá bem Não tem nenhuma aranha atacando ele Então tudo certo Dá pra dormir? Dá, que ótimo Eu acho que vai precisar de mais carvão ainda Na real Eu tenho mais carvão aqui Ah, tenho, tá de boa Então agora é só esperar mesmo Da gente vai conseguir fazer nossos itens Deixa eu aproveitar E ver se eu acho Aquele martelo que eu perdi Que é o lugar dele Vamos deixar a nossa iron clipper Aqui, ó Nossa tesourinha Junto com as ferramentas Acho que fica tão bonitinho tudo aqui assim Só vou pegar mais um minério de ferro Porque eu adoro quando um minério de ferro Fica ali pra tipo Indicar aquele que a gente faz ferro Assim, ó Ah, e você? Tu vem pra cá O cimentário está muito bem arrumado E como que tem aqui? Tá bom Tá terminando de esquentar Boa Estamos aqui Ó, deu até XP Deixa eu tirar os carvão, né E por falar nisso, gente Eu deveria com certeza Espalhar umas tochas aqui por baixo Porque toda hora tem bicho Perceberam? Enfim Vamos finalmente Ó, vamos aqui, né Que é a área de trabalho Graficar a nossa armadura de obsidian Botas Calça Capacete E por último Mais ou menos importante Nosso peitoral de obsidian E se eu quiser Dá pra fazer uma espada também Mas é Nossa espada é melhor Enfim Vamos se equipar E olha só Que da hora Que a gente está agora, hein Vem, boy smartito Do Primalcraft Enfim Galera Muito da hora Nossa armadura Porém Nós não vamos Utilizá-la ainda Porque no próximo episódio Nós vamos fazer O nosso arco bolado Que mata Que ó Stum Dá um dano muito alto Vocês vão gostar pra caramba E depois que a gente fizer o arco No mesmo vídeo A gente vai enfrentar O último boss Do Primalcraft Bem-vindos A Primalcraft Basicamente Estamos aqui Numa das séries Que eu tive mais orgulho Da minha vida De fazer Uma das que me trouxe Mais felicidade E que pela primeira vez Na minha vida Eu prometi uma coisa Pra mim mesmo Que ia ser uma série Completa Ela é teu começo Meio E fim Uma das coisas Que eu mais recebi Na minha vida Já no canal É o seguinte Eu começar uma série E não acabar ela E bom Muitos de vocês Vão pensar o seguinte LG Por que você tá falando isso aqui? É o final do Primalcraft? É Hoje é o último episódio De Primalcraft Bom Eu vou ser bem sincero Esclarecer algumas dúvidas Antes de começar qualquer coisa E bom É o seguinte Tem um creeper ali atrás Vocês estão vendo? É o creeper que quase me matou E não vai ser ele Que vai fazer a série acabar Calma aí De todas as coisas primitivas Que a gente já podia ter feito Basicamente A gente já fez Então daqui pra frente Se eu continuasse Eu literalmente E aí você tá deixando de ser primitivo E eu ia estar forçando a barra Então eu prefiro Fazer a série acabar De um jeito legal Do que forçar a barra E acabar ela De um jeito ruim Existe um outro Mudpack primitivo Que é o Savvy Tech Age Se vocês quiserem No futuro Eu posso fazer outra série Mas agora eu vou fazer outra coisa Eu quero jogar um Hardcore Pra depois começar outra série Mas lembrando Vocês vão saber mais O que eu queria falar mesmo aqui É que espero que vocês gostem Desse episódio E eu tô esclarecendo logo no começo Porque eu sei que não é todo mundo Que vai até o fim Então vamos começar o vídeo Direitinho agora Beleza? Fala galera Beleza? Eu sou o Luiz E sejam bem-vindos Ao último episódio De Primalcraft E bom Tamo aqui Em mais um dia lindo Junto com a pantufa Com a pantufa Aqui na nossa cabeça Tamo com o Jubinha E tamo com o Moletom Bom Hoje aqui No dia de Primalcraft Nós vamos fazer Duas coisas muito legais Vamos fazer um arco Porque a gente fez Um bilhão De máquina primitiva Pra fazer uma espadona Uma picareta Que por sinal Dá a ficar no podre E também fizemos Até uma armadura Sem falar Que a gente foi atrás Do impossível Que a gente achou Que era possível Mas no final não era A gente conseguiu O poder do chefe Dos nativos Mano A gente solta os saios De sol Então bom Eu acredito Que a gente é uma Tamo equipado Tamo primitivo Da hora Bonito E hoje a gente pode Enfrentar o boss Final do Primalcraft Que é nada mais Nada menos Que um monstro De gelo Mas antes De fazer isso Tem algumas coisas Que nós vamos fazer Vamos fazer nosso arco E vamos ver se tem mais Alguma coisa pra arrumar Aqui em casa Antes E de qualquer coisa Tô aqui com a pantufa Pra falar um bagulho Pra vocês Se em algum momento Desses 12 episódios De Primalcraft Eu te fiz feliz Você deu risada Sorriu Ficou angustiado Depois ficou feliz Que deu tudo certo Ou em algum momento Você só falou Tipo Caraca Que legal Meu muito obrigado Do fundo do coração Bom Esse é o episódio final Então se você quiser Deixa o gostei aí Pra mostrar que você gostou Da série E comenta alguma coisa divertida Comenta qual que foi O seu momento favorito Da série Que tal Eu vou comentar o meu Também nesse vídeo Eu só quero isso Comenta o que você achou Mais legal E bom Vai ter muita coisa legal No canal ainda Podem ficar tranquilos Essa série me fez Aprender uma coisa Muito importante Pra mim mesmo O YouTube funciona assim Você não tem que fazer O que você literalmente Ache que vai dar Mais realização Ou que vai dar Mais retorno Tanto em inscrito Ou em dinheiro Ou em coisa do tipo Você tem que fazer Alguma coisa Que você literalmente Acredita que é coisa Que vai te fazer mais feliz E que você se divirta fazendo E bom PrimoCraft Eu me diverti De uma forma surreal E bom Os resultados estão aí Estamos ganhando Muitos inscritos por dia Pra todo mundo Adorando as séries Eu tô recebendo elogio Então Bom Obrigado Obrigado por me ensinarem O que eu devia estar fazendo No meu trabalho Que o YouTube Há muito tempo Eu não tava percebendo E obrigado por estarem Comigo de verdade Enfim Pantufa Tu vai ficar comigo hoje Enquanto a gente faz alguma coisa O que eu tava vendo Pra fazer aqui galera Era o Longbow Do Kitu 40 Going Ele é um arco Que as flashas vão Bem mais longe E dão muito mais dano E bom Bom Aqui ó E é o Steve E é o Steve E é nada mais Nada menos Que essa split E é o log Bom Durante o PrimoCraft Todo Eu procurei E é o log E a gente não achava Mas pra nossa sorte Quando eu parei de procurar Na nossa nova casa Temos Então vamos pegar Bom Vamos na nossa Frinte Ratat Aqui né Pra gente poder Cortar a madeira E por sinal Ela tá Tendo pro brejo Estamos usando Ela na hora certa E vamos pegar Uma frutinha Daquela árvore Que eu tava querendo pegar Só que até agora Eu não peguei Vamos provar Que fruta Que é essa aqui Ah é limão Por falar em limão Tem os camalhão aqui Que é bem legal né Eles mudam de cor De acordo com o bloco Eles vão ficar mais amarelos Se eu jogar pra cá Eu acho Ou não Sei lá Enfim Temos aqui Uma árvore de Yel Vamos quebrar ela aqui Pra fazer os gravetos Olha que dropou Aqui ó Dropou Yel A real Plenty on grass or dirt Que isso Se eu cortar Vira uma semente de Yel Se eu esquentar Vira uma semente de Yel E dá pra fazer uma espada Vou comer Quando a gente tiver Com fome eu como Vamos plantar uma Perto de casa Só pra nós ver O que é Aqui ó Vamos plantar Plantar essas duas aqui Não Plantar mais uma Vou plantar três Vou plantar outra aqui Daí essa última aqui A gente come quando tiver com fome Pra ver o que acontece né Ah já estamos com fome Vamos comer Yel Poison Fraqueza Eita Calma lá né Eu não vou morrer né Morri não Tudo certo Se eu tiver com a cara estranha A gente confunde pegar Encourmenda Que chegou aqui do Correio Enfim Ó Temos nossa Yel Log né E agora Nós temos que fazer Esse Yel Steve Então como que eu faço isso Ah tá 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 Ele split Yel Log Ah isso aqui eu sei fazer ó É bem fácil Nós vem aqui na nossa área de trabalho Põe aqui ó A nossa madeira de Yel Ó Vocês vão ver como eu tô treinado Gente Vocês vão ver como eu tô treinado Vocês vão falar assim Nossa LG É possível mesmo que tenha Alguma pessoa primitiva Tão treinada assim Você não tá aí ou não Ah agora foi 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 ó Mano Ela saiu do meu lado Por um segundo Por isso que não dá pra deixar ela livre Gente Vocês estão entendendo o problema Tá Reabri o mapa Ô ô ô ô ô Ali 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 Mano Olha quanto ela já andou Gente a pantufa é um perigo Mano É um perigo Ela tava do lado da cobra Ali vocês viram Pedindo pra morrer Louca louca Agora a gente vem aqui né Corta aqui E corta aqui Temos 10 De acordo com o jogo A gente pegava Pera aí Será que é esse daqui Ah ok Eu pego a Yel Split Log E faço dois Yel Staves Pego eles Coloco um aqui Outro Ó que da hora Gente olha isso daqui Tamanhão Nosso arco vai ser gigante né Eu pego a Flintwork Blade E clico a Caraca O tamanho do bicho Olha o tamanho do nosso arco Você perdeu Tá Agora a gente pega o nosso arco né E coloca um Animal Fat Eu tenho um Animal Fat Tem que ver O que seria um Animal Fat Tá ligado Eu não sei o que é um Animal Fat Pra conseguir eles É isca de pesca Mas como consegue Eu não sei Eu achava que esse daqui era Mas não é Aqui nós tem Nós tem Nós tem Nós tem Pega um Animal Fat Bota aqui Bota nosso arco aqui E vai dar um Um Strong Long Ball E agora pega Três Silk Cordage Que é três linhas Ou três White Fleece E faz as linhas Tá bom Aqui ó Tem cinco linhas aqui Tem um White Fleece aqui Tem uma lã aqui É significa que nós Vai ter que descer naquela mina Pegar um pouco de linha Pantufa agora Você tem que ficar aqui Fica aí a pantufa Tamo junto Deixa eu botar armadura Porque agora eu sou uma pessoa Meticulosa Ih queria ser uma árvore aqui Olha que dora Uma dois por dois ainda Eu vou deixar aqui Como eu sou uma pessoa meticulosa Uma pessoa precavida Eu vou dar armadura gente É peraí É quantos mesmo? Tá a gente tem cinco linhas Eu tenho que chegar a nove Eu acho que não é tão difícil Ó aqui tem uma Beleza Cadê minha picareta? Tá tampou uma lava Era uma Tá seis Sete Oito Nove E agora a gente volta pra casa O único problema é que eu tenho muito medo Aqui tem luz Será que era aqui? Ah é aqui graças a Deus Estou com cegueira? Não Gente é difícil andar nas cavernas Eu não gosto E tipo no Minecraft normal Eu sou de boa Eu não tenho medo O problema é que aqui fica tudo escuro Dá uns efeitos no boneco Faz uns barulhos Daí não dá não Eu acho que tipo assim Nem desce aqueles barulhos Já fica um pouco mais fácil sabe E vamos arrumar nossas tochas aqui né E agora a gente tem nove white fleece Isso é bom A gente faz aqui ó Três O que cordejo Longbow Tá bom Será que ele funciona Nossas flechas que a gente já tem? Ó Ó Nossa é rápido né Tá vamos tentar usar em algum mob Ó ó Tem uns nativo ali Tem uns nativo ali Vamos testar uns nativo Tem Sai Eu não sei Tipo sete Ele dá um número bom Mas será que é um número perfeito? Vamos tentar mais uma vez aqui ó Puxar a força máxima Tem Dez Tá dando mais que dez acho Eu acho que tá dando dez certinho Eu acho que dependendo do mob Ele pode dar mais Aqui ó Eu tô acertando todos uma só Vamos atrás de outro mob pra testar? Vamos nesse tigre aqui Ele parece forte Deu quinze É eu acho que ele dá um dano legal O outro dava sete Olha lá As equipadas da quinze Quem sabe até mais Eu em real acho que varia de mob pra mob O dano Ô meu Deus Tá aqui o poder sem querer Tira essa máscara que ela não é segura não Enfim Eu acredito que a gente está mais do que devidamente equipado E a gente está pronto pra essa batalha Bom Eu tava pensando em levar uma máscara de nativo pra essa batalha Tem a máscara que dá força Tem Mas eu acho que ela não vai ser tão útil Eu tô pensando em levar a máscara of mystery Que em algum caso extremo Ela dá resistência pra gente Então eu acho que ela ia ser bem útil Enfim De mais é isso Eu acho que a gente não precisa levar mais nada Então vamos chamar meu inventário aqui pra batalha mesmo Pra batalha eu vou precisar Desse daqui aqui Desse daqui aqui Desse daqui aqui Armadura completa Acho que água seria uma boa também né Tá Agora eu acho que o meu inventário está perfeito Deixa eu explicar pra vocês Tenho minha armadura completa pra me proteger Se eu precisar Eu consigo equipar o poder do sol Só clicando com o direito aqui Ou a máscara de resistência Ótimo Se eu precisar também eu tenho água aqui Tenho uma lança que quando ataca ela vai puxar outra Tenho meu arco forte E tenho meu espadão Eu acho que tá tudo certo Eu vou levar uma pá também Pra poder cavar um buraco Pra botar um moletom Eu quero levar ele comigo Pra poder andar até lá Porque tipo Eu acho que um bioma de neve deve ser longe Já que a gente não viu nenhum até agora Só que eu também não quero Largar ele a solta e perder ele né Não é um bichinho estranho Que não é o seu nome Enfim Pantufa Vou pra batalha Falou Vou pra batalha Jubinha Tchau Gente, pra que eu vou sem celular de nele de verdade Moletom Vamos Só vou esperar passar esses 10 segundos aqui do Sun Blessing Pra não ter perigo de eu clicar no moletom E mesmo que eu subi nele Eu ia tacar um raio do céu e matar ele Ou Jubinha Ou sei lá Pronto Passou Bora gente Agora é um caminho sem volta Última batalha Primalcred Caraca Eu ainda lembro da primeira vez Que a gente conseguiu quebrar uma madeira Bom A lua já tá começando a sair da tela Significa que tá começando a ficar de dia Ó Já tá até mudando a cor pra esse lado Tá Isso é bom Bom Vamos pegar essa árvore aqui então Essa raiz aqui demora bem mais Então eu acho que eu vou deixar ela por enquanto Também lembro da vez que a gente achou um tubarão Ficou com medo Caraca, gente Olha Tem um tubarão aqui, ó Nossa Tomara que ele não tente tacar a gente aqui Nossa E ali tem umas frutas Eu queria aquelas frutas Será que dá pra andar rapidão Sem o tubarão pegar a gente? Eu vou tentar Calma Não Não, não, não O dia que a gente fez nossa primeira casa E morreu pra fazer nossa primeira casa Vila dos nativos atacou a gente do nada Eu preciso de alguma coisa pra poder comer E recuperar minha vida urgente Olha ali, ó Pegando fogo Primeiro vez que a gente teve água potável É só a gente vir aqui Com o nosso carbão vegetal E esquentar as nossas garrafas d'água E com isso a gente vai ter água potável Ó, uma já foi Agora tá esquentando a outra Opa, opa, calma Muito calor, muito calor Calma Lembro também O dia que a gente conheceu A Pantufa Conheceu Jubinha Caraca Foi muito legal Ué, pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome A gente pegou um coelho Legal Pantufa Beleza, beleza Temos um leão Ah, eu não sei que eu não me pôr nele Calma, calma Ó, nós tem a Pantufa Que é o nosso coelho, né Vai ser Jubinha ele Porque eu acho que ele vai ser um leão Que vai ter uma juba da hora Beleza Nasceu Jubinha Como que eu faço pra saber Se ele é menino ou menina Ó, ó o medalhão nele O dia que a gente desceu na caverna E quase morreu Por que tem tanta pedra aqui? Ó como vai ficando escuro do nada É como se fosse o jogo Tentando impedir a gente de ir Porque ele sabe Que a gente não tem que ir lá, sabe? Tá, eu não sei explicar Só que isso é muito estranho Não é à toa que eu tô até com cegueira 2 agora Sem falar do dia que a gente Finalmente derrotou o chefe dos nativos Aquele dia foi um dos melhores de todos Que isso? Meu Deus Que sorte que não acertou a gente aqui Por favor, não me mata Por favor, não me mata Foi Derrotamos Derrotamos Tipo, eu sei que a gente fez muita coisa Mas passou tão rápido Que eu literalmente Tô aqui gravando esse último episódio E eu já tô com saudade de Primalcraft Eu não sei pra vocês Mas pra mim foi um dos melhores momentos da minha vida Eu me diverti muito jogando aqui E eu espero que esse momento seja eterno nas nossas vidas Ah, tô me atacando, tô me atacando Era esse o meu medo Bom, tô começando a morrer de ser aqui Ainda bem que eu tenho água Deixa eu só colocar ele aqui em segurança Aí, Jubinha, bem-vindo em casa Fica aí, amigo O Jubinha já cresceu Olha o tamanho do Jubinha, gente Oh, o Jubinha tá gigante Gente, olha que estranho Tem um cavalo aqui Que eu consegui botar a cela dele Mas, tipo, ele começa a andar pra trás, sabe? Tipo, e ele não deixa eu controlar Consegui Vai ser moletom Três Ué, pegamos um coelho? Pantufa vai ser o nome A gente pegou um coelho Legal Pantufa Enfim, a vida é feita de dois tipos de momentos Momentos bons e momentos ruins E eu sei que às vezes parece que esse aqui é um momento ruim Porque a série tá acabando Mas, pra mim, é um momento bom Porque significa que a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria Da melhor forma possível E hoje eu posso dizer com muito orgulho Eu tava aqui no PrimoCraft Eu fiz ele do começo ao fim Amo tudo o que eu fiz E tenho muito orgulho E eu espero que vocês também Enfim, eu queria passar um pouco mais do que eu tava pensando aqui Nesses últimos minutos aqui de PrimoCraft Espero que vocês estejam gostando do vídeo Espero que vocês tenham gostado da série E, bom, agora A única coisa que falta É a gente ter a sorte de achar uma montanha nevada Ó, achamos uma Mas, por sinal, foi bem engraçado Porque eu falei isso E a gente já na mesma hora Mas, tá bom? Tá, achamos uma montanha de neve Tamo aqui com o moletom Seguinte, moletom Vou colocar aqui você no buraco Só pra você não correr risco Sabe, amigo? Ó, gente Coloquei aqui um pontinho no mapa Chamado moletom terceiro Aí, qualquer coisa A gente consegue vir e buscar ele Agora, como tá ficando de noite Eu vou fazer o seguinte Vou ficar aqui de boa Até ficar de dia Já que eu não trouxe uma cama Eu devia ter pegou a carroça pra isso Agora eu comprei pra pensar, né? Mas, tá de boa Vamos só esperar ficar de noite E, daí, quando ficar de dia A gente parte pra achar algum monstro da neve E fazer a nossa batalha final Então, bora esperar um pouquinho agora Beleza, gente Tá de dia Pega minha tochinha de volta, né? Já tô treinando aqui, ó Com a minha espada aqui, ó Gente, ó Mirando no cacto aqui, ó Me movendo e mirando Me movendo e mirando Moletom Não sei se você lembra Mas essa é literalmente A minha última vida Se eu morrer durante a batalha Literalmente acabou Eu perdi Mesmo que seja o último episódio Eu vou acabar perdendo Não tenho o que fazer Então, meio que eu tenho que ir pra ganhar Me desejem sorte Você que tá vendo aí na estreia Eu preciso que agora Vocês comecem a mandar As mãozinhas pra cima Que nem a editora Tá botando aí na tela Pra mandar energia positiva Então eu quero muita energia positiva aí na tela Bom, pelo que eu pesquisei do mod Em qualquer parte dessas montanhas de neve Ele pode estar Então é só a gente torcer Pra que essa que seja uma montanha Que esteja ele Ó, tem uma zebra aqui Tá, gente? E por agora Eu ainda não tô vendo ele E ó Que que eu li? Atamaplanta Parecemos um bichigante Enfim Tem muita chance dele Não ter nessa montanha aqui A gente tem que ter sorte De achar ele Mas Essa a gente vai fazer o que? Paciência A gente procura outra montanha Ou não Ele tá ali Bom, pelo jeito Ele tá dormindo Será que ele ataca a gente Só a gente ataca ele Eu vou tentar chegar perto dele Seguinte A partir desse momento Eu preciso que todo mundo Mande as energias positivas Tá gostando da série Ou gostou em algum momento Deixa o gostei no vídeo E... Bora pra batalha Qual é o barulho que ele faz? Não Não Meu Deus Eu não consigo me mexer Meu Deus Eu sobrevivi Nem ferrando Não 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 Meu Deus Gente O meu jogo tá até travando Ele não leva dano Pra nossas flechas Meu Deus Vai Tom Morre Tá Pra nossa sorte Ele ficou preso ali na água A gente tem alguma chance Eu vou tentar tirar a flecha de novo nele A flecha não funciona nele Eu acho que a gente conseguiu alguma chance de ganhar dele Eu quero dar uma espadada nele Não quero não Pode ficar de boa Fica em paz Fica em paz Toma aqui Esse aqui que é melhor Matamos Meu Deus Matamos O que é isso aqui? Ice Crystal Meu Deus Caraca Mano Eu juro Eu juro Eu juro Eu tô tremendo de verdade Cara Era literalmente a minha última vida E ele dava muito dano Qualquer coisa que ele fizesse Eu podia morrer E eu ia perder pra sempre Mano Eu não achei que ele era tão forte assim Entendeu? Morreu Então o terceiro tá pra lá Vamos lá No final deu certo Meu Deus Nem acredito Vamos pra casa inspirada E lá a gente conversa Calma lá Aí moletom Valeu pela companhia Chegamos Ó a pantufa Ó o meu item novo Ó a jubinha Ó a jubinha Da hora né Meu Deus do céu gente Meu Deus do céu Que trabalheira que foi isso mano Sério Isso aqui me deixou muito mais tenso Que o chefe dos nativos Não vou falar nisso Eu quero congelar o nativo Pra ver o que acontece O nativinho congelado Ele descongelou Vamos embora Enfim Caraca mano Nem parece que a gente conseguiu Bom E agora ó A gente tem a máscara do Baraco Que é o chefe do sol E do Frostman né Que é o nome É o Frostman Pera aí Aqui ó Frostman Que é nada mais nada menos Que o monstro de gelo mano Então ó Conseguimos Derrotamos dois monstros mais fortes Aqui do Primalcraft E a gente foi Desde o começo A gente foi de uma simples Flint Ratat Da mais básica Que não quebrava nada Até chegar ao nível Da gente ter esse arco Essa espada Essa picareta aqui Olha tudo que a gente fez Olha essa casa Olha a outra Olha tudo que a gente construiu mano Cara foi da hora demais Enfim É com muito orgulho Que eu decreto O fim de Primalcraft Mano Foi uma série incrível Muito obrigado a todos É Eu não vou falar muito Porque eu quero chorar de verdade aqui De vergonha Mas Caraca Obrigado De verdade Enfim Quero fazer mais séries no canal Tenho planos legais E eu espero que vocês sejam comigo Para me acompanhar E espero que quem acompanha aqui Tenha gostado E sorrir em algum momento Tamo junto É nóis Falou e Oba Tchau